Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais histórica do que a nossa. Bem mais, né? Bem mais. Bem mais. Quem descobriu o Brasil? Foi Pedro Alvarez Cabral. 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 Tem certeza? Assim me disseram, né? Não foi o Vespúcio? Américo Vespúcio, não. É, não foi. Eles eram brother, mas não... Vasco da Gama. Vasco da Gama é o time do Rio de Janeiro, né? Isso, muito bem. Muito bem. Muito bem, Lery. E aí, como que o pessoal participa dessa live maravilhosa? É o seguinte, já está fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário, né? Mandando um jabazão pra gente. Aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, porque isso ajuda bastante a gente. Isso. E presta atenção na live, porque o pessoal às vezes manda pergunta que a gente já respondeu. Exatamente. Aí, ah, por que você não lê a nossa pergunta? O animal, porque a gente já falou, entendeu? É isso. Então fica ligado na... Qual que é o nome do convidado? Cara, ele já falou lá no começo. Tá no nome. Tá no GC lá. Não, o pessoal pergunta. Vocês não colocam o que o convidado faz, é só ler a descrição. Só ler a descrição do vídeo. Parece eu, né, cara? É, cara. Mas vamos lá, então. E vamos falar do nosso patrocinador, né, Lery? É isso aí, bora lá. Vamos lá, então. Terráquio de casa, você que tá aí. Nosso patrocinador de hoje é a Gazeta do Povo, novamente com a gente. O recado que me pediram pra dar é que a Gazeta adora um debate. Debate de ideias civilizado, é claro, porque a Gazeta acredita que você que nos assiste vai saber, no fim, o que que é melhor. É por isso que a Gazeta hoje tem um dos maiores times de colunistas do Brasil. E vale a pena acompanhar também a opinião da própria Gazeta. Não tem assunto importante do país que não passe por uma análise minuciosa do jornal. Como que é jornal em inglês? É jornal. E aí? É newspaper. Agora você me quebrou, cara. Fui em francês. Jornalé? 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 Jornalé que? Vale a pena acompanhar também a opinião da própria Gazeta. Não tem assunto importante do país que não passe por uma análise minuciosa do jornal. De verdade, é uma leitura muito legal, eu aconselho vocês, pra você formar opinião. É que nem aqui. A gente trai, hoje mesmo, tem dois extremos aqui, né? Exatamente. O pessoal do lado do mais comunista, socialista, e tem o pessoal do... Mas a direita, diria, centro-direita, posso dizer isso ou não? Pode. Pode, conservador. Então, assim, esse programa é que nem a Gazeta. A gente faz aí pra vocês tomarem as suas devidas opiniões. Vocês tomarem as suas lições de casa, né? Exatamente. Então, é isso. O que importa é abrir espaço pro debate. Quem estiver acompanhando o programa de hoje, pode conferir a qualidade da Gazeta por uma bagatela. São só 99 centavos por mês nos primeiros dois meses pra você experimentar o acesso ilimitado. E pode cancelar quando quiser. Não tem por que ficar de fora, não é, Lênis? Exatamente. Aproveita que o QR Code tá na tela, o link tá na descrição. Exato. E manda bala. Manda bala. Tá aí, Gazeta do Povo. De vez em quando joga aí o QR Code. Fechou. Quando é programa especial, primeiramente, muito obrigado por vocês terem vindo. Eu peço que as pessoas deem suas credenciais pra suas câmeras, né? Quem quer começar? A tua câmera é essa, né, Lênis? E a sua é essa mais baixa aqui. Exato. Quem começa? Credenciais. Rafael primeiro. Vamos lá. Os mais velhos primeiro. Mais velho mesmo? Quantos anos? Eu passei dos 30 e não cheguei nos 90 ainda. Pô, então você tá que nem eu. Tá que nem eu? Entre 30 e 90? É. Eleni também tá nessa? É, eu tô ali na metade ali, né? Metade do caminho já. Não precisa chegar, tá? O Paquito nem chegou nessa faca? Não, eu tô longe ainda. Não sei nem se eu vou estar vivo pra chegar nos 30. Ele tá entre os 18 e os 90 também. É, é isso aí. Tá vendo? Então vamos lá. Vamos lá, pra essa câmera aqui, né? É. Bom, eu me formei em filosofia, depois direito, fiz história também. Faltaram algumas disciplinas que eu tenho a esperança de concluir. Mas depois eu fiz, eu fui presidente da Biblioteca Nacional. Ao mesmo tempo eu fiz mestrado em História Constitucional, de modo que historiador, eu já dei aula por 7 anos em escolas também de História, Filosofia, Sociologia, Geografia, Ética, Empreendedorismo e Algumas Coisas que eu esqueci. E também, agora eu sou secretário nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural. Como que é? Secretário Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural, Secretaria Especial de Cultura e do Ministério do Turismo. Cara, repete. Fala aí o que ele falou. Secretário Mundial, Especial, Espacial da NASA. Acho que é isso aí. O que é economia? Você falou economia? Economia criativa. O que é economia criativa? É uma área da cultura que trabalha a economia, para ela ser autossustentável. Então você trabalha uma espécie de fomento e ensina as pessoas a desenvolverem seus talentos considerando aspectos econômicos, de modo que elas possam se desenvolver. É um modo de lutar contra a pobreza e desenvolver a cultura. Então você não é a favor do que foi a... Quem falou aí foi uma política que falou que ensinar a economia nas escolas não adiantava nada, porque o cara não tem dinheiro para conversar. Vocês viram isso aí? É um contrassenso absurdo, né? Eu vi, sim. Não adianta ensinar a administrar dinheiro porque as pessoas não têm dinheiro para administrar. Caramba, velho. Mas é uma nova tendência, cara, da cultura. Até ver quem foi que deu essa declaração. Achei um absurdo, cara. Porque... É um absurdo mesmo. É uma nova tendência da cultura. Tanto que aqui no governo do estado de São Paulo é a mesma coisa. Tem economia criativa. No município tem economia criativa. No GDF, lá em Brasília, onde eu moro, tem economia criativa. Então, já é uma tendência. Porque aí você pega gastronomia, design, você pega até aspectos de arquitetura e desenvolve. Entendi. Música. Então, economia criativa é uma maneira. Você ensina, ao mesmo tempo fomenta, ajuda a sustentar e desenvolver talentos. Não, eu acho essencial ensinar a economia, ensinar como que aplica o dinheiro, sendo pouco, sendo muito, como que comprar coisa parcelada ou vou esperar ter o dinheiro. Isso é essencial para as camadas mais pobres ainda mais. E eu nunca tive isso na minha vida. Pois é. Claro. Suavei isso. Cara, eu cometi o grandissíssimo erro de pedir para o Rafael se apresentar primeiro. É, porque ele dá essa carteirada na gente. Com esse currículo opressor. Meu nome é Lucas Ferrugem, eu sou cofundador da Brasil Paralelo e ao longo da história na empresa fiz de tudo. Estudei administração de empresas, fui fazer marketing nesse PM. Para poder gerenciar. É o que me disseram. É, né? E ao longo desse tempo na Brasil Paralelo, trabalhei em tudo que era lugar, menos tecnologia. Roteirizei, dirigi documentário. Hoje lido mais com a parte de produção e content. E é isso. Fechou. E eu queria fazer um episódio especial. Tinha falado com você já há um tempo, né? Que vocês têm algumas séries lá. Que séries que vocês têm que tratam da história do Brasil? São várias, né? Cara, então hoje é Brasil Paralelo. A gente já veio aqui uma vez, contou toda uma história. Então eu vou pular tudo isso, quem quiser procura esse negócio, né? Tem um especial com eles aqui. Que eu vim com os meus sócios, Henrique Felipe, e a gente falou tudo. Mas de 2016 para cá, Brasil Paralelo cresceu muito. Então hoje nós temos uma plataforma de streaming que tem como slogan Aperte o Play Sem Medo. Porque nós fazemos uma curadoria cuidadosa no sentido de coisas boas. E aí a gente tem conteúdos que a gente compra de estúdios como Sony, Paramount, MGM, PBS, etc. Filmes e documentários. E nós temos também os nossos originais, que vão de programas a documentários, etc. É muita coisa, né? É muita coisa, são mais de 70 já. 70? Isso, são mais de 70 produtos originais que a gente já fez. E mais de 100 mídias originais, né? Então agora o que está mais em vogue e mais a ver com o tema de hoje é o Brasil Última Cruzada. É nova edição. Porque uma série que nos apresentou para o Brasil, de certa forma, foi a série Brasil Última Cruzada, que fizemos em 2017. Idealizada junto com o Rafael Nogueira, Thomas Juliano e Luiz Felipe de Orleans Bragança. Thomas, aliás, o Thomas não pôde vir, teve um problema com a filha. Teve um problema com a filha, familiar, e excepcionalmente não pôde vir. Pediu desculpa, mas ele vai estar aqui em outra ocasião, a gente vai marcar, com certeza. Isso, e aí essa série foi um sucesso. A gente já queria fazer algo grandioso. E nasceu porque a gente é filho daquele momento de despertar político do Brasil, 2014, etc. Fez o primeiro lançamento da BP, deu certo. E um desses episódios era sobre a história do Brasil. Era só uma pílulazinha, etc. e tal, que a gente lançou. E as pessoas gostaram muito. E aí começamos a conversar e daqui a pouco surgiu a pergunta-chave. Por que o Brasil não tem uma sensação de heróis nacionais? Não, nem de pertencimento. A gente não entende o que é o Brasil. Você vê os americanos, os ingleses e tal, franceses. Eles têm uma ideia da história deles, quem foi tal pessoa, por que ele é assim. E a gente não tem isso. A gente não tem isso. Então, vamos desenvolver uma série sobre a história do Brasil. Era algo um pouco audacioso. Tinha gente que dizia, cara, sério? Vocês querem falar de um assunto chato como esse, etc. e tal? Mas não é para ser chato, né? Exatamente. Nós tínhamos a ideia de que, peraí, é chato porque está sendo mal contado. É claro, eu adoro história. E aí a gente fez a série e foi um sucesso, cara. Um sucesso tremendo, milhões e milhões de visualizações. Tinha essa coisa represada, né? Isso, inclusive o último episódio da série, 1964, Brasil Entre Armas e Livros, foi até onde a gente tem acesso aos números, o documentário mais visto da história do Brasil. O quê? Exatamente. Então, isso foi um sucesso tremendo. Só que como nós estávamos no começo da empresa, tinha muito aspecto técnico, não de conteúdo, técnico mesmo. Qualidade de cor, áudio, etc. Que a gente sabia que não tinha estrutura na época. Então, a gente resolveu fazer uma edição em 2022 para comemorar o bicentenário da independência brasileira. Director's Cut. Isso, para comemorar o bicentenário da independência brasileira. E a edição pegou fôlego, porque hoje o time é muito maior lá. Então, o pessoal resolveu fazer a primeira animação ficcional da BP, fazendo um paralelo com um personagem chamado Pedro Astúrias, que não conhece a sua história e por isso se sente um mendigo e quer reencontrar a sua história, etc. Entendi, ele é o fio condutor. Ele é o fio condutor e, claro, o documentário está lá, com cor retratada, áudio retratado. A gente fez mais de 750 animações, a gente fez para o documentário. Mas vocês fazem isso internamente ou vocês... A gente fez internamente e montou uma equipe de 30 freelancers para nos ajudar com isso. Eu sei porque o trabalho com animação é um absurdo de trabalho, né? Foi um absurdo de trabalho. E aí, agora a gente lançou essa série 5 de setembro agora e está de novo sendo um sucesso. Está para os nossos assinantes. Então, a BP hoje é um streaming que tem muitos originais, lançamento todos os meses. A gente faz, em média, uns oito lançamentos por mês. Dois originais, seis, sete comprados e o pessoal está consumindo. O catálogo tem quantos conteúdos que vocês têm? O tamanho da biblioteca? Mais de mil. Mais de mil? Mais de mil. Caramba. Tem entrevista, tem programa de podcast, tem filme, tem documentário comprado, tem originais produzidos por nós, programas por nós, etc. Tem de tudo, cara. Se a gente quiser produzir alguma coisa e oferecer, também vocês compram. Aliás, o que a gente mais está atrás, eu gosto de vir nesses programas e aproveitar, que a gente tem 107 vagas abertas na Brasil Paralelo. Como assim, 107? 107 vagas de colaboradores abertos. 107, a gente quer contratar 107 pessoas. É, ó, eu sei que vocês ganham muito bem. Não, não, Paquito, fica quieto. Não, não. Todo mundo que vem aqui, ele pede emprego, fala. Não, o que eu ia falar é que eu cheguei a mandar currículo antes de eu entrar aqui. Sério? Sério, mas antes de eu entrar aqui. É, os caras viram que você não servia para nada, ou antes de você vem, inteligência limitada. O que eu vou, ó, fez parte da nossa equipe. Escalizaram o currículo dele, mas é que eu não fiz. É, ele mentiu para a gente. Então, o nosso desafio é da escala, cara. A gente tem vaga programador, designer, diretor de arte, diretor de fotógrafo. Sim, a gente mais que dobra todo ano, desde que a gente abriu. Mas falta você, não sei se vocês já foram para ficção também, série ficcional. A gente fez a primeira animação ficcional agora, que é um curta, que a gente desenvolveu essa linguagem. São 45 minutos de animação ficcional ao total, nesse lançamento do Brasil Última Cruzada. E nós estamos gravando, nesse exato momento, a nossa primeira ficção. Boa. Em vídeo ou animação? Vídeo. Pô, que bom, depois eu quero saber. Mas hoje o assunto, então, é a história do Brasil. Eu queria, eu não sei se a gente faz uma ordem cronológica, a gente estava conversando aqui antes. Mas a primeira coisa, eu queria entender como que existe, hoje em dia, essa... Como vocês sentiram que o brasileiro, hoje, entende o país dele, né? Antes de a gente voltar na história, qual é a sensação do resultado que vocês têm dos filmes, das séries que vocês fazem, sobre a sensação do que é ser brasileiro hoje em dia. É por causa da história, é por causa da família, é por causa do território, a pessoa se sente mais gaúcho, mais paulista do que o brasileiro. O que vocês acham? Como que está hoje? Olha, eu acho que tem tudo isso. Tem um pouco do território, porque o território foi difícil pra caramba, viu? De manter esse território enorme. Foi muito difícil. Eu não sei até, a gente teve uma aula aqui de geopolítica com o Reni, ele explicou um pouco, mas é incrível, né? Todo o resto foi fragmentado, a parte espanhola, e o Brasil se manteve e até cresceu, perdeu umas partes, né? Sim, sim. E, mas é um... Susplatina, por exemplo, uma parte do Paraguai. Mas o Brasil é enormemente grande, perto do padrão daquela época. E por quê? Teve sucesso de diplomacia e também sucesso em guerra. Então, assim, por exemplo, o Exército Brasileiro, que é uma instituição de Estado, se orgulha muito do território. A de nossa diplomacia se orgulha muito do território. Por quê? Por causa de Alexandre Guzmão, por causa do Barão do Rio Branco, foram grandes, assim, responsáveis por orientar os governos, ou, às vezes, por se defender em questões disputadas de território e ganhar território pro Brasil, ou manter o território brasileiro. Houve algumas derrotas? Houve. Até o próprio Joaquim Nabuco teve uma derrota lá, que era uma parte da Guiana inglesa, e ele perdeu. Então, uns pedacinhos... Perdemos o Uruguai também. O Uruguai foi em guerra, perdemos o Uruguai em guerra. Nossa, canai. Eu queria tanto o Uruguai, cara. Claro que o Uruguai... Se organiza, vai tentar. Vamos. Tenta a sorte ainda. Pegar a onda do Putin agora e... Não, vai lá no Chuí, lá e... Ô, Vilela, eu tô deixando claro que eu não estou convidando as pessoas a organizarem uma milícia pra invadir o Uruguai. Não, porque às vezes acontece, né? Tem que ser claro, tem que ser claro, né? Você faz uma brincadeira irônica... Uma brincadeira, o pessoal leva a sério. A galera pega o recorte, olha só, ele tá querendo tomar o Uruguai e tal. Eu gosto do Uruguai, já visitei Montevideo. Eu também adoro aquele lugar lá, cara. Eles fazem carne bem, olha essa vida. É o churrasco. É o churrasco porque tá lá na bacia lá do Prato. Por isso que o gaúcho tem o melhor churrasco, porque é fronteira com o Uruguai. Exato, exato. E gaúcho é uma característica compartilhada entre argentinos, os rio-grandeices e, inclusive, ontem foi o dia do gaúcho. E os uruguaios, mas os uruguaios são especiais. E você falou certo, a bacia do Prata, aquilo era muito disputado. Com certeza. Disputado em guerra, diplomacia, tomada de espaço. Então, era um território impressionante, porque era muita disputa, principalmente entre portugueses e espanhóis. Então, eram guerras ibéricas, que depois são herdadas pelos países de América Espanhola e pelo Brasil. A princípio, pelo reino do Brasil, Portugal e Algarves, e depois pelo próprio Império do Brasil. Então, aquele pedacinho era muito importante. Então, o território é importante. Muito sangue rolou para esse território existir. Muita inteligência foi movimentada e nós tivemos uma grande parte de sucesso. Nosso território é um sucesso mundial. É mesmo? Vale a pena a gente reconhecer o fato de que a gente tem um território absurdamente grande, um dos cinco maiores países do mundo. E isso, para ser mantido, é muito difícil. Os Estados Unidos também têm um território horizontal, muito grande, e imagino que deve ter sido difícil. Mas vamos falar do Brasil, então. Como que nasce o Brasil? Aquele papo de que veio só bandido para cá, que estava no caminho das Índias, como que é? Mas você viu que eu só falei de território. Eu disse, não, todas as características que você falou são importantes, mas essa conversa é para ser longa mesmo. Mas eu vou responder a tua pergunta agora. Qual era a mesma? Você quer continuar na primeira? Porque eu estava falando se o fato de a gente ter povos tão diferentes, né? Gaúcho para o baiano. Isso, acho melhor. Vamos desenvolver um pouquinho mais? Vamos, vamos. Eu acho que a gente tem uma unidade, sim. Não só a língua, mas a própria religião católica, que estava por baixo. Isso ajudou. E ainda quem não é católico, você observa que alguns valores, algumas orientações de vida, elas são decorrentes. Mas, ao mesmo tempo, as culturas, no geral. Isso que envolve gastronomia, música, tudo. Tem as diferenças específicas, mas o brasileiro se reconhece nessa diferença. Ele respeita a diferença, no geral, né? Claro. Então, eu acho que isso é muito bonito do Brasil, que conseguiu amalgamar essa diversidade. Tudo bem que eu sou secretário da Diversidade, né? Aí eu fico falando essas coisas. Mas conseguiu amalgamar, unir o diferente. E isso, na maior parte dos países do mundo, gerava muito estranhamento, muito problema. E aqui a gente consegue valorizar. Pelo menos, assim, eu falo por quem eu conheço. A maior parte das pessoas gosta... Por exemplo, a gente falou do churrasco. Churrasco dos gaúchos. Churrasco do Rio... Eu, quando visitei a Semana Farroupilha, achei fantástico. Acho que é a melhor coisa que eu já comia. Nossa, cara. Costelão, 12 horas de chão lá. No chão, que você faz um buraco. Nossa, cara. Agora, cara, o domínio da língua... Você vai pra Minas, né? Nossa, Minas. Comida de Minas, comida baiana também, temperada, vacarão. Que maravilha, as histórias. Tive no Amazonas, lá em Manaus também. Comida muito boa, os peixes de lá. Então, a gente tem... Acho que é culinária. Eu nunca tinha me ligado com a culinária também. O Brasil tem a melhor culinária do mundo, na minha opinião. Com certeza. Dos lugares que eu visitei. Você vai na Itália e fala... Ah, deixa eu comer uma pizza tradicional italiana. Um lixo perto das nossas, entendeu? Cara, eu também achei... Eu falei, não vou falar nada, né? Porque os caras falam... Ah, vocês colocam palmito e abacaxi, não sei o que, na nossa pizza maior. Agora mesmo, eu passei minha lua de mel na França, né? Pô, sonho da lua de mel na França, aquela coisa toda. E aí, culinária francesa, mais requintada, melhor de todos, etc. Cara, o que tem de buffet aqui no Brasil, que dá pau nesses restaurantes... Dá pau, entendeu? Café da manhã colonial lá. Pô, já comeram isso aí? É a refeição do dia, velho. Você vai tomar café e não come mais durante o dia, porque é muita coisa. Mas esse negócio, Vilela, de se perguntar o que é o brasileiro, sendo que ele é tão diferente, mas ao mesmo tempo, ele está debaixo das mesmas leis, pelo menos as leis federais são iguais, e as leis federais sobrepujam as outras, elas são as mais importantes. Ao mesmo tempo, eles se reconhecem, tem aspectos de unidade. Por exemplo, quando a gente fala de Copa do Mundo, em geral, as pessoas falam menosprezando. Mas eu acho isso muito interessante. O povo inteiro se une para torcer pelo time. Vamos torcer esse ano, né? Carnaval, talvez. E centenário da independência. Carnaval também é algo que foi desenvolvido. Primeiro pela monarquia, Dom João, quando veio para cá, ele gostava muito de música. Não era exatamente carnaval. Não vão pegar também esse recorde, seus danados. Ele traz aqui música, fantasia. Por exemplo, os artistas franceses, para fazer fantasias, enfeites pelas ruas, para eles passarem de carro tocando música. Isso era o antecedente do carnaval. Não era carnaval. Que eu saiba, não chamavam de carnaval ainda. Mas é uma tradição que o Rio de Janeiro já tinha. Entendeu? Porque a música era muito erudita, para a gente chamar de carnaval também. Era diferente. O Dom João trazia os melhores músicos. É uma coisa impressionante. Por isso que o Dom Pedro I era músico. Ele era um grande músico. Músico de qualidade. Então, assim, o Rio de Janeiro cultivava música, as fantasias, os cortejos lá. E, ao mesmo tempo, isso carreata em rua. Posteriormente, é Getúlio Vargas que vai, digamos assim, a partir do governo, favorecer o crescimento do carnaval também, como um aspecto da cultura nacional, samba, etc. Agora, a tua segunda pergunta, qual que era mesmo? Você estava falando quando eu falei lá do começo, a gente voltava para o começo? A próxima. Era essa, da gente voltar para o começo. E eu queria saber como que acontece o Brasil. Se aquela história que a gente aprende na escola, é um caminho para as Índias e se perdem. Vem só criminosos para cá. Como que se dá esse começo? Uma coisa que eu acho importante, que foi um processo de descoberta nosso, que é bem legal, é, pelo menos como eu aprendi na escola, e acho que todo mundo compartilha um pouco dessa experiência, né? Que você está estudando lá a história do mundo, né? E aí vira o capítulo, né? Feudalismo e tal. Aí daqui a pouco, não sei o quê. Renascimento e tal. Vai virando os capítulos como pouca conexão, né? Total. E aí quando chega no Brasil, a gente se sente muito apartado do resto do mundo. Existe só a narrativa de que nós fomos descobertos por acaso, e que os caras aqui perceberam uma árvore e algumas coisas que eles gostariam de extrair, e que depois nós fomos explorados por isso. E aí o Brasil, então, é isso aí. É uma terra que foi extraviada e virou terra de vira-lata. É um pouco mais ou menos assim que a identidade nacional tenta ser passada. Total. Mas no fundo, se a gente olhar com calma, as pessoas não se sentem exatamente assim. Tem índices muito legais de pessoas que tentam morar fora e acabam voltando, porque não se adaptam à cultura externa. Gostam muito da cultura interna, da cultura brasileira, né? O cara vai morar lá no Canadá e fala... Primeiros meses, né? É. Nossa. Meu Deus, que maravilha. Olha aqui, porque aqui o supermercado, o ketchup é um dólar, sabe as coisas assim? E aí vai passando o tempo e ele começa... É, mas pô, tu sabe que eu nunca fiquei amigo de um cara que trabalha comigo e tal. E depois acaba voltando. E a saudade do pessoal lá fora, cara. E acaba voltando. Porque a cultura brasileira, de certa forma, todos nós temos introjetado a cultura verdadeira, e não a cultura que tenta ser vendida. E a cultura verdadeira é uma cultura de amor ao país. Eu acho que esse foi o motivo de sucesso da série. Que no fundo as pessoas já gostavam da própria cultura. E gostam do Brasil. É que o termo patriota, ele foi muito... Hoje em dia é pejorativo, né? Ele se instrumentalizou um pouco, né? Exatamente. Então essa palavra não seria mais ousada, mas essa sensação de pertencimento... De pertencimento. Eu sinto muito isso quando eu fico muito longe aqui do Brasil. Cara, te dá uma saudade. E você não consegue entender. Todos os problemas que tem aqui. Você chega na marginal e fala... Cara, que legal, tô de volta. Na marginal, parada. Tem uma frase que a gente escutou esses dias que eu achei muito boa. Que é, olha... O resto do mundo é uma maravilha, mas é uma merda. O Brasil é uma merda, mas é uma maravilha. Cara, isso é exatamente. É uma merda, mas é uma maravilha. É uma merda, mas é uma maravilha. Mas é bom. É bom, mas é bom. Então quando a gente fez a série, esse aspecto de descobrimento, uma das primeiras missões foi integrar o Brasil na história do mundo. Não deixar essa sensação de apartheid, né? De colamento total. É, a gente não tem nada a ver com isso, etc e tal. E a verdade é que o Brasil... E aí tem bastante historiografia disputando, digamos assim, os detalhes de como isso aconteceu. Mas a verdade é que, pra olhar pra essa época, a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar vestir os olhos das pessoas da época. E não os nossos. Com certeza. Tentar fazer um esforço mesmo, que é abstrato, artificial, da gente pensar como é que o homem daquele tempo pensava, como é que o português daquela época pensava e tal, né? Eu acho que até antes da gente começar então a fazer essa linha temporal, eu queria entender a parte de história, como que é construída essa história, como que a gente escolhe os documentos, os personagens, quem vai contar essa história, porque a gente não tá lá, a gente tem um distanciamento daquela época e aí a gente tem algumas divergências. Claro. E aí? Existem muitos fatores aí. O primeiro, assim, a gente considera que existem mudanças históricas, novos contextos. Então a gente vê que décadas atrás, o ensino de história, que ele era muito vinculado a uns poucos, os cursos de história proliferaram a partir da década de 70 e por aí vai, eles tinham uma visão de justamente pegar a memória do país para reforçar o patriotismo. E aí veio uma tendência contrária, como se aquilo fosse tudo falsificado. Olha, é uma história longa que vem da fundação do IHGB. IHGB é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E esse instituto, criado no contexto do segundo reinado, ainda do período regencial vem a ideia, em 1837, mas é na década de 40 que ele começa a ficar forte. E aí você tem o CUNH e a HGB, uma tentativa de resolver o enigma. Lá naquela época, início do século XIX, Pedro II ainda é mininote, ainda não tinha nem virado o imperador. Então o que você tinha? Um desafio de o que é a nossa nação. Nação é justamente esse aspecto moral, cultural, espiritual que une a todos. E eles tinham muito menos gente no território, era assombrosamente grande, mas ao mesmo tempo já uma variedade de pessoas enorme. Porque mesmo para a guerra, por exemplo, vinham irlandeses, alemães. E ao mesmo tempo nós já tínhamos os nativos aqui, aqueles com os quais eles tinham paz, com os quais já tinham casado fazia tempo, que eram os descendentes dos índios, os índios nas vilas. E ao mesmo tempo os indígenas que eram desconhecidos ainda, intocados. E aqueles que eles chamavam de índios bravos, que eram aqueles com os quais eles guerreavam. Então você tinha toda uma história muito dificultosa e ao mesmo tempo os escravizados. Havia os libertos já. Não é que quando houve libertação os negros ficaram livres. Não, havia vários negros livres também. Então você tinha uma cultura de origem africana já fazendo parte. Então qual é o mistério? Como é que isso se resolve? Aí fizeram um concurso. Como contar a história do Brasil? E a HGB fez esse concurso, quem ganhou foi o alemão. Era um concurso internacional, podia se inscrever qualquer um. Foi o Marcios. Ele ganhou e a resposta dele era, a história do Brasil precisa ser contada a partir da união entre as três raças. E olha, você veja, os descendentes dos africanos não eram totalmente livres. Havia os libertos, havia aqueles que vinham para cá por imigração. E havia os escravizados, que era um número enorme. Lamentavelmente. E o que acontece com isso? É esse amálgama cultural que ele já entendia lá no século XIX que poderia nos explicar. Então, basicamente, surge daí a ideia das três raças. E a gente sabe que uma guerra foi muito importante, a de Guararapes, isso dois séculos antes deles falarem disso. Que foi a luta contra os holandeses lá no Nordeste, que eles tinham tomado uma parte da Holanda. E quando eles lutam, líderes, ao mesmo tempo portugueses, indígenas e africanos, se unem contra o invasor holandês. Isso é uma história de que o exército brasileiro gosta muito de ressaltar. É claro que na universidade já levantaram dados para mostrar que os holandeses também estavam em paz com algumas das tribos. E que os portugueses também maltratavam não sei quem. Mas a verdade é o seguinte. Havia três líderes mais importantes. Um era português. Um era nativo, descendente dos nativos brasileiros. E um era descendente de africano. Então, isso é claro, isso é inegável. E os holandeses, em sua imensa maioria, eram holandeses. Na verdade, para os padrões de hoje, eram holandeses e belgas. Mas é isso. Então, essa é a maneira de contar. E aí, quando chega aqui, você diz, será que só vieram bandidos, ladrões? A gente aprende isso, né? A nossa certidão de nascimento, eu diria, que é a carta de Perovaz de Caminho. É um documento. E lá eles dizem, eles chegam aqui e deixam duas pessoas. Quando tem um descobrimento, 1.500. Abril de 1.500. Eles vão embora e deixam duas pessoas. São dois degredados. Eles não dão o nome dos dois, dão o nome de um só. Afonso Ribeiro e o outro, ninguém sabe quem é. E aí, eles deixam aqui, provavelmente, eles cometeram algum crime, sim. E foram expulsos. Só que esses dois ficaram aqui. Depois, o Américo Vespúcio os encontra, relata, encontra com eles. Deixa os relatos. E depois vem, 30 anos depois... Mas eles são trazidos como forma de punição? Ou como, já que vocês vão ficar presos, a alternativa é vocês irem para uma viagem perigosa? As duas coisas. Não era só perigosa. Tentem se entrosar com esses índios, com as pessoas daqui. Índio é uma palavra que não é pejorativa de origem. É, porque era da Índia, né? O Colombo chega aqui com aquele sonho de chegar às Índias e passaram a chamar de índio. Então, eu não... Mas a gente não está na Índia. É. Ah, é índio agora. Agora já, né? Tipo, o cara sabia que não estava na Índia mais e continuou chamando de índio, né? O cara que falou que não era índio, ele deve ter olhado e dito... Pô, mas tu sempre complicando, hein? É, cara. Deixa, vai rolar agora. E aí, mas eram duas pessoas. Depois, 30 anos depois, vem Martim Afonso com uma expedição de quase 100 pessoas aí para estabelecer um povoamento mesmo em São Vicente. Pô, então na primeira vez ficaram só duas pessoas? Ficaram só duas pessoas. E onde, exatamente? Lá em Porto Seguro. Porto Seguro? É, em Porto Seguro. E eles são reencontrados por Américo Vespúcio pouco depois. O Américo Vespúcio foi esperto, foi marqueteiro, né? Por quê? Porque ele escreve um livro chamado Novo Mundo. E esse livro é o best-seller da época. Todo mundo leu. Por isso que virou América, continente. Não virou Colombo, não virou Cabralha. Por causa dele? É, ele escreveu um livro. Ele não só fez a navegação. Ele voltou, escreve um livro e publica. Você vê? E como que sai essa vontade de vir para cá? A gente tem essa série agora da Prime, né? Sobre as navegações. Vocês assistiram? Não assisti. Eu não vi. Com o Santoro. Eu ainda não vi. É uma lição de casa. Sobre Magalhões. Eu estivei de Magalhães, ele tentando descobrir lá. Mas como que sai essa ideia de... Os caras estavam realmente procurando as índias? Ou isso é mentira? Não, não. Estavam sim. Estavam sim. Mas existe uma motivação, no mínimo, compartilhada. É evidente que no fim do contexto da reconquista da Península Ibérica e das Cruzadas, eles estivessem com uma missa enormemente grande no final. Com o Cabral sendo cavaleiro da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo sendo herdeiro dos Templários. E ao mesmo tempo tendo dinheiro. Tendo a missão. A ideia de evangelizar era muito forte. É mesmo? Era muito forte. Mas ao mesmo tempo encontrar riquezas para a maior glória de Nosso Senhor, até dentro do aspecto religioso, isso faz sentido. Fazia sentido para eles. E o aspecto econômico puro também. Até para financiar outras. É, mas um rei quer também ser o maior enquanto líder. Mas ao mesmo tempo você tem dentro do contexto cristão também. Você vê quando eles encontram o ouro aqui. O que acontece? Você ouviu falar castelo de Mafra? É um castelo enormemente grande. Absurdo. Cheio de ouro para todo lado. Ou seja, eles às vezes construíam igrejas, castelos e com um tema ligado à religião. Então assim, a cultura de fundo era religiosa. Então as motivações têm que ser em alguma medida religiosa. Quem diz algo contra isso, eu desculpo as palavras fortes, mas ou está mentindo ou está muito enganado. Porque esqueceu quem eles eram. Aí você passa a só pensar em economia, mas você está num mundo moderno, capitalista, que você está trabalhando dia e noite para ter o dinheirinho. Então você pensa que todo mundo é assim. É uma dificuldade de imaginação e o charme do historiador é a capacidade de quase que voltar no tempo. Então tinha esse lance de uma missão mesmo de espalhar o evangelho para povos na visão deles primitivos, mas não tinha ideia de que... Não, mas aí está na carta. Na carta, não é que ele antes de sair da navegação ele pensou, vamos espalhar para povos primitivos. Se eles iam rodear a África, primeiro que tinha um problema do muçulmano na África. Então, mas já existia essa rota até onde? O que se sabia disso? Não, quando em 1500 já tinham feito a rota, porque o Vasco da Gama já tinha chegado. Então o Vasco da Gama chega primeiro às Índias. Tá bom. Aí depois o Cabral, a expedição seguinte, ele vai fazer a volta... Volta do mar era para fugir de alguns problemas marítimos que faziam... Levava vários naufrágios. Eles faziam um contorno da África fazendo uma volta grande, ampla. Que foi assim que os portugueses conseguiram. O Cabral fez uma volta grande mais. Então foi um erro mesmo? Não sei. Eu tenho para mim que não foi. Essa aí ninguém sabe. Inclusive a gente termina a série com... A primeira episódio da série é sobre descobrimento, né? São vários episódios, a primeira é sobre descobrimento. Nós terminamos com essas diferentes hipóteses. Uma hipótese é de que o desvio foi acidental. Ele queria mesmo ir para as Índias. Era uma embarcação mais forte. Eles já tinham ido às Índias. Mas era uma embarcação mais forte para ir para lá. E aí teve um desvio acidental e ele chegou aqui. E isso não anula tudo que o Rafael falou de missão. Uma vez que chega aqui, se revela uma nova missão. Exato. Mesmo que o desvio tenha sido acidental. E está documentado, né? Exatamente. Está lá escrito. Ele chega aqui, o Pedro Alvaro... O Pedro Alvaro... O Pedro Alvaro de Caminha. Ele escreve lá que, olha... Os povos daqui parecem não ter uma região, uma religião muito enraizada. De modo que é possível jogarmos as sementes cristãs. Então eles são um povo perfeito. Ele escrevendo para o rei Dom Manoel I. É um povo perfeito para evangelizar. Pô, ele escreve e está escrito lá. Aí você vai pensar, mas não tem nada econômico de estar. Ele acha, ele escreve lá que ele acredita que ouro e prata tem de monte aqui. Não sei se ele mentiu, porque ele disse que viu um monte de ouro e prata. Ah, com certeza ele deu uma... Deve ter dado uma aumentada, né? Ah, tem aí. Procurar tem tudo aqui, né? Fortalecer o briefing, né? Exatamente. E o trágico é que ele morreu na expedição. Porque eles vão até a Índia mesmo. Ah, e no retorno... Ele vem aqui para o Brasil e depois faz a volta? Vão à Índia. Caramba, não sabia. Eles deixam os dois aqui, vão às Índias e depois voltam a Portugal. Muito diminuído. Eu não lembro dos números exatos, mas acho que metade das naus chegam de volta. Morria muita gente nessa época. E o Pedro Alvaro de Caminha morre numa guerra contra a muçulmana no meio do caminho. Então pouca gente sabe desses detalhes. Então parece que as religiões... Acabou aquele mundo medieval. Porque a pessoa é assim, mudou o livro da escola. É a Idade Média. Aí comprou o próximo livro, Idade Moderna. Mas eles não pensam... É uma nova temporada da série. É uma nova temporada, mas mudou tudo. E muda tudo, né? Mas um passo que eu acho que é importante a gente dar para entender essa mentalidade que o Rafael está falando... Só uma coisa. Quem pediu uma coca aí? Quem tinha pedido? Eu aceito. Coca Zero. Quer também? Não, obrigado. Duas, por favor. Que é um passo importante da gente dar um pouquinho antes, que é entender a Europa desse momento que se empolga nessa navegação. A Europa desse momento, para simplificar, e o Rafael vai calibrando as coisas, ela é uma Europa dividida em uma guerra santa. Nisso tem todos os interesses do mundo. Todo ser humano é composto de múltiplos interesses, né? Claro. Você quer fazer o podcast porque você acha legal, você quer trocar uma ideia com convidados legais, você quer ganhar dinheiro com patrocinador, você quer ganhar view no YouTube, mas nenhuma dessas coisas é 100% o seu objetivo. Claro. É uma coisa misturada. É um pouco misturado, etc e tal. Isso é a vida do ser humano, e sendo o ser humano na menor medida da história, digamos assim, a história é composta da ação múltipla de vários seres humanos. Certo. A Europa era uma guerra santa, porque os muçulmanos, a fé muçulmana se apresenta mais ou menos na revelação de Maomélio por 700, 600 e alguma coisa, e isso começa, vem a tal da jirrage, aquela ideia de propagar a fé muçulmana, eles começam a progredir nisso aí, Jerusalém é aquela terra disputada, e eles avançam muito o território na Europa, avançam muito o território. Aí tem a famosa Batalha de Potier, 732, que é a batalha onde Carlos Martel basicamente treina, é uma coisa meio 300 de Esparta, assim, sabe? O cara treina um povo destreinado e tanca e fala, não, daqui vocês não passam, espada no chão e fala, vamos pegar esses caras. E travam, trava a expansão muçulmana ali no primeiro momento. Esse vai e vem no mapa, se você jogar no YouTube, mapa Europa Idade Média, tem aquele que fica mudando, né? Fica mudando por religião, assim, etc e tal. E aí a gente vai pra um ponto que eles criaram essa ordem templária justamente porque era muito perigoso fazer a peregrinação e fazer a proteção dos bens, a proteção das pessoas nas estradas, etc. Europa em guerra, tá? Essa é a história, aqueles microterritórios sempre em guerra. E essa ordem templária tem essa missão de proteção, então inclusive foi uma ordem que também ajudou a desenvolver a tecnologia dos bancos, isso tem em vários lugares. Cara, eu já ouvi sendo falado aqui, não sei se foi por vocês, inclusive, que os bancos surgem aí, né? Porque o cara tinha que, não dava pra levar... Tinha que garantir a riqueza dele aqui pra ele peregrinar até o Oriente Médio, lá mais ou menos, entrada do Oriente Médio. É o título de crédito. E aí ele sai o título de crédito. Letra de câmbio, né? O cara faz a letra de câmbio. Então muita tecnologia se desenvolveu a partir disso, mas em um determinado momento, pra simplificar a história, tem um rei na França que é mais polêmico, Felipe IV, o Belo. E esse Felipe IV, ele tem uma briga com a Igreja Católica e ele quer sobrepor, por várias motivações também, motivações econômicas, de poder, etc. E ele quer avançar nesse território e ele acaba travando o cabo de guerra com os papas. Existiam vários reinos e esses reinos eram aclamados pelo papa. O que significava ser aclamado pelo papa na prática? Significava que se tu não fosse aclamado, outros reis estavam dignos de reivindicar seu território. Defenda-se se você puder. Ah, é? É, esse é o grande segredo da aclamação da Idade Média. Porque se você não tá legitimado pela Igreja Católica na Europa, você pode não tá legitimado. Mas também não vai haver necessário, vai haver menos interesse em propor uma aliança pra te defender caso reivindiquem seu território. Claro que mesmo aqueles que tinham aliança também tinham problemas com isso. Mas o ponto é que Felipe IV Belo começa esse cabo de guerra com o papa. Nesse cabo de guerra, aí começa uma historiografia um pouco mais confusa, porque ela mistura muito exoterismo e seita secreta da época, um troço longo. Mas nessa historiografia, o que parece haver, e o Rafael vai me corrigindo aí se eu falar alguma besteira, é que ele consegue através de uma, digamos, vou usar palavras coloquiais aqui, uma campanha de difamação, depor um papa. E aí ele coloca outro papa e ele depõe outro papa, esse papa é morto. E aí ele consegue botar um papa francês lá. E nessa que ele coloca um papa francês, ele puxa o papado pra dentro da França. A gente visitou lá, inclusive. Aí depende da linha que você adotar na história, mas pode ser entendido como a masmorra do papa ou o castelo do papa. Entendi. Porque pra quem chama de masmorra, era porque ele tinha aprisionado o papa, pro papa fazer o que ele queria. Pra quem chama de castelo, acha que o movimento foi legítimo. Entendi. Na França, entende? E aí esse papa expulsa a Ordem Templária. Expulsa a Ordem Templária porque a Ordem Templária tinha emprestado dinheiro, indevidamente, pro Felipe IV Belo, pra guerrear com a Inglaterra. Entendi. Ou seja, motivações econômicas e de guerra e misturou com economia religiosa, já que os caras tinham concentrado muito recurso, muito poder, muito dinheiro. O motivo é que isso aí, os caras expulsam, daí vem a morte de Jacques de Molay, que vem toda maçonaria, todo aquele mito, etc e tal. E esses templários, alguns são expurgados, fogem, etc e tal. Tem uma noite das caçadas, aquela coisa toda. Portugal decide receber essa ordem, mas mudando o nome da ordem pra Ordem de Cristo. Na verdade, recebe os bens, recebe alguns membros, recebe os títulos, etc. Isso era uma historiografia muito disputada, que a gente, inclusive, fez um esforço de conseguir, tá lá no episódio, a bula papal, que o papa legitima a transferência dos bens da Ordem Templária pra Ordem de Cristo. E essa Ordem de Cristo é a ordem que o Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil, depois vai fazer parte e que vai descobrir o Brasil. E essa Ordem de Cristo, além de tudo, ela faz parte de Portugal. Quem é Portugal nesse momento? É participante dessa cultura europeia, de guerra por território, disputa de território, que retoma uma guerra chamada pelos cristãos de guerra da reconquista, empurra de volta os muçulmanos pro Oriente Médio, reconquista a Europa, e aí a frase do Vitola é uma frase que deixa isso claro. Até que não tem mais território a conquistar. Só lhes resta o mar. E aí os caras olham e vamos em direção ao mar. Começam as navegações por motivações religiosas e econômicas. Lembrar que na visão de um cristão da época, evangelizar os povos não significava escravizar os povos, significava que eles estavam achando que a única salvação... O cara era religioso. Ele era da religião, ele não queria só pro outro. Ele tava achando que a única maneira dele se salvar era seguindo aquela religião. Então quando ele encontra uma pessoa fora daquela religião, ele pensa, tenho de salvá-la. Entendi. Então trazê-lo pra minha religião é uma maneira de salvação do ponto de vista de quem faz parte dessa religião. E também de uma garantia de que eu sou uma pessoa melhor e tenho mais chances de ir pro céu. Exatamente, que eu estou espalhando a palavra de Cristo, espalhando a palavra de Deus ou de qualquer outra religião que você faça parte, né? Mas era um grupo muito multifacetado. A gente sabe que veio pra cá, por exemplo, o primeiro grande evento que acontece aqui é uma missa, rezado por Frei Coimbra, que era franciscano. As ordens religiosas começam a vir, entendeu? Mas você acha que não vinha um aventureiro, gente só afim de ver se achava ouro prático? Claro que vinha. Vinha maluco de todo jeito, mas também... Mas essa ordem de Cristo... A ordem de Cristo bancou... Gente, isso não é disputado. Tem muita gente que cria polêmica conosco. Então... É uma questão de estudar. Porque isso não é disputado. Está no livro do Jorge Caldeira, todos os livros de história de Portugal, de Portugal, lá em Portugal tem isso. A questão é só a que peso você dá, os detalhes que o Lucas falou, mas a gente não tem nem apego mortal aos detalhes. Se tiver um errinho ou outro em uma nova edição, a gente pode corrigir. Tem gente que gosta muito de treta, sabe? Como se nós tivéssemos profetas vindo do céu revelar. Todo mundo sempre soube... Estou falando uma verdade. Todo mundo sempre soube que a ordem de Cristo tem relação com as navegações. Nunca foi... E que a ordem de Cristo é uma versão da... Dos templários. Isso não é disputado, Jorge. Isso não é disputado. Isso é uma obviedade em Portugal. Então, assim, as pessoas não sabem. Isso é ignorância. Porque isso não é disputado. A questão é que os livros passaram a ser escritos só sob o ponto de vista econômico. E aí eles entenderam que... Não é que não é assim. Os escritores de história passaram a pensar que não tem importância. Que significado faz ficar detalhando isso? Não que eles não sabem que não é assim, entendeu? Mas isso aí não faz diferença nenhuma. Mas a molecada que gosta de difamar, falar mal na internet o tempo todo e professores mal formados, que tem muito, né? Eles já vêm dizendo que nós inventamos e mudamos. Estamos... Como é que é? Reescrevendo. Revisando. É o revisionismo. Isso é só... Eu acho que é ignorância. Também a gente não chegou com a ideia de... A verdade da vida. Tinha um pouco de marketing em cima disso, mas eu não participei do marketing aí. Mas a ideia é a seguinte, cara. Tem um pouco de arte nisso também. Eu achei isso que eu acho bonito. Esse documentário é das coisas que eu mais gostei de fazer na vida. Eu já falei pra eles. Tá? Eu acho ele muito... Assim... Cara, ele tocou o coração das pessoas. Eu conto sempre. Eu tava numa doceria na Paraíba. Aí chegou no interior da Paraíba. Em todo lugar que alguém me reconhece, né? Por causa deles. A culpa é deles. Aí chegou no interior da Paraíba. O sujeito do Caixa lá falou... Você é o Rafael Nogueira da Brasil Paralelo? Pô, até aqui, cara. Tá vendo? Aí ele disse... Você tá gordo, hein? Mas aí que tá. Outro dia, antes de ontem, cara... Segunda frase... É, porra. O cara... Contrapéu. Aí tirou foto, tudo. Falou que adorou. E as pessoas chegam e dizem... Eu voltei a ser patriota. Eu virei patriota por sua causa. Aí dá aquele tremor de responsabilidade, né? E me dá um orgulho. Porque aquilo me emocionou. Eu tenho certeza que emocionou o Lucas e os outros sócios. Aquilo tem algo de arte também. Se tiver erro de detalhe, a gente vai corrigindo, a gente vai repensando, cara. Eu não tô aqui pra... A gente adora a crítica. O importante é a gente esclarecer que não é informações tiradas do nada. Não, não. Tem uma equipe de pesquisa com intensa historiografia, com consultores, com professores, com entrevistas, com especialistas. Eu defendo o que os outros falaram, porque eu participei também da concepção da ideia. Então, assim, aquilo que tá ali é defensável. Então, é isso que eu tô te falando. Nada disso é disputado. Tá. Mas essa ordem de Cristo, ela é o quê? Ela é... É uma ordem religiosa. Mas é uma seita, é uma coisa... Não, é uma ordem religiosa. Porque, de novo, os templários, eles... Existiam várias ordens religiosas, tá? Esse é o primeiro ponto. O templário não é... Tudo abaixo do Papa, da Igreja Católica e tudo mais. Isso, exatamente. E surgem... Na verdade, surgem pequenos... Eu vou tentar explicar de um jeito bem leigo, tá? Porque não é a minha área e também eu sei que são muitos detalhes nisso. Mas surgem várias maneiras de viver a fé, de certa forma. Dentro daquele conjunto do dogma da Igreja. Exatamente. E essas maneiras de viver a fé buscam uma legitimidade em negociação com o Vaticano. E nessa negociação com o Vaticano, daqui a pouco o Vaticano olha e fala assim... Pô, você é franciscano? Você quer viver em jejum, etc e tal? Ok. Gostei. Isso é bom. Eu tô, de novo, né? Sim, sim, sim. Fazendo fordames, assim, né? Gostei. Viva desse seu jeito, eu acho que é uma boa maneira de viver a fé. Tem a Opus Dei, agora há pouco também, não é? É recente a legitimação da Opus Dei como uma ordem. Historiograficamente falando, é recente, entende? Tem a ordem de Cristo como era herdeira dos templários. Assim, o Lucas já explicou, mas só frisando. Portugal foi autorizado a não, digamos assim, eles tomariam as posses dos templários para o reino. Portugal foi autorizado a manter essas posses, desde que alterasse a ordem e a característica da ordem. Deixou de ser militar, aí que tá, entendeu? Ela deixou de ser uma ordem militar, perdeu várias de outras regalias, tudo. E aí, eles empreenderam essas navegações entre outras atividades. Então, tem algo de mistério? Tem. Só que em Portugal tem um monte de documentário, um monte de livro. Isso, para eles, também não é tanto segredo. É que aqui, optou-se por não aprofundar tanto esse assunto, eu digo na escola, nas faculdades de história, optou-se por uma escolha. Às vezes, as bolsas são dadas a quem o orientador vai dando a direção para o aluno. O professor já vai dando uma direção, o orientador dá outra. As bolsas são concedidas a quem estuda tais coisas. Então, a historiografia, ou seja, a escrita da história, os livros de história vão sendo escritos segundo esses interesses. Às vezes, são interesses de patota, às vezes, são interesses genuinamente científicos. Às vezes, eles acreditam na visão deles. Tô falando sério, genuinamente, eles acham que é só a economia que rege o mundo. E aí, eles usam já o instrumental da historiografia marxista, ou o instrumental de uma historiografia mais liberal. Mas, às vezes, é tudo girando em torno da economia. E eles acreditam. Tanto que você, muitas vezes, aprende na escola, que é uma historiografia séria e competente, que teve muitas contribuições, mas tem uma visão de majoritarismo materialista, que é o ciclo do ouro, o ciclo do café, o ciclo do açúcar. A origem dessa teoria é uma historiografia boa, séria, com várias contribuições. Mas, ela tem um predomínio de visão de que os ciclos econômicos eram maiores do que as demais motivações. O que nós entendemos é que você tem que, de alguma forma, é possível integrar essas visões. Concordo. E aquelas que foram jogadas fora, Vilela, que foram jogadas... Porque, às vezes, era tratado disso de uma forma um pouco mais patriótica, e levantando esses dados, ou seja, das personalidades. Daí, depois, eles percebem. Ah, o que importa são os grandes movimentos mais coletivos, ou as grandes estruturas, ou o espírito do tempo. Então, as personalidades deixaram de ser importantes num dado momento. Só que, o que eu acho assim, alguns aspectos dessa historiografia mais economicista, mais materialista, ou mais das grandes estruturas que vão se sobrepondo, das grandes culturas que vão predominando, elas têm parciais, verdades parciais. Mas, elas podem ser combinadas com as verdades parciais de historiografias antigas, e, ao mesmo tempo, tem novidade aí. Tem um monte de novidade. O meu mestrado foi elogiado como um nível de doutorado, porque eu trabalhei em um aspecto, mas isso foi direito. Foi mais na história do direito imperial. Porque tem muita coisa para se descobrir, cara. Tem um monte de coisa para se descobrir. E aí que está. As pessoas ficam brigando, e, às vezes, não estão na área, né? É. E a gente, eu, pelo menos, não entrei nessa a fim de brigar. E tinham brigado comigo primeiro. E, eu confesso, estava um pouco a fim de revelar algumas coisas, não brigar. Por quê? Porque eu era professor de escola. Já havia sete anos. Quando eu encontro eles, em 2016, foi acidental. O Thomas Juliano, que não está aqui presente, me chamou para fazer uma palestra. E aí, um amigo deles viu a minha palestra. Ele falou, você precisa estar na Brasil Paralelo. Aí, eu participei daquele segundo episódio, que o Lucas falou que foi um sucesso. A partir de então, eles me chamaram para ajudar a fazer a próxima série. Mas, isso foi tudo acidental. Só que eu já era professor há sete anos. E o que acontece? Eu passei por alguns linchamentos virtuais. E um deles foi muito característico. Foi janeiro de 2016, eu encontrei vocês em novembro de 2016. Então, eu estava... Podia estar um pouco ressentido, é verdade. Podia. Então, assim, em janeiro de 2016, eu tinha me manifestado contra a base nacional, curricular e comum da época do governo Dilma, que previa que o ensino de escola, na escola, o ensino de história, na escola, deveria só falar da Europa em um sexto do ensino médio. Ou seja, só em um semestre. Todo o resto, os dois primeiros anos, deveriam se focar em ameríndios, os povos africanos, etc. E eu conheci a lei que obrigava a inclusão, primeiro, cada vez mais dos povos nativos e indígenas. E isso é uma historiografia que está maravilhosa, que está aumentando, que está se revelando, que está revelando coisas. Eu sou curioso nisso. Eu quero estar... E eu já tinha, por exemplo, incluído, também por força de lei e ao mesmo tempo, por interesse meu, povos africanos. Porque, assim, a história pré-cabralina, eu travo a língua, pré-cabralina, antes do Cabral, tem os povos africanos, os reinos africanos, as brigas internas deles. Eu derrubei coca aqui, mas não matei ninguém. Tranquilo. Tem os povos aqui, existentes, aqueles intocados e ao mesmo tempo aqueles conhecidos. E você tem... Eu sou meio italiano, se eu fico mexendo na mão. Não, ele vai trazer uma toalha aí. Aí eu sabia que aqui eu ia bater em alguma coisa, mas deu certo. Pode levantar aí qualquer coisa o braço aí. E aí o que acontece? Isso aí está cada vez se revelando. E você vai adicionando, mas não precisa retirar aquela história, naquela parte da história, por exemplo, do Egito. Eles queriam tirar o Egito antigo. Pô! Eles queriam diminuir consideravelmente a história das revoltas aqui, tipo a Inconfidência Mineira. Queriam retirar a história da... quase toda a história da Europa. A Ásia, então, não tinha nem muito motivo para... aí eu questionei isso no Facebook. E de repente, eu que tinha 50 curtidas no máximo na época, o negócio viralizou negativamente e começaram a me chamar de... tudo que é nome, cara. Todos esses isistas, sabe? Que você conhece? Tudo que é nome, pegavam minhas fotos pessoais. Eu tinha morado nos Estados Unidos três anos antes. Minhas fotos na neve. E olha só o metidinho, o ricaço. Que ricaço, cara? Professor também amanhã, tarde e noite para pagar a conta, cara. Mas eles pegaram minhas fotos lá e começaram a espalhar por tudo que é grupo. E fazer ameaça de morte. Ameaça de morte. De todas as redes sociais. E ligando para os meus empregadores. Demite ele que ele é racista. Eu juro que eu passei por isso. Porque eu fui contra um negócio que veio do governo. Eles me atacaram. Eles são agressivos. Entendeu? Eles eu quero dizer. Essas pessoas específicas. Estou dizendo todo mundo que discorda de mim. Mas esses grupos foram muito agressivos comigo. Quiseram me cancelar. Destruir a minha vida. Destruir a minha reputação. Destruir meu nome. E impedir que eu tivesse meios de sustento. Isso não é muito... E ao mesmo tempo me ameaçaram de morte. Que eu tive que chamar advogado para entrar na jogada. Meu Deus. Você entendeu? Então eu passei por isso. Aí cheguei em novembro. Não. O Thomas me chama para não sei o que. Aí meus amigos começam a falar. Você vai falar de história? É perigoso. Não. Eu vou falar mesmo. Eu vou revelar que tem alguns problemas. Eu não vou brigar com ninguém. Mas eu vou revelar que a gente precisa revisar. Aí eles trouxeram câmera tal, tal. Aí eu estava pronto para falar. Mas me parece que as pessoas então não têm tanta convicção do que elas estão dizendo. Porque se elas tivessem convicção. Deixa outra pessoa falar. Eu tenho tanta convicção e tenho tanta documentação. Que eu vou derrubar facilmente qualquer argumento. É a mesma coisa com fé. Uma pessoa que tem uma dúvida sobre a fé dela. Ela é a primeira que vai tentar derrubar as outras religiões. Porque ela não acredita realmente. E eu acho que com história é isso. Cara. Deixa outras vertentes. Se a tua é tão sólida. Você não tem que se preocupar. Entendeu? Eu acho que o Lucas concorda comigo. Eu estou disposto a mudar de ideia se eu tiver. Ela tem um jeito muito simples de fazer crítica no mundo. Que eu falo o seguinte. Essa frase que você falou está errada. Por quê? Por causa disso. E essa informação disso eu tiro daqui. Exato. O que você tem para me contrapôr isso aqui? Tem alguma coisa? Se não tem você está tirando essa frase. Eu não concordo. Eu não quero dizer nada. É bem simples. Entende? É óbvio que existem divergências. Só que o que está atrás disso. Tem uma coisa atrás disso que não dá para fingir. Na minha opinião pessoal. A História é Filha da Filosofia. E aí agora o Nogueira. Que também é filósofo. Acho que não vai ficar tão empolvorado. Não, não. Não sei. Mas talvez o Thomas ficasse. É mesmo? A História é Filha da Filosofia. Por quê? Porque no fim do dia. Simplificando. A matéria-prima da história. É o testemunho. Esse testemunho pode ser uma documentação do dia que aconteceu. Então o Lucas Ferrugem esteve aqui no Inteligência Podcast. É um documento. Certo. Ou pode ser alguém que viu. Renato Dias falando. Olha. Eu estava lá. Eu estive lá. Eu vi o que Vilela falou para ele nos bastidores, etc e tal. O Dias pode puxar um pouquinho para o teu lado, um pouquinho para o meu lado, um pouquinho para o lado dele. Dizer que ele que promoveu o evento. Ou que ele que deu a ideia. Pode ser o Lenny que escreva. Ele que deu a ideia do podcast. Exato. Entendeu? Então ela é fruto de vieses por parte dos próprios testemunhos. Primeiro ponto. Quanto mais você volta na história, menos documentação, menos testemunho você tem. Depende da direção que você vai. Mas sim, em geral sim. Depende da direção civilizacional que você vai. Mas sim, se você voltar em uma escala muito longa, aí vira arqueologia. Exato. Certo? Bom, nesse sentido, isso não é uma crítica. Isso é só uma figura de linguagem para as pessoas conseguirem pensar filosoficamente. A história é uma fofoca que se mantém atual. Porra, faz sentido. Tá? Então quando a gente fala de Júlio César, a gente está fazendo fofoca. A gente fala assim, ó, pô, Júlio César tomou umas facadas. Ah, mas também tu viu o que ele fez lá no Senado? É uma... É isso mesmo, né? Porra, é uma fofoca que se mantém atual. O que o cara gritou lá, as margens do rio Ipiranga mesmo? O que foi? Isso. Eu escutei tal coisa. Se tu for ler as fontes, é engraçado. Porque aí, por exemplo... Acordar, Pedrinho, né? Vai Corinthians. Vai Corinthians. Essas fontes, por exemplo, do grito de Ipiranga, você pode ver. Na época do filme, a gente consultou várias delas, etc. Das pessoas que estavam com ele, né? E tem um padre, tem seus amigos, tem outras pessoas e tal. Seus amigos é um jeito infantil de colocar, mas enfim. De alguma forma, todos esses testemunhos puxam um pouco pra si. No sentido de, tipo assim, ó. E aí eu falei pra Dom Pedro. Vai lá. E o outro fala. E aí ele seguiu aquele conselho que eu dava há muito tempo. Então é normal isso, tá? Como se a gente discutisse... Vamos supor que esse programa vira um sucesso e dá 10 milhões de visualizações. Começa uma leve discussão sobre o porquê que teve sucesso. Exato. Aí eu posso contar uma história. O Rafael é o outro. Você é o outro. Etc. E tal, tá? Esse é a base do testemunho. Só que esse testemunho, essa fofoca, ela não é inútil. Essa fofoca tem uma utilidade imensa. Qual é a utilidade? Ela responde uma das três maiores perguntas da nossa vida. Que são, da onde eu vim, onde eu tô, pra onde eu vou. Da onde eu vim, vem dessa fofoca que a gente tá falando, que é a história. Como isso fala da onde eu vim e é o nosso passado ancestral, como se nós fôssemos uma corrente de elos. E cada geração é um novo elo que se conecta nessa corrente. Saber o que foi essa corrente até aqui é determinante pra saber quais são as atitudes que a gente vai tomar agora. Talvez não na escala. Aí você tá pensando assim, não, mas pô, eu não acordo pensando isso. Mas em maiores escalas isso fica mais evidente. Então, por exemplo, diferentes interpretações de quem foram, de que deu errado no Brasil até aqui, muda o que o governante atual faz. Se o cara acha que o melhor governo, pra pegar uma escala curta, o melhor governo foi o do Lula e ele assume a presidência, ele faz uma coisa. Se ele acha que o pior governo foi o do Lula e ele assume a presidência, ele faz outra. Mas a gente pode expandir. Se ele acha que o problema do Brasil é a república, ele faz um movimento. Se ele acha que o problema do Brasil foi a monarquia, ele faz outro movimento. E isso não só os governantes, mas os círculos de intelectual, os historiadores, os professores, as pessoas que nos ensinam as coisas, e a economia, né? Se deu certo fazer intervencionismo estatal ou não. Isso vai pautando as decisões. A leitura que a gente faz do passado, recente e antigo, pautam as pessoas. Mas o passado muito antigo pauta em quê? Se o passado recente pauta nessas atitudes... Falando, por exemplo, o Egito antigo... O que pauta o Egito antigo? Ou a Grécia. Ou a Grécia antiga. Esse passado muito distante no que que nos pauta? Nos pauta na pergunta quem é o homem. Entendi. É nesse nível que nos pauta. Porque se a gente veio pra cá só com o objetivo de extrair riquezas, e se a gente é filho de um estupro, como muitas vezes foi colocado. O Brasil é filho do estupro. De portugueses que vieram aqui, estupraram índias, trouxeram negros, etc e tal, papapá. E a gente é filho de um estupro. Quem nós somos? Vamos diminuir pra uma vida humana? Quem é o Vilela se o Vilela é filho de um estupro? Filho bastardo. O Vilela tem uma trajetória acidentada. Certo. Entende? Mais acidentada que se não for um filho de estupro. Sim. Pronto. Não quer dizer que você pode ser infeliz ou feliz, mas... Mais acidentada. Então, essa dá uma pauta narrativa. E essa pauta favorece o quê? Mudanças radicais no comportamento. Porque não podemos aceitar essa condição. Agora, o que favorece se eu disser, olha, sabia que o Brasil, considerando que a Europa era um território de guerra muito intenso, foi não o Brasil em si, mas foi deslumbrado várias vezes por povos. Inclusive, povos comuns, que não eram do governo, que poderiam existir ilhas além do mar, que poderiam ser terras prometidas, que poderiam abrigar as pessoas, que poderiam livrá-las do frio, da peste negra, que poderiam livrá-las de tudo isso, serem verdadeiras terras prometidas. E aí, uma ordem religiosa, com propósito de vida, atravessou, homens ficaram pelos caminhos, e eles chegaram lá e conseguiram estabelecer um território, custe o que custar, e com todas as dificuldades para fazer isso, o Brasil, como produto final, teve uma das culturas mais miscigenadas do mundo. E aí vem uma frase que a gente colocou na série, que eu acho belíssima, que é, o sangue brasileiro é o tratado de paz da humanidade. Porque nós, muitos sociólogos e historiadores, até o Rafael mencionou que ganhou o concurso, coloca que nós somos a cruza dessas raças, e por isso nós somos tão simpáticos, por isso nós adaptamos tanto a culinária, por isso nós cuidamos do vizinho. Talvez a gente seja o experimento perfeito de paz. Nós somos a miscigenação. Para libertar os negros nos Estados Unidos, deu uma guerra civil com 600 mil mortes. Na Inglaterra deu problema também, em outros lugares deu mais problema. Por exemplo, se você vai para Nova Iorque hoje, eu não estou falando do passado hoje, você vai ter aquela sensação de bairro negro, bairro branco. Exato. Você vai ter aquela sensação de bairro chinês, bairro judeu. Isso aqui no Brasil é muito menos presente. Muito menos presente. Muito menos presente mesmo. Temos problemas de racismo? Não tenho dúvida nenhuma que temos. Temos problemas de xenofobia? Devemos ter também. Conheço menos, para ser sincero, tá? Mas acredito que deve ter. Não tem porquê não ter. Mas não é a essência do brasileiro. Vamos concordar. É só a gente lembrar de todos os nossos amigos, de todas as pessoas que a gente conviveu. Racismo, xenofobia. Teus amigos são racistas? Todo mundo que está nos assistindo aí. Teus amigos são racistas? Cara, não são. A verdade é que não são. Ah, mas existe uma espécie de racismo velado, estrutural, etc e tal. Podemos discutir. Podemos avançar para esse campo e tentar ver se existe mesmo. Tudo bem. Não tem problema. Mas a essência do Brasil, em comparação a outros povos, muda em relação ao nosso mito fundador. Por isso que eu quis dizer lá no começo que a história é filha da filosofia. Porque dependendo da interpretação que você quer fazer do mundo e do objetivo que você quer ter da existência, a leitura que você quer fazer da realidade, muda a forma como você vai interpretar os fatos e os testemunhos. E aí você manipula aqueles versos para um lado e para o outro. É quase uma mitologia do Brasil. A mitologia, agora eu passo para o Rafael. Porque é uma das falas dele. A mitologia é uma forma de preceder a história. Sim. Eu, como eu me formei primeiro em filosofia, eu fiquei muito com a cabeça de filósofo. Mas eu quis evitar o erro dos filósofos. Filosofia é muito difícil de acertar. Você pode ler muito livro de filósofo, ficar com um monte de besteira na cabeça e começar a achar que sabe. E aí você fica ismo, ismo, ismo e não entende nada. O historiador, ele tem... Agora eu vou defender a honra um pouco do historiador. Eu vou ter uma visão um pouquinho diferente. História fantástica, viu? Só para não parecer que eu xinguei. Não, não, imagina, xingou não. Mas o historiador, ele não é tão ingênuo assim. Ele olha o relato e ele pressupõe que ali havia um interesse. Ele tenta comparar com várias possibilidades. O historiador faz interpretações. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o filósofo, às vezes, faz parte daquelas interpretações muito coletivas. Isso é um problema que está lá, vem desde a metafísica de Aristóteles dos universais, um problema medieval. Que aí você acha que entendeu tudo porque você tem a ciência da história. Então, a história funciona assim. E vem da cabeça de filósofo. O próprio Homo Karl Marx era um filósofo. A história funciona assim, a humanidade funciona assim. Então, ele responde as perguntas claramente. O que é o homem, qual é o mecanismo da história, o que motiva. Ele responde tudo isso. Para onde vamos? Aí você vai aplicar isso à história. Aí dá bode. O historiador genuíno, pelo menos é a minha escola. Eu gosto, porque os meus professores de história entendem o contrário do que ele falou. Eles entendem assim, o filósofo faz um monte de bagunça e tem que vir o historiador para arrumar. Para limpar e botar os documentos. Porque o filósofo fica muito na teoria e vai muito além dos fatos. Levanta mais perguntas do que dá resposta. Isso. E quando dá resposta, às vezes confunde muito. Porque ele fica com muita teoria na cabeça e acha que sabe tudo. Quando você vai ver, se ele faz previsão daqui a mil anos, não tem como ele errar. Porque a gente não tem como confirmar. A gente não vai estar aqui. Se ele faz previsão para daqui a 10 anos ou 10 minutos, dá para averiguar. Em geral, ele vai errar. Entendeu? Entendi. O historiador, ele lida muito mais com os fatos. Ele fica muito preso no documento. O que que prova? O que que foi aquilo? Então ele fica muito mais afeito àquilo que de fato aconteceu. Ainda que ele não te dê a resposta. O homem é isso. A história funciona assim, assado. Ele tem um pouco mais de dificuldade de dar essas respostas. Como ele tem muito mais contato com a realidade, eu acho que ele acerta mais. Eu acho que o historiador acerta mais na previsão. Agora, por que que eu disse que eu sou um pouco filósofo? Porque a filosofia tem jeito de dar um improvement, uma melhoria tremenda. Só que aí você tem que ter aquela vertente de deixar a realidade falar. Não deixar a teoria falar. Você tem que deixar a realidade falar. E aí você usa todo o trabalho filosófico que você tem para às vezes ir na profundidade. Ir no detalhe. Enxergar algo que às vezes um historiador, por mais treinado que ele seja, não vê. Aí pode ser. Mas eu tenho visto muita gente ler de orelhada livro de filosofia e safar um monte de besteira. E um exemplo disso do Rafael, de levar o documento a sério. E mesmo sabendo que ele deve ser feito perguntas para o documento, que às vezes tem esses vieses e tal. Mas, por exemplo, existe uma coisa lá que os caras chamam de categoria priorística. Então, pô, eu já estou convencido de uma determinada ideia teórica. E aí quando eu encontro o documento que contradiz essa minha ideia teórica, eu faço uma forcinha mental para botar ele dentro do que eu penso. Dá uma força, é, dá uma forçada. Eu dou uma pá, sabe? Ignoro uma partezinha, boto outra, pego só aquela parte que fala do ouro e da prata, da carta de peru vaso de caminha, ignoro outra. Então, essas categorias apriorísticas são vícios mentais. No sentido, elas são utilizáveis, tá? Elas não são ruins em si mesmo. Mas para analisar documentos, elas podem se tornar vícios mentais. E Lucas, é feito por todo mundo. Quando direita, esquerda, materialista, religioso... E aí, para pegar um exemplo, a direita e a esquerda, tá? Por que que as pessoas... E olha, eu não vou falar de nenhuma das duas coisas que eu concordo e discordo. Eu vou pegar exemplos aleatórios. Por que que pessoas de direita ficam tão brabas quando historiadores colocam Hitler à direita? Porque ela tem uma categoria apriorística de que direita é boa. Entendi. E aí, mesmo que ela não se aprofunde, eu sou uma pessoa que complexifica essa posição de Hitler à direita. Eu não acho que é bem assim. Mas só para pegar o exemplo, tá? Também não é a esquerda. Não, não, mas só para pegar... Já falamos sobre isso. Mas, para mim, o que vale é o exemplo, né? O cara conhece a história de Hitler? Não muito. Conhece a história do nazismo? Não muito. Ele quer usar para xingar o adversário. Ele, na verdade, fica incomodado porque ele pensa... Não, peraí, eu sou de direita. Como assim Hitler é de direita? Hitler não é dos meus. Hitler é dos teus, seu vagabundo. E aí, ele só devolve... Como o corintiano que o cara fala que teve um esquema de corrupção em não sei que anos. Da mesma forma, para virar o exemplo agora, quando a gente fala de documentos que provam que, por exemplo, assim... Caraca, que loucura. Olha só. A escravidão não era só racial. Como assim a escravidão não era só racial? Não era só o único critério, principalmente no século XIX se tornou racial, mas o critério da história da humanidade para escravizar as pessoas não era considerar se elas eram negras ou não. O critério era considerar guerra, era considerar quem era o vitorioso na guerra escravizava o perdedor, ou quem era o invasor, ou quem era o povo estrangeiro, etc e tal. E depois isso sim ganhou uma forte conotação racial. Não estou desfazendo essa parte. Mas aí o cara encontra um documento que questiona que o único critério da escravidão é racial e ele se incomoda, porque isso desmancha aquela narrativa que ele tem de um povo oprimido e um povo opressor. Isso desmancha. Então, por exemplo, um livro sobre a escravidão africana, que é um continente que escravizou demais também. E eu não estou botando a culpa neles. Nós escravizamos, nós enquanto Brasil. Eu não escravizei ninguém. Não, nós enquanto Brasil. Nós enquanto Brasil escravizamos muito, de uma forma que é uma chaga na história da humanidade. E da nossa história, e me arrisco, pelo menos nos episódios que eu conheço, dizer que é a maior chaga da história do Brasil, o tamanho da nossa escravidão e a amplitude dela. Mas posto isso, quando encontra um livro sobre escravidão no continente africano, você não pode dizer assim, Ah não, isso aqui a gente tem que deixar de lado, porque a escravidão é um grupo de brancos opressores contra negros oprimidos. Olha, em determinadas civilizações pode ser dessa forma, mas aqui em outras parece que aconteceu com outros critérios. Parecido com a questão do Hitler à direita. Tem problema Hitler ser de direita? Não. Vamos investigar se for o caso. O fato é que ele foi um ditador, um genocida, etc e tal. Vamos pegar os fatos e investigar. Se você começar a botar muita energia filosófica para interpretar todos os documentos que você encontra, aí você parou de fazer história. E é por isso que as pessoas queriam matar o Rafael, porque ele levantava. Não me matava mesmo. Conectando os pontos. Falaram em atropelamento, tiro, era coisa se detalhe. Porque o que ele falou, tu acha mesmo que os caras queriam matar ele porque o que ele falou, o cara lá tinha lido uma historiografia, um documento primário no museu que dizia o contrário? Claro que não. O cara queria matar ele porque o que ele falou incomodou a identidade desse cara. E é por isso que a história é importante, porque a história pauta a nossa identidade. E quando pauta a nossa identidade, meu amigo, vira briga. A gente tem que fazer um esforço artificial, menos ventre, menos instintivo, mais intelectual, de falar, calma aí, vamos olhar para a documentação. Se esses caras propuseram algo interessante, será que eles são sérios? Será que isso é verdade? Deixa eu dar uma pesquisada aqui, deixa eu perguntar para o meu professor e ver se ele tem alguma fonte que comprove o contrário. E esse esforço, sinceramente, é difícil de exigir. Mas a gente é convicto que dá. E eu acho que o sucesso da série e de tudo mais é prova de que isso é possível. Eu vejo que alguns problemas se mantêm mesmo. Alguns problemas históricos, eles se mantêm. Então, assim, claro que tem a racista escroto vivo. E é óbvio que às vezes tem comportamentos imperceptíveis nos quais a gente tem que jogar luz para mostrar, olha, isso aqui parece que é a herança cultural de um problema. Então, assim, isso aí eu acho que é positivo a gente usar. A gente, na verdade, trabalhar para resolver esses problemas históricos. A questão é que quando você quer que o problema exista e se aprofunde para tirar proveito político. Essa é uma maneira de você desgostar do Brasil. Então, vamos lá. A gente está num momento, 200 anos da independência. A gente está completando, é uma data redonda que poderia servir para nós refletirmos. E a reflexão faz com que nós nos vejamos melhor, inclusive, nos nossos defeitos. Mas, ao mesmo tempo, para se comemorar. Porque o Brasil não é só uma história de desgraças. E aí, o que precisaria, eu acho, como você faz no aniversário de alguém? Você dá um presente, você comemora, você fala palavras bonitas. No Brasil, não. Você só quer falar mal. Você vai destruindo o Brasil enquanto identidade. Porque se o Brasil é só matança, escravidão, estupro, segregação, racismo, o Brasil é só isso? Não, o Brasil tem esses problemas que estão se resolvendo. Ou não está melhor hoje do que estava, nesse sentido social, nesse sentido do ponto de vista étnico. Muita coisa melhorou. E alguns acertos começaram lá também. Alguns acertos a gente herda de lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma capacidade de perceber que nós tivemos grandes exemplos de sacrifício em prol da existência desse Brasil. Inclusive, em prol dessa civilização. Civilização no sentido de melhoramento comum do povo. Em 1822, 200 anos atrás, José Bonifácio escrevia textos para integrar os índios. Integrar no sentido tanto de catequizar quanto de não é para roubar, não é para enganar em comércio. É para ensiná-los a contar, a ter direito de propriedade. É para a gente lidar com eles com igualdade. Ao mesmo tempo, ele dizia, isso os índios bravos, diziam que não era para guerrear, não era para enganar e não era para tomar as suas possas. Era para ensiná-los, inclusive, aquilo que eles não sabiam. E ao mesmo tempo, quando ele pega o trabalho contra a escravatura, ele já está dizendo lá no começo do Brasil independente que o Brasil tinha que fazer uma abolição gradual. Então, essas coisas, em geral, se apagam. E são coisas boas que aconteceram. Entendi. Entre outras, o nosso modelo político tem coisas boas também. Tinha problema social, tinha problema de raiz, de estrutura econômica, tudo bem. Mas o modelo político é outra coisa, é uma questão constitucional. Nós temos problemas hoje que eram melhor resolvidos naquela época. E depois tem o seguinte, Rafael. Desculpa o meu jeitão, mas o cara fica lá no quarto falando assim, o cara branco no quarto falando assim, Esses nossos antepassados são todos escravagistas, nenhum herói... Irmão, foi tu que fez a abolição? Foi tu? Foi tu que fez a abolição? Foi tu que melhorou a condição dos caras? Foi tu que fez alguma coisa? Me dá tua lista aí, o que tu está fazendo? Tu tem um movimento abolicionista? Tu tem um movimento... Então, agora o problema atual... Ah, não, mas a abolição já está feita. Então, o problema atual, o que está fazendo agora para resolver? Está fazendo alguma coisa? Então, a gente quando nasce, tem que se dar conta que a gente nasceu num mundo que não fomos nós que fizemos. O palco do teatro da nossa vida não foi construído por nós. Cara, se tu não te der conta disso, tu está no nível mais infantil... Agora chegou o pão de queijo, perdi o raciocínio. Vamos mudar de assunto. Gordo e pão de queijo, é isso que combina. Mais duas contas para nós aqui, por favor. Cara, se tu não te der conta que tu nasceu num mundo que tu não construiu, é a categoria mais infantil de maturidade que tu pode ter. O cara vai lá, usufrui de iPhone, internet, etc., roupa, banco... O cara... Ele escolhe o que ele quer herdar e não... Vai para a festa, pega ônibus, o rico pega carro, o mais rico pega avião... Cara, cada um vai fazendo o seu jeito, vivendo toda uma infraestrutura social que não foi construída por ele. E ele não sabe te responder nem como é que é feita essa caneta aqui. Dá para o cara, fala assim, meu, tem um mês para fazer uma caneta dessa aqui. O cara não consegue. Então, existe uma humildade necessária que faz parte do amadurecimento humano de reconhecer na história a construção do palco das nossas vidas. Tem alguma coisa que foi colocada nesse palco, um obstáculo que nos dificulta? Opa, pode ter. Pode ter. Vamos nos mobilizar para melhorá-lo. Agora, me desculpa. Tu era para ter nascido pelado na selva, tomando mordida de butuca. Tu era para ter nascido pelado na selva, tomando mordida de vespa e morrendo. Com expectativa de vida de 30 anos, como era até 1800. Londres em 1800 tinha expectativa de vida de 35 anos. Exato. Então, a história foi construída. Quem é que fez isso? O acaso. O acaso. Ninguém fez nada. Todo mundo era lixo. Eu que sou bom. E agora tem essa estrutura aqui para eu desfrutar. Não, cara. Se tem Brasil do jeito que tem, com os problemas que tem, mas também com as maravilhas que tem e com as facilidades que tem para os pobres e para os ricos, porque a favela hoje, que é a periferia brasileira, pode ser ruim morar lá no sentido de segurança pública, no sentido de saneamento básico, etc. Pode. Mas, pô, é melhor que morar na selva. Aí tu fala, pô, mas tu quer que os caras moram na selva? Não, cara. Eu só estou te dizendo que as coisas estão não inevitavelmente indo para frente, porque elas não vão inevitavelmente para frente. Mas existem esforços humanos que, com acertos e erros, nos tiraram de uma condição de pelado na selva, morrendo com 30 anos na butuca da Vespa, para uma condição bem melhor. Discutir a ideia. Até o Sapiens, ele diz lá que nunca a gente viveu num mundo tão seguro, tão confortável. Claro que a gente está falando disso da maioria. Tem gente que tem uma vida muito pior do que na Idade Média, mas, no geral, a gente vive mais, não tem que ter uma pessoa na sua casa e tal. Mas esse cara que tem uma vida hoje muito pior que na Idade Média, se ele vivesse na Idade Média, se esse cara que hoje tem uma vida muito pior que na Idade Média, pessoal, o disclaimer importante, nós temos que fazer todo o esforço e focar nosso esforço para melhorar cada vez mais. Isso não é um discurso para nos acomodarmos e acharmos que essas pessoas estão bem. Não é isso. Ou que é normal isso. Ou que é normal, ou que está tudo bem assim. Não é isso. A gente tem que fazer todo o esforço para melhorar. Mas esse cara que está mal hoje, ele estaria muito pior. Com certeza. Lá atrás. Muito pior. Em condições materiais de existência. Ele estaria razoavelmente pior. Muito. Então, isso que a gente tem que começar a compreender para ver que, cara, de quem é esse mérito, então, se eu nasci aqui e tenho toda essa estrutura na minha mão, de quem é esse mérito? Quem é que fez isso por mim? Alguém fez. Exato. E aí que entra a história e entram as lideranças. E por mais que várias correntes historiográficas tentem apagar essas lideranças do mapa, o fato é que elas existiram. E qualquer pessoa que olhe com atenção para os lados na vida que vive, sabe que existem pessoas que fazem a diferença no micro e no macro. Basta viver e prestar atenção que você vai olhar para o lado e vai ver, pô, olha ali aquele cara, aquele cara faz a diferença. Se não fosse ele, esse negócio não acontecia. E assim foi ao longo de toda a história, cara. E essas são as nossas lideranças, que tiveram sem seus erros. Mas tiveram os acertos de nos deixar de herança um país. Um país forte. Um país bem forte. Enorme. Continentalidade imensa. Cultura pacífica. Miscigenado. Uma das dez maiores, fica ocelando, né? Mas uma das dez maiores economias do mundo, com duzentos e poucos milhões de habitantes, com uma língua unificada, uma língua bela, com tradição literária, tradição musical, que todo gringo que vem para cá elogia a simpatia, elogia o quanto a gente recebe bem eles. É pouco mérito? Não é pouco mérito. É. Não é, cara. Não é? A gente tem que saber respeitar isso. Exato. E fazer o esforço para melhorar. Então, com esse preâmbulo, vamos mergulhar, então, na história. A gente parou, então, nessa Ordem de Cristo. A gente tinha uma intenção religiosa e econômica ao mesmo tempo, né? Econômica de trazer mais riqueza para o reinado e para a igreja. E aí? Aí é mandado... Qual que era a ideia? Era uma sequência de expedições? Sim, sim, sim. Primeiro que tinha uma divisão. Quando Colombo vem, Colombo vem pelos reis católicos, que eram de Castela. Então, ele vem pago por eles. Em 1492. E eu digo vem considerando a América. Não é para o Brasil, naturalmente. Todos sabem, né? Enfim. Ele vai lá para a América Central. E em 1492 é o mesmo ano chamado Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele... Na verdade, ele sucede uma bula papal chamada Intercetera, que dividiu o mundo já entre Espanha e Portugal. Só que ela deixava mais a leste, a linha. O Tratado de Tordesilhas já foi um outro acordo, que precisava também ser avalizado pelo Papa e foi, quando Portugal questiona. Olha, a gente quer que a linha vá mais para o oeste. E não se tinha chegado aqui ainda. Então, o que se considera? Que Portugal ou imaginava que havia terras que estavam do seu lado, ou que Portugal já tinha vindo aqui, ou que já tinha notícias. Certo? Então, feito o Tratado de Tordesilhas, depois, quando eles chegam aqui ao Brasil, eles estabelecem o quê? Oficialmente, eles espalham a notícia, porque não era muito inteligente espalhar a notícia, se você não fosse tomar o território. Aí, eles espalham a notícia e passam a vir frequentemente para cá, primeiro criando as feitorias do tal Pau Brasil e, posteriormente, povoando, que é chamado início do Brasil colonial. Então, você tem essas questões de que o primeiro Portugal negocia a alteração da linha demarcatória e, ao mesmo tempo, depois ele chega e toma posse do território. E, posteriormente, ele vai renegociando isso. De modo só pacífico? Mais ou menos. Essa renegociação, ela tinha relação com invasões, que aí vai entrar também a história dos sertanistas, dos bandeirantes, etc. E eram várias motivações, uma complexidade humana tremenda, que não dá para explicar só por isto ou por aquilo, que, às vezes, a facilidade, a pressa ou a vontade de você se fazer sábio faz com que você escolha uma delas e passe a falar que quem fala o contrário é burro. Mas, alguns deles obedeciam ao rei para avançar. E iam avançando sobre o sertão, para o interior. Para descobrir riqueza, para mapear... Tudo isso, tudo isso. Para tomar a posse do território e para descobrir riqueza. E, posteriormente, como eu disse, se torna mais complexo, porque, além dessas bandeiras que eram feitas por orientação real, muitos empreendimentos freelancer, digamos assim, o freelancer da época, eles passam a se organizar e fazer as entradas. Essas entradas passam a inaugurar novas modalidades também de comportamento. Que eles vão invadindo os sertões, que era uma abreviação de desertão. No fundo, é isso. Eles vão invadindo os sertões do interior do Brasil. E aí, como São Paulo naufraga, não era São Paulo ainda, era São Vicente. A capitania de São Vicente começa com engenho. É interessante que, posteriormente ao pau-brasil... Isso é uma realidade. Isso não é uma questão que a gente joga fora, essa história. Posteriormente à exploração do pau-brasil, que eles tinham que sustentar aqui, vem todo esse negócio do açúcar. Gente, por que o pau-brasil, em um dado momento, ele deixa de ser rentável ou acaba... Não, ele perde... Porque ele era rentável, mas não o suficiente para ele se estabelecer aqui. Não era um ouro e não era um açúcar. Entendi. O açúcar era o seguinte, você conseguia comprar um navio com uma barra de rapadura. Era valiosíssimo. Então, o açúcar era um negócio... E o açúcar ficou... Porque não existia lá na Europa? Não, não tinha muita produção açúcar, não tinha nada, na verdade. O açúcar de beterraba vai vir depois para tentar substituir. Então, tinha na Ásia e depois o Brasil passa a desenvolver esse trabalho e vai demorar muito. Até os holandeses, repito, não a Holanda atual. Eram os países baixos ali que pegavam a Flandre, que tem um pouco de Bélgica também. E aqueles... Os holandeses vão, depois da guerra, eles vão aprender e vão levar para outro lado. Mas mesmo assim, o açúcar é o nosso principal produto, o império inteiro. A gente fala do café, porque o café cresce muito. Mas para sobrepujar o açúcar, demora muito. Eu não sei nem se sobrepujou, porque minha área não é história econômica. Mas o açúcar se mantém como item principal. Então, o açúcar é valiosíssimo. E hoje, ficam falando tão mal do açúcar. Eu como muito menos açúcar do que comi antes. Eu não sei se é verdade tudo isso. Eu acho que é. Não é minha área. Eu confio no meu médico. Mas, às vezes, a gente fica pensando, será que tem questões econômicas no meio? Não sei, francamente. Mas eu obedeço o meu médico e confesso. Emagreci e fiquei com níveis melhores de saúde. Só que o açúcar... O açúcar foi importante para o Brasil. O Brasil, assim, vários doces, a parte da nossa culinária, a água ardente de cana. Você vai a Pernambuco, que foi a região onde isso se desenvolveu mais. O que tem de variedade de doce é impressionante. Eu fico até com a guanabóia, tá vendo? Eu sou igual a formiga. Eu adoro isso. Mas, é... Mas você fala, então, que em São Vicente... Em São Vicente tinha o engenho. Tinha o engenho. Só que ele tinha um solo menos propício ao crescimento da cana-de-açúcar e, ao mesmo tempo, era mais distante da Europa. Mas os índios já entendiam a cana? Não. Cultivavam? Não. Era uma coisa que os portugueses descobriram. Isso os portugueses trouxeram para cá, mas existe uma hipótese, e trago aqui como hipótese... Não vou encher meu saco, vocês, hein? Trago aqui como hipótese de que... Por que um rico iria para um lugar tão longe? Ou espírito, porque você tinha que ter algum recurso para fundar... Será que eu vou derrubar isso de novo? Vamos tirar de perto? Tinha que fundar o engenho, uma operação econômica para você se sustentar aqui. Então, vinha alguém com dinheiro, mas, ao mesmo tempo, com esse espírito de, não, não vou viver nas benesses da sociedade desenvolvida. Então, em geral, percebe-se que tinham perseguidos, que podem ser judeus, em sua maioria. É. Eles percebiam que a vida era difícil na Europa, e os portugueses, para não perseguir... A Espanha estava perseguindo muito, por exemplo, Castela, tudo. E os portugueses tinham também uma má relação, mas não queriam perseguir. Então, faz assim, vai lá, leva tua grana, funda esses engenhos e desenvolve economicamente aquele território. Então, é provável que isso faz sentido, né? E aí, você tem o desenvolvimento do açúcar, e em torno do açúcar é uma sociedade. Você perguntou dos índios. Você encontra ossadas de indígenas no entorno dos engenhos lá em São Vicente. Por exemplo, engenhos dos Erasmus, que ficava no litoral paulista. Hoje, faz parte de Santos, no município de Santos. E só que eles já eram escravizados. Então, você vê um início de escravização do indígena já nessa época. Então, você tem, ao mesmo tempo, os que moravam na vila, aqueles que se adaptavam, aqueles com os quais se fez uma paz, e os escravizados. Como é que você explica isso? Pela lógica tupi. Os tupi, eles guerreavam contra adversários e, em geral, faziam churrasco do adversário. Ah, eles eram antropófagos? Eram. Canibais? E o português traz um... Essa é a contextualização, né? O português traz um mal menor. Que era, bom, o vencido em guerra ao adversário, não. A gente faz com que ele trabalhe. Entendi. Então, ele se torna escravizado em vez de se tornar morto e churrascado. E se tornar parte de um banquete. Então, você tem ossadas indígenas e, ao mesmo tempo, você vai vendo depois que esses engenhos não vão prosperar em São Paulo. Então, vai prosperar mais lá no Nordeste. Os paulistas ficam pobres. Repito, na época, eles eram chamados de vicentinos. Ah, é? É. Depois, eles vão ser chamados de paulistas. Muito poucas vezes bandeirantes. Bandeirantes é uma coisa mais de historiador, mas aparecem, às vezes, as bandeiras. Bandeiras vêm até do espanhol, sem ir, né? Bandeiras. Bandeiras. É, tinha as duas coisas. Eram empreendimentos justamente derivados da reconquista, das cruzadas. É um empreendimento tomado de território e de expansão da fé. E isso veio para cá. Isso tem um livro... Mas o Carbone indo para o interior ou ficou mais no litoral nessa era? Não, o objetivo era tomar território e ir para o interior. Quem prova isso foi décadas atrás na USP mesmo. Não, ele fez o doutorado em Madri. Aí vem como professor da USP, Ricardo Roman Blanco. Ele tem uma tese disso. Não é a única tese. Tem um monte de trabalho sobre os bandeirantes. Mas esse é um que tem que ser considerado. Rafael, tu acha que dá para fazer um paralelo? Tipo, os bandeirantes nossos é alguma coisa parecida com a Corrida pelo Ouro nos Estados Unidos, para o Oeste, alguma coisa assim? Isso, eles são um pouco isso. Mas dada a diferença de época, porque a Corrida para o Oeste foi depois, né? A gente está falando dos séculos XVI, XVII principalmente. A motivação era a mesma? Eles começam mais no XIX. Então a motivação é a mesma. Então tem relação. Mas ao mesmo tempo eles parecem com os vikings. Por quê? Em que sentido? Ainda que não seja pelo mar, eles eram relativamente escassos em riquezas. Não tinham muita riqueza. Mas eram muito corajosos, bravos e cruéis às vezes. Então eu não sei porque a gente vê vikings destruindo igreja e acha muito legal na série. Agora vai ver os bandeirantes. Nossa, como eles eram cruéis e malvados e a gente não tem sangue feriu para assistir. Então assim, eles têm esse lado da penúria. Gente, a bem da verdade. Os paulistas nem português direito falavam depois desse tempo. Começa a expedição Martim Afonso, funda as vilas, funda a Vila de São Vicente, Vila de Santos, a Vila de São Paulo de Piratininga. E isso desenvolve um pouco e depois decai. Entra numa penúria tremenda e eles vão se sustentando depois por iniciativa privada. E quem prova isso é o historiador Jorge Caldeira. Que passa a existir um mercado interno, desenvolvimento de um banco, essa coisa interna. Mas ao mesmo tempo, esse espírito de aventura de invadir. E o espírito de aventura vinha dos dois lados. Tanto desses empreendedores, que ele escreveu a história do Brasil, com empreendedores. Porque ele disse que em geral a história do Brasil tira os empreendedores da jogada. Então os empreendedores, mas ao mesmo tempo você tinha esses que eram espécies como hoje os traficantes. Faziam coisas ilegais e entre as quais era explorar a guerra indígena. Porque eles iam em 20, 30 portugueses e 500 índios para avançar pelo interior. Então eles tinham a harmonia com alguns grupos indígenas e avançavam pelo interior. Ou explorando essa guerra ou já no contexto dessas guerras. E aí eles escravizavam e iam vender ou em São Paulo mesmo, para esse mercado interno. Ou principalmente, isso é mais tradicional na historiografia, no Nordeste. E depois com a descoberta do ouro em Minas. E essa escravidão indígena que foi muito questionada. Portugal proíbe, depois volta, depois proíbe, depois a igreja proíbe, depois volta. Mas em geral, a escravidão indígena foi muito mais, digamos assim, questionada do ponto de vista cristão. E do ponto de vista legal, depois do que a africana. A africana tem aquela coisa também de que eles estavam guerreando entre si. Se matando, se vendendo. Mas, como disse o José Bonifácio. E como disse o Lucas agora há pouco. É a maior mancha da nossa história. E infelizmente não resolveram isso mais rápido. E aí, desse cenário, você já passou por capitanias ou não? Já, as capitanias eram capitães donatários. Era quase análogo a feudo. Os capitães donatários eram nobres. Então, mas eles tinham uma grande faixa de terra. Uma grande faixa de terra. E eles loteavam isso pra outras pessoas ou era tudo deles? Não, loteavam. Essas são as sesmarias. Era deles. Mas você sabe que quase tudo deu errado. Invasão de pirata. Ah, é? Vinha pirata pra cá. Inglês, holandês, tudo vinha pirata. Francês. Indígenas queimando tudo. Invadindo, estuprando. É. Indígenas. O que mais? Dificuldade de estabelecer qualquer coisa econômica aqui. Gente, era muito difícil, né? Então, como é que você vai criar uma situação de conforto pra sua família? Porque se você vinha povoar, você não era o aventureiro que ia sozinho pra voltar. Você vinha pra ficar. Então, essa dificuldade. Então, basicamente duas dão certo. Que é Pernambuco e São Vicente. São Vicente depois dá errado. Então, praticamente o Brasil era Pernambuco. Bahia começa a se estruturar o entorno de Pernambuco. Então, o Nordeste é o primo rico da colônia. E São Vicente e Pernambuco já dão certo um pouco por miscigenação também, né? Essa habilidade de integrar com os indígenas. Olha, tinha que estar em filme. As histórias de São Vicente, Bahia e Pernambuco... É mesmo? São histórias que têm lideranças indígenas, que têm lideranças femininas. E a pessoa só gosta de cair na treta. Mas contar essas histórias maravilhosas, ninguém conta. Catarina Paraguaçu. O Bandeirante era pra ser o nosso Western aqui no Brasil. É, mas é claro. O nosso Western e, como eu disse, o nosso Vikings. Porque o negócio tem umas histórias de crueldade. É mesmo? De todos os lados. Dos índios invadindo, matando, estuprando, destruindo. E dos Bandeirantes se invadindo de volta. E, às vezes, era uma questão de... O exército espanhol queria parar os Bandeirantes. Eles não sabiam se eram portugueses, se eram freelancers, se eram o quê. E aí, os Bandeirantes se reunindo e se estruturando pra revidar. Caramba! Então, assim, é uma coisa que tem histórias e histórias. Eu recomendo, assim, documento mesmo Pedro Tax, que era um homem que estava lá e escrevia. Claro que a historiografia, às vezes, relativiza o que ele está contando. Que, como disse o Lucas, ele tinha um ponto de vista. Ele tinha... Porque o que se tem de documento dos Bandeirantes? O livro do Pedro Tax, você tem a documentação oficial que diz respeito a testamentos, por exemplo. E os testamentos mostram que muitos deles tinham botas. Indo contra aquela tendência de dizer que todos andavam descalços e não tinham botas. Muitos tinham, sim. É que era um item precioso que eles usavam. Não deviam usar toda hora, né? Mas eles tinham. E, ao mesmo tempo, você percebe que tem as cartas dos jesuítas. E os jesuítas não gostavam dos Bandeirantes, né? Porque os jesuítas tentavam criar vilas pra uma catequização muito intensa. É como se os indígenas vinculados com eles estivessem se tornando jesuítas eles mesmos. Eles chamavam de domesticação do povo indígena. Eles ensinavam a cantar, ensinavam a tocar violino, ensinavam arquitetura, ensinavam a construir as igrejas. Eles iam criando uma... Era uma espécie de sonho deles. Por isso que eu digo, ordens religiosas vieram pra gente. Vieram beneditinos, vieram carmelitas, vieram jesuítas. E você vai dizer que não tinha intenção evangelizar do Avá pro inferno, cara. Isso aí é inegável. Eu não tô falando que eu revelei. Qualquer pro historiador sério sabe. Então vieram várias ordens religiosas pra cá. A dos jesuítas se tornou notável, porque os jesuítas tinham uma coragem e eles tiveram uma intensa atividade por causa da característica da ordem deles, que era militar. Não é que eles iam atacar. É que eles iam se arriscar mais a inclusive fazer parte, sabe, no meio da guerra. E aí você tem várias histórias interessantes de Anchieta, que se tornou santo do ponto de vista católico. São José de Anchieta. Manuel da Nóbrega, etc. Deles indo pros Tupinambás. Deles vendo o churrasco sendo realizado, a matança, as guerras gratuitas. Na série lá o Thomas leu uma parte, cara. Eu não lembro agora que depoimento foi esse, mas o Thomas Juliano nos leu. Segundo episódio, né? Isso, mas ele leu um texto primário mesmo, de relato da época, de um jesuíta, de um padre jesuíta, descrevendo o que ele encontrou quando entrou numa... Eu não me lembro se era numa aldeia ou se era numa casa indígena, alguma coisa assim. Mas que os caras estavam cozendo braços, devorando pessoas, etc e tal. Pensa o cara se deparando com essa realidade. Meu Deus. Eu sei que eles gostavam muito dos dedos. É? É. Mas vamos deixar isso menos macabro. Não, tô gostando dessa parte, porra. Essa é a grande parte. Nossa, cara. Não, mas aí que tá. Tem os relatos também dos estrangeiros que foram sequestrados e sobreviveram. Então, mas, por exemplo, os jesuítas não temiam pela própria vida porque eram prisioneiros de guerra que eles matavam os índios e estavam comendo ou podia ser qualquer um? Não, eles correram riscos de serem mortos. Mas os próprios indígenas os consideravam quase que divindades. É mesmo? É, porque o hábito era o seguinte. O hábito tupi. Você chegava numa nova tribo e ele te oferecia a irmã, a prima da esposa. E o jesuíta dizia não, não, não. E aí quando ele pensava coisa errada, ia lá fazer uns trabalhos de mortificação. E eles olhavam, isso aí é muito estranho. E aí depois eles pensaram, ele deve ser especial e depois criava um ambiente de paz. Deixa ele aí. É mesmo? Os caras deviam ter uns chapéus da hora também. Eles aprendiam a... Chapéu não resistia às espetições. Mas a roupa deles e tal. Mas mesmo assim, eles resistiam e ao mesmo tempo eles aprendiam o idioma deles, entendeu? Aquele filme A Missão... Aquele filme A Missão tem muito... Cara, tem uma história bem... É A Missão do Scorsese, né? É muito bom esse filme. É baseado num livro, ele mudou o final. Só tem... Fica esse spoiler aí pra... É que se passa no... Esse se passa no século XVIII. Tá. É. Mas tem uma coisa bacana que é se a gente conhece hoje... Tu me confirma, Rafael. Tô falando isso de orelhada com base no que eu aprendi com vocês, tá? Mas se a gente conhece hoje a língua de povos indígenas como a língua tupi, foi porque os padres jesuítas, como Anchieta, fizeram o esforço de transformar, de documentar ela. Porque os povos indígenas mesmo não tinham alfabeto e documentação da linguagem. Então, essa história dos índios a gente passa a conhecer a partir desses relatos jesuítas e a partir desse esforço do Anchieta e acredito que de outros também, pra fazer registro disso. Senão, nós não saberíamos o tupi, nós não saberíamos desses relatos, dessas histórias. Ou, se soubéssemos, saberíamos no nível abaixo do que a gente sabe, entende? Então, entre esses esforços da ordem jesuíta, tava esse esforço de domesticação, que muitas vezes envolveu escravidão. Mas, como o Rafael falou, querendo ou não, de novo, os olhos da época, né? A escravidão como um mal menor. Tipo, pô, os caras tão se devorando e tão se matando, não vão pro céu, etc. Aquela visão dos caras. Não, vamos escravizar os caras aqui, criar uma comunidade e a gente vai botar fé comum, a gente vai domesticar eles, etc e tal, papá, papá, papá. E acredito que a briga dos bandeirantes é que os bandeirantes eram mais hardcore na jogada. É isso, mais ou menos? É, os bandeirantes não queriam muito conversa, não. Eles já tinham o lado deles. Os nossos índios são esses aqui, entendeu? Os outros aí você não vai ficar domesticando tudo. E alguns eram tão brutos que pensavam assim, bom, os índios ali estão, eles aprenderam português, eles já sabem trabalhar, então você pega aqui e vende no Nordeste e dá uma grana, entendeu? Então eles invadiam às vezes. Mas sabe que a gente sabe disso? Porque os jesuítas contaram, né? Então a gente só tem um lado da história. Lembra da análise do testemunho? É a chamada lenda negra, legenda negra. Porque foram a maior parte dos espanhóis. Jesuítas espanhóis escreviam com outros bandeirantes portugueses. Isso pode ter um problema nacional de diferença dos reinos, entendeu? Os jesuítas contavam só as piores histórias sobre os bandeirantes. Quando você vai ler o lado dos bandeirantes, eles escrevem que eles estavam indo para a maior glória de Dom Manuel, eles rezavam no meio do caminho. Aí você fica sem saber direito o que aconteceu, sabe? Aí tá vendo? É a fofoca se manifestando. Mas o historiador, ele contempla isso. A questão é que às vezes ele toma uma posição e argumenta em prol dessa posição. A minha posição ainda é, não sei bem o que aconteceu. Mas eu também não sou especialista. Não escrevi um livro sobre esse momento. Eu tô desenvolvendo também um trabalho sobre isso. Tô mesmo, dos bandeirantes. Porque eu sou paulista quatrocentão. Em tese, minha família materna... Tem uma arara aqui, é isso? Tem, tem uma arara aqui na época do descobrimento. Caraca! Eu fui falando que eu sou aquele paulista quatrocentão. Minha família tá aqui desde o início. Eu sou descendente dos primeiros indígenas contatados ali. Então, assim, eu tive muito interesse em entender isso. E era assim. O contato inicial foi amistoso. As guerras que vieram depois foram, sim, motivações mútuas e, ao mesmo tempo, as motivações trazidas pelos portugueses. E a mudança contextual total. Já não tinha mais nada a ver com o reino de Portugal. As pessoas que estavam aqui e que criaram a sua vida por si mesmas. Nada disso, assim, é defensável aos olhos dos valores de hoje. Mas o mundo já foi muito cruel, gente. Se você for ver, ah, Portugal veio aqui e fez um monte de malvadezas. As malvadezas que aconteciam aqui já eram horrorosas. E Portugal foi criado no meio de grandes dificuldades. Portugal tinha lá uns habitantes que eram os hominídeos, né? Parecidos com esses aqui. Depois, chegam os celtas já um pouco mais estruturados do ponto de vista bélico também. Mataram um monte de gente e se estruturaram lá e foram crescendo. Também escravizando os provos inferiores. Depois chegam os romanos, que vencem os celtas com muita dificuldade. Mas vencem e tomam. Os romanos nos dão a língua, nos dão pontes, aquedutos e uma série de aspectos civilizacionais. Mas eles caem. Depois vem o quê? Os visigodos. Depois dos visigodos, invadem os árabes. Depois deles, existe a reconquista. Então, assim, matança, matança, matança. A escravidão de um povo, a escravidão do outro. Ou, se não, escravidão, uma situação de servidão. Então, assim, você teve muita coisa diferente. E eu acho que a gente tem que considerar que a nossa história é relativamente nova. E essa história reflete um pouco essa criação de todos os povos. Se você pegar a história da Inglaterra, gente, para chegar a este modelo monárquico, pacífico. E depois eles defenderem a libertação dos escravos pelo mundo. Eles se mataram. O tempo inteiro. Porque era um povo de guerra civil o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, mataram muitos franceses. Porque a França e a Inglaterra tem a Guerra dos 100 anos. Depois tem a Guerra dos 7 anos. Depois tem outras guerras menores. Então, assim, eles ficavam se matando o tempo todo. Então, até encontrar um modelo de estabilidade... Por isso que eu acredito. A gente vai melhorando sobre alguns aspectos. Mas também o mal vai tomando novas promoções. Com as novas tecnologias. Com os novos disfarces. Hoje, se você quer matar alguém, você chama ele de nazista. Porque todo mundo vai querer matar a pessoa. Então, é diferente de antes. O nazista inventou toda uma história para crucificar um outro povo. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que... Partindo desse ponto dos jesuítas, a gente tem que compreender que houve uma virada de página com a descoberta do ouro. Por quê? Até então era açúcar. Principalmente os engenhos de açúcar. Mas não tinham descoberto ainda ouro? O mercado interno. Não. Não. É mesmo? O mercado interno era o quê? Eu achei que o ouro era desde o começo. Não. Demorou, então? Demorou. Foi mais para o interior? Bem mais? Foi, foi. E aquele papo da... Final do século XVII. Da cidade feita de ouro e tal. Ah, isso. É o dourado, né? O Brasil, desde o início, ele tem essa marca de ter mitos de que o Brasil é paraíso na terra. E alguns imaginam o paraíso como um monte de dinheiro e ouro e tudo. Mas daí veio também o nome Brasil, porque tem aquela vertente que fala que não é por causa do pau Brasil, e sim de Brasil. Hai Brasil. Hai Brasil. Aí é da Irlanda. Aí o bicho pega, né, Rafael? É. Aí é uma lenda irlandesa. Porque o pessoal quer também só falar o pior também. Ah, brasileiro já nos colocou como piores, porque brasileiro era quem lidava com o pau Brasil. Assim como jornaleiro é um sufixo que indica a profissão. Calma, calma, calma. Esses sufixos foram trabalhados... Na independência falavam brasílico ou brasiliense. Ah, é? Aí depois pegou brasileiro, mas não tinha mais a memória daquele pau brasileiro. Então, calma. O historiador foi levantar isso depois. Ficou brasileiro, porque às vezes... Gente, às vezes não tem essa explicação. Ficou porque pegou. Entendeu? E o que acontece? O ouro quando é descoberto... E existia isso. A ideia de que aqui tinha muito ouro. E eles ficavam na expectativa. Um dia nós vamos encontrar. E essa lenda irlandesa que vinha da Idade Média... Eles entendiam que aqui era uma terra também paradisíaca. No sentido moral. No sentido de paz. Entendeu? Então, o Brasil também tem essa origem. Uma origem de... Você tem uma expectativa de que aqui vai ser um paraíso um dia. Também da fonte da juventude. Também? Ah, da fonte da juventude. E aí eles... Aquele filme do Herzog, não? Qualquer... Que os caras estão em busca... É, Herzog tem um documentário. Tem? É? Com as tribos indígenas em busca... Exatamente. E tinha um caminho chamado Peabiru. Dizem que daí que vem a palavra Peru, inclusive. Peabiru, ele começava aqui em São Vicente, São Paulo. Ia subindo para o Mato Grosso. Isso, ele ia para o Mato Grosso e depois ele ia até o Peru. Exato. Então, e isso eram idas e invindas que os indígenas faziam a pé, às vezes trotando. Ou seja, havia um caminho ali, uma trilha. E tinha, segundo o que a gente viu aqui da aula do professor Rene, tinha esse papo entre os indígenas, que eles falavam que tinha uma cidade, tinha um lugar e tinha uma conversa que todo mundo tentava achar onde era esse local, né? Sim, sim. E você acha que iam chegar portugueses que viviam na Europa, num território mínimo e iam desbravar isso aqui tranquilamente? Pô! Não, eles se uniram com indígenas que tinham esses caminhos. Exato. Que tinham vários desses caminhos. E eles iam atrás disso. Eles estavam muito na fé que iam encontrar isso. Tanto que tem a Tragédias, né? Ele é meu ancestral, inclusive. Eu esqueci o nome danado. Mas ele é meu ancestral. É o Leme. Ah, o... É teu ancestral ou não o meu? O Leme. Ele é o homem dos diamantes. Ele achou que... Ele é das esmeraldas. Ele achou que tinha encontrado um paraíso de esmeraldas. Depois foram ver a turmalina e ele morreu antes de descobrir isso, que turmalina vale menos, né? Nossa! Mas, tranquilo. Você tem esses sonhos. Caçador da... Caçador de esmeraldas. Exato. Caçador de esmeraldas. O Pais Leme. E você tem, ao mesmo tempo, a união dessas... Porque o povo do Tupi também estava... Era um povo muito viajante. Eles eram seminômades e tinham essa ideia de encontrar também a terra de Tupã. Que parece que no Brasil, então, unem povos que estão em busca de uma terra paradisíaca e de transformar isso aqui. Daí que está esse hábito de... Isso quem desenvolve também é o historiador Jorge Caldeira. Esse hábito de eles oferecerem às mulheres não era só uma promiscuidade, uma sacanagem. Era parte da concepção de... Claro que, desde o ponto de vista dos valores atuais, isso é um absurdo, né? Isso é um nojo. Mas, do ponto de vista deles, era parte da diplomacia. Porque as mulheres, elas eram líderes que seriam capazes de influenciar os líderes do outro povo, que as mulheres Tupis eram fortíssimas. Eu fico em dúvida, se falam Tupis em português, eles não têm plural, né? Conhecem, então, os Tupi. Mas, enfim, elas teriam essa missão de se unindo com o líder de outro povo, favorecer que esse outro povo traga benesses e atenda aos interesses de seu próprio povo. Mas tu vê que, Ironia, é uma forma só um pouco mais primitiva dos casamentos monarques. As monarquias se casam pelo mesmo motivo. Uma das grandes monarquias europeias, que é a Habsburgo, inclusive da princesa Leopoldina, que vai vir casar com o Dom Pedro, a grande estratégia dos caras era essa. Criar as melhores mulheres, no sentido de educação e diplomacia, para casar com os melhores reis e deixar o império austro-húngaro cada vez mais poderoso, né? Então, é uma tecnologia mais primitiva da mesma intenção, o casamento como instituição política. É isso mesmo. E, em geral, elas ficavam com os poucos líderes sempre ali. Porque, como eles eram seminômades, os homens continuavam indo em busca de terras melhores, de uma terra prometida e por aí vai. Então, tem essa semelhança até. E essa cultura, ela pega muito no paulista, etc. É isso que os livros do Caldeira desenvolvem. Bem... Caldeira é entrevistado na série, por sinal. O trabalho dele é excelente. Eu estou comendo. Quer falar um pouco? Cara, é... Vilela. Não, em relação ao ouro. Quando acha o ouro, muda o jogo. Em que sentido? Cara, a gente destaca... Até elogiamos o episódio 2 com o nome A Vila Rica. Tá. Que é lá para Minas, que eles acham? É naquela região. Isso. E aí vem um pouco dessa Vila Rica, porque a migração que se tem para essa região de Ouro Preto, daí o nome e tal. Por sinal, é uma cidade fantástica. Não sei se você já teve o privilégio de conhecer. Nossa, demais. Cara, você é cenográfica. É aquela estrada real, né? Que você faz toda. Cara. Damantina, Ouro Preto, Congonhas... Aquilo lá é cenográfico absolutamente. Você está no cinema, né? É uma cidade... No meu livro tem uma grande parte... Tem um trecho passado todo lá, que eu fui lá e... Pô, escreveu um livro, não sabia? Escrevi, depois a gente fala sobre isso. Tá bom. Qual é o nome do livro? Joquempô. Joquempô? É, papel para edissora, sabe? Que legal. Mas qual é o tema do livro? Você quer mesmo que eu fale? Pô, claro. Virei o jogo aqui. Não, depois a gente fala. Eu já falei bastante aqui, senão o que vai? Vai falar de novo. Pô, de novo a porra do livro. De novo a porra do livro. Comprem o livro do Vilela. Não, não. Ele me pediu antes do programa. É, crowdfunding começa dia 10 de outubro a 10 de novembro. Aí eu vou falar muito. Aí tu vai falar. Eu pedi ajuda de vocês também para... Voltando aqui a... Eu acho que a gente corre um risco aqui da história ficar muito longa. Então assim, sendo prático, há uma virada de jogo. O ouro é descoberto ou a mesma coisa do descobrimento do ponto de vista das navegações. Ah, é? É. A gente não sabe se eles já sabiam que ali tinha ouro. Por quê? Porque eles podem ter guardado. Só que se eles guardarem, eles iam usar como? Quando usasse, ia chamar a atenção. Então o ouro foi notificado. A descoberta do ouro foi notificada. Aí nesse final do século XVII, se não me engano, por Arzão, que era um dos bandeirantes. É notificada. E a partir de então, o que acontece? Você diz que tem ouro. Todo mundo estava à espera desse bendito ouro. Vai todo mundo para lá, cara. É uma corrida. Daí nasce coisas como a gente conhece, tipo feijão tropeiro de estrada. Ah, para os caras. Entendeu? Porque agora tem que ter rede para chegar até lá. Ah, começam a ter as estradas. Os caras vão para lá para fazer minério, extração de minério. E aí tem que criar estrada. Tem que criar posto na estrada para os caras se alimentarem. Tem que achar os animais certos para carregar. Demorou, viu, Lucas? Tem que criar toda essa infraestrutura. Eles comeram inseto, cachorro. É mesmo? É, porque o ouro não se come. Aí foi todo mundo para o mesmo lugar. Pô, legal. Acabou rico de ouro. Vou comprar um pão aqui com ouro. Acabou a comida no entorno. Aí começam os bandeirantes que percebem esse mercado. Tudo paulista, né? Tinha que ser. Aí eles viram os tropeiros que vão fazendo o quê? Pegando, eles descem para o sul, acumulam alimentos e sobem para Minas Gerais. Para fazer o comércio. Toda comida que eles chamam de comida mineira é, na verdade, paulista, né? Porque os mineiros estavam minerando ali. Paulista se defendendo. É, sempre assim, né? Aí os paulistas chegam lá e eram os tropeiros. Eles iam, pô, em Curitiba tem instância tropeira. E ao mesmo tempo você vê até o Rio Grande do Sul. Os tropeiros eram... Eram bandeirantes convertidos em comerciantes. O próprio Caldeira coloca isso, né? A gente tem que lembrar que comércio só existe com rede. Por exemplo, o cara com um monte de ouro sozinho não tem comércio. É isso aí, vai morrer de fome. O comércio só existe com uma rede. Então tem que ter um cara que porque quer aquele ouro como moeda de valor, por escassez, por etc. Ele fala, eles estão sem comida lá. Eu vou buscar lá comida em outros lugares que tem gado, que tem pasto, que tem tudo. E vou levar para eles. E por esse trabalho eu vou cobrar caro. E aí tu dá para esse cara. Esse cara leva para uma religião onde o ouro é trocável. E aí esse comércio começa, entendeu? O cara isolado não tem ouro, não tem nada. Mas a intenção era levar esse ouro para Portugal ou não é para ficar aqui? Ah, aqui não tinha tanto. Tinha esse comércio, um comércio alimentício. Tinha comércio de itens não muito luxuosos. Não tinha moeda rodando ainda. O principal era ir para as cidades litorâneas. Porque nas cidades litorâneas você fazia troca com os navios que vinham. Ah, tá. Então o principal era fazer o ouro chegar lá. E às vezes as pessoas faziam a viagem. Conquistavam um tanto de ouro e iam até o litoral. Então Rio de Janeiro e Salvador, principalmente Salvador, que era a capital na época. O governo geral vai ser instalado em Salvador um pouco antes. Aí depois Salvador vai continuar sendo, digamos assim, tendo uma proeminência. Entendi. E você então vai para as cidades litorâneas, principalmente Salvador. Mas o importante é que o ouro ir para lá também é uma forma de enriquecer aqui. Por quê? Isso é um ponto comercial interessante. Por quê? Porque, de novo, economia isolada, tu não consegue fazer nada. Ah, sim, gente. Então a gente com ouro aqui não vale nada. Porque você mandava o ouro para lá e trazia um monte de coisa que não existia. E você traz um monte de coisa que não existe. E aí, lembrando, as pessoas que estavam aqui povoando, elas estavam aqui. Qual é o teu interesse? Pensa, Vilela lá é um cara do século XVII, tá? Século XVIII, XVII. Aqui ou lá? Aqui, tá? Aí tu tá aqui e o cara te fala assim, meu, tu vai ficar aqui, Vilela, pegando ouro para nós, tá? Aí tu fica mandando ouro, mandando ouro, mandando ouro. Por que que tu faz isso? Por que que tu faz isso? Pô, tu faz isso porque tu tá enriquecendo. Então, se tu tá mandando ouro para lá, é porque tu tá enriquecendo aqui. Então, começa a ter um enriquecimento aqui que, obviamente, não se dá através do ouro. Porque o ouro não era o que a gente precisava. Ou a gente precisava mandar o ouro para lá para trazer o que a gente não tinha. E aí, tu tem capacidade de pagar artista, desenvolver arte, a economia criativa da época. Aí, você tem arquitetura original em Minas Gerais. Você vai mandar teu filho estudar na universidade na Europa. Entendeu? O ouro vai embora porque você vai comprar a faculdade do filho, você vai comprar cadeiras luxuosas, vai comprar... Fazer igreja, aqueles prédios de ouro preto legais. Vai construir prédios de igrejas. Ali começa uma aristocracia brasileira. Ah, é? Ali começa uma certa aristocracia brasileira. Não, já tinha começado em Pernambuco. Já tinha a nobreza da terra em Pernambuco. Mas a aristocracia que eu tô falando no sentido, pelo menos, vai me corrigindo. Pelo amor de Deus, eu não sou historiador, tá? Sou só um fã e um produtor de série. Mas uma aristocracia no sentido de investir em teatro, estudar fora, artes, etc. Não, não, os filhos do açúcar já estudavam lá, porque eles precisavam de defesa legal mesmo, jurídica. Porque eles comerciavam, principalmente, com os... Olha, com os portugueses e depois com os holandeses, porque a Holanda quer espalhar para o resto da Europa. Então, eles tinham que entender um pouco de lei e legislação internacional. Então, em geral, tinha alguém da família que tinha estudado leis em Portugal. Tipo os Estados Unidos. É por aí. E alguém manjava de contabilidade. Então, tinha esse... E o Portugal tinha muito isso de escolas que ensinavam você a... Tinha que trazer esse conhecimento. Tinha que trazer esse conhecimento. Então, uma certa nobreza também, desses filhos, dos filhos, dos filhos que instituíram os engenhos... Você viu que eu estou batendo tudo aqui? Os filhos, eles vão se entendendo como uma nobreza. E até hoje, Pernambuco tem orgulho disso, Lucas. Eles têm orgulho. Eu sou da família tal, eu sou da família qual. É. E os historiadores, aqueles da... Que defendiam essa ideia de aristocracia brasileira, eles entendiam que a nobreza da terra é mais característica do de Pernambuco. Mas também, aí o Lucas tem razão, aparece a mineira e a paulista também. Pouco antes, essa paulista vai tomar consciência de si depois. Mas o ouro interrompe todas as outras coisas? Não, não interrompe. O açúcar continua? O açúcar continua, acima do ouro. O quê? É. O ouro aparece, mas o açúcar não só não para, não para ali. Porque tem um intervalo aí também, que é o intervalo da União Ibérica. A União Ibérica faz... Eu já falei um pouco disso. Faz os holandeses, toma, depois está a expulsão dos holandeses. Mas mesmo assim o açúcar não decai. Ele decai, mas ele não é passado por outro item. Mesmo o ouro, ele aumenta o interesse pelo Brasil, ele complementa, ele aumenta o interesse pelo Sudeste, mas ele não supera o açúcar. E por que a gente não foi invadido pelo Sudeste atrás desse ouro? Os holandeses, os ingleses, sei lá... Invadidos? É, por que não tem guerra para extrair esse ouro que acaba de ser... Teve guerra, a Guerra dos Emboabas, por exemplo. Foi isso? Ó, o paulista foi lá e descobriu o ouro. Aí os paulistas foram indo e foram, inclusive, legalmente se tornando os responsáveis pelas terras, os cargos políticos, homens bons. Só que acontece que vieram os que eles chamaram de Emboabas. O que que é? É, os caras muito cheios de pompa, com botas mais bonitas, porque tem um pássaro que é todo colorido e parece que ele usa bota. Aí eles apelidaram de Emboabas. O que? Os que vinham da Bahia, por exemplo. Viam de Salvador. Mas ainda portugueses. Viam de Portugal, vinham do Rio, vinham de São Paulo, vinham de todos os lados. Não, de São Paulo não. Menos de São Paulo. São Paulo já estava lá. Viam de todos os lados, menos São Paulo. Entendi. E aí os paulistas começaram a achar que eram os invasores. Botaram regra, 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 regra. Aí Portugal começa a receber muita reclamação. Que os paulistas não estavam pagando direito os impostos devidos ao... Chegou o e-mail, né? Chegou o e-mail lá. É, exatamente. Eles não estavam pagando, cobrando direito os impostos, pagando devidamente. Compliance, reclamando. Estavam se achando os donos de tudo. Aí Portugal começa a nomear portugueses, emissários portugueses. E os paulistas resolvem não aceitar. E daí gera essa guerra dos Emboabas. Os paulistas acabam perdendo. E aí eles vão para onde? Eles vão procurar outro lugar. E eles encontram. Mato Grosso em Goiás. Ah. Entendeu? Mas os paulistas perdem. Então o mineiro, ele é descendente de paulistas, sim. Mas também de todos esses viajantes que foram lá em busca do ouro. Mas eu estava perguntando se não tinha de outros países o interesse. Ah, sim. Mas, cara, vou te contar. É muito difícil chegar lá. É? Tinha, sim. Mas principalmente a pirataria no início. Depois os portugueses foram estabelecendo uma defesa na costa. É, porque eu não estou falando no interior. Eu estou falando quando esse ouro chegava para ser escoado no litoral, né? Portugal vai estabelecendo fortaleza. Se você visitar os fortes pelo litoral, isso é patrimônio histórico e cultural. Beleza. Mas está vendo fortes e muitas guerras houvem, muitas confusões. E no caminho também. No caminho. No caminho. Agora, para chegar mesmo, para eles virem e invair, é quase impossível. Porque essa selva era o seguinte. Você dormia onde a selva você acordava, a tua unha é invadida por larvas. Você estava todo estuprado de bicho. Ainda tinha perigo de onça, cobra, tudo que era problema. Invasão indígena que vai fazer churrasco de você. Tinha de tudo. O ouro custava caro, literalmente. Mas aí eles conseguem abrir as estradas lá. Eles foram fixando esses caminhos, né? Porque alguns caminhos foram desbravados para pegar ouro. E ao mesmo tempo, a América Espanhola estava acontecendo o quê nessa época do ouro? A América Espanhola já era mais rica. Porque eles tinham encontrado prata desde o início. Argentina, o nome quer dizer prata. Porque em latim é Argentum, é prata. E lá é a bacia do prata. Exato. Entendeu? Mar del Plata, tudo é prata. Então, eles encontraram prata rápido ali na região. Se não me engano, aquela dos Incas, né? Eles acharam muita prata ali. E esse prata era escoado na chamada Bacia do Prata. E por isso que Portugal também queria chegar ali. Para ver se também tomava alguma coisa daquilo ali, né? Só que nessa, os espanhóis em geral se dão melhor. A gente pega alguns territórios. A gente tinha a Colônia do Sacramento, por exemplo. Era um pedaço do Uruguai que era português. O tempo sempre foi. Ainda está lá. Um monte de construções ali. Ainda estão lá. Então, você tem essas questões. Claro que pelo ouro tentaram tomar. Mas a maior parte foi para Portugal nesse modelo econômico que o Lucas descreveu. Eles construíram muitas igrejas, muitos castelos. E aqui no Brasil ficaram várias igrejas folhadas a ouro. E o emblema de uma civilização construída no ouro. Assim como tem a civilização construída pelo açúcar. Em Pernambuco. Principalmente em Pernambuco, mas no Nordeste. Gente, a... E o açúcar nunca parou, né? Porque essa pergunta aí... Não, nunca parou. Até hoje. Salvador é riquíssimo. Olinda. Olinda é lindo. Então, Olinda é aristocracia mesmo, né? Se você pegasse as igrejas com ouro... Pô, eu lembro da gente visitar Salvador, igreja com ouro pra caramba. O ouro preto. O próprio Rio de Janeiro tem coisa também. Então, você vai encontrando realmente um deslumbre. Isso. E como o Rio vai vir a capital depois, Salvador se beneficiou mais. Nesse caso. Salvador tem... Lá, lá é... Isso. Mas era um dos mercados também. Santos, que hoje é o maior porto do Brasil. Na época, o maior porto do Ministério Sul. Se não me engano, eu sou santista. Posso ter exagerado. Na época, não. Eram oito navios por ano. Então, era mais mesmo Salvador. Então, você tem esses reflexos aí, realmente, da economia. Mas a economia, ela também cria cultura. Ela cria possibilidade de você... Por exemplo, um livro, na época, era uma espécie de preço de carro. E aí, você tem o ouro se desenvolvendo. Seu filho vai estudar. Você começa a fazer biblioteca particular. Aí, vão aparecendo o quê? Poetas, intelectuais. Daí, se cria uma civilização também. A partir dessas novas ideias, vão se criando outras maneiras de explorar economicamente a sociedade. Então, você tem essas mudanças da cultura e da economia influindo uma sobre a outra. Daí que vai vir, por exemplo, a revolta de Felipe dos Santos e Confidência Mineira. Que são revoltas contra a exploração tributária. Foi a Inconfidência Mineira, então. Tirar dentes e tudo mais que a gente tenta entender. Aquela figura meio Cristo, né? Que barba e cabelo comprido. Foi uma provocação e tu vai na explicação. Eita. Foi meio que nada, né? A Inconfidência Mineira. É mesmo? Nossa! Ele provocou legal, cara. Por essa de que? Mineiros, eu não disse isso. Foi o Lucas. Foi meio que nada, né? Foi uma conspiração que acabou sendo pega. Antes de acontecer qualquer coisa. Eu acho que se a gente contar, sim, a Revolução Farroupilha, ele não vai gostar. Porque demorou mais ainda. Então, foi um nada maior, né? Foi um nada alongado, né? Um nada mais dramático ainda. A Inconfidência Mineira, ela tem a sua importância e que mostra que os caras já tinham escrito. Já tinham pelo menos dois ou três poemas épicos tentando dar conta de explicar o Brasil como algo uno. Era exatamente o Brasil quando se usava essa palavra, mas era algo mais que Minas Gerais que a gente conhece. Porque contemplava os bandeirantes, a história paulista, tudo. Cara, se eles escrevem o poema épico querendo rivalizar com Camões, em qualidade não conseguiram, tudo. Mas se eles escrevem isso, eles estão criando uma nova identidade. E várias guerras entre nascidos aqui, nascidos dessa nobreza da terra ou de pessoas ligadas aos nativos e nascidos lá, né? Que eram os reinóis. Essas guerras chamadas nativistas já estavam ocorrendo. Recife e Olinda, que era a Guerra dos Mascates. Teve no Maranhão, teve em São Paulo a tentativa de fazer um rei paulista. Mas sempre briga por poder, por dominar a região? Sempre o motivo é particular. Por exemplo, no caso de Pernambuco, o motivo era o seguinte. Recife era uma cidade com comerciantes portugueses. Mas Olinda era a cidade dos antigos brasileiros. E aí o Recife começa a pedir a autonomia de vila. Se torna vila. Vila significa que ali você vai ter uma série de coisas que só tinha em Olinda. Entre as quais você vai ter um pelourinho, você vai ter possibilidade de fazer suas leis, você vai ter a sua própria Câmara, os homens bons. E a Olinda não queria isso. E aí eles começam a guerrear. É criada uma guerra. Esse era um motivo específico, mas é uma faísca. Já tinha gasolina, entendeu? Aí você vai ver a revolta de Beckmann no Maranhão. Você vai ter uma outra circunstância que era porque a companhia de comércio portuguesa se estabeleceu ali. Você vai ter a revolta de Felipe dos Santos, que é uma antecipação da Inconfidência Mineira em Minas. Ele inclusive foi esquartejado ali em praça pública. Abriram o seu ventre. Foi um cavalo para cada lado amarrado em seus membros. Foi uma coisa meio complicada. Porque ele quis destruir as casas lá de fundição, que faziam a fundição do ouro para poder medir, para poder cobrar o quinto. E aí ele foi contra isso, estabeleceu uma revolta ali e destruíram o cara, entendeu? Então você viu que cada uma tem um motivo. Mas você já vê que os nascidos aqui estão reclamando do modo como os nascidos lá, os portugueses da Europa... Já começa então o tempo. É, já começa. Um certo nativismo aparecer, um em cada canto. Mas já é uma criação de uma identidade brasileira? Acho que é uma prévia. Uma prévia. É, é uma prévia. Porque muita coisa da identidade brasileira vai ser herdada dos portugueses. Outra coisa é quando a gente começa a se diferenciar. Então por que é uma prévia? Porque já está fazendo a diferenciação. A gente vai herdar algumas coisas, mas a gente não vai ser igual. Eu herdei algumas coisas na minha família, mas eu não sou igual. Eu não sou meu pai, eu não sou meu avô. Eu sou outra pessoa. Então assim, o Brasil vai começando a se diferenciar e na Inconfidência Mineira já é um evento que tenta realmente quebrar. É o primeiro evento independentista mesmo, assim, tá? É, provavelmente o primeiro com uma característica maior que não deu certo. Foi pego antes por um fofoqueiro lá. Um X9. Um X9. Mas acabou que eles queriam mesmo fazer a separação e tocar as coisas do jeito deles, cara. Então havia um idealismo, como eu já disse, já tinha poema épico, já tinha desenvolvimento de uma literatura brasileira, livros proibidos, sociedade secreta. É tudo isso acontecendo, entendeu? Sociedade secreta? É, sociedade secreta. Que se vinculava com as sociedades literárias que começavam a aparecer. Porque não tinha muita academia literária, porque não tinha muito livro, porque não tinha muita gente que lia. Então, em geral, começava a academia literária, o cara tinha lido um livro só e sabia escrever, né? Então, nesse momento já tinha uma elite boa, poeta, que vale a pena a gente ler hoje e a gente ver. Pô, ele é melhor que eu. Ele é melhor do que os poetas atuais, às vezes. São pessoas com grande capacidade intelectual. Então já estava bem desenvolvido. Mas Cláudio Manuel da Costa é um exemplo. Alvarenga Peixoto. Você já tem homens ali com qualidade intelectual. Então eles estão construindo uma espécie de identidade. Intelectualmente. Então teve o lado político. Não, vamos quebrar. E aí, tem a criação de símbolos. Tem aqueles símbolos que a bandeira dá. Aquele libertas qua seratamen, né? Que é a liberdade, ainda que tardia, uma das traduções possíveis. Ele já começa... Ainda que a tardinha. Eles começam já... Eu nunca tinha ouvido, né? Esse é o lema do capitalista. Eles começam já a criar uma identidade própria. E aí, isso a partir também do empreendimento bandeirante. Só que aí você vê, cara, que Pernambuco já se sentia também algo diferente, sabe? E capacitar... O Pernambuco diz que o Oceano Atlântico é um dos rios, né? De Pernambuco, né? Então... Para ter uma ideia. Tá convicto. E Nova York foi... A ilha de Manhattan foi construída por pernambucanos que saíram de lá, né? No contexto. Então, eles têm essa visão, os tradicionais, né? De muita grandiosidade. Eu sei que brinca, a gente fala, não. Grande momento da nossa identidade nacional, quando expulsamos os holandeses. Nos unimos para expulsar os holandeses. Aí eu falo, pô, mas os caras fundaram o Manhattan, né? Exato. Será que tinha que ter expulsado? Pô, não dá para saber, né? É só brincadeira, é só brincadeira. E aí você tem os pernambucanos, pouco depois, eles vão fazer uma revolução também independentista, que é 1817, o Dom João já estava aqui, que o Dom João vem por causa do Napoleão Bonaparte. Napoleão vai invadir tudo e vai querer fazer com que todos os países tenham treta com a Inglaterra, que ele não conseguia derrubar a Inglaterra. Só que Portugal dependia muito da Inglaterra, porque já tinha acordo com a Inglaterra, no século XIV, e os portugueses e os ingleses já se davam bem, fazia tempo. E o Napoleão ia tomar tudo e Dom João toma a decisão, uma decisão que já tinha sido, digamos assim, acordada antes e... Estudada há muito tempo. Estudada havia muito tempo. Acordada nem tanto, mas aventada, né? E aí um de seus principais conselheiros, que era o Conde de Linhares, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, disse para ele que não, dá para fazer. Vamos sair daqui, o Brasil é a parte mais importante. É maior, tem mais riqueza e tem que ser a sede da monarquia. Aqui vai tudo ser tomado por esses malucos revolucionários, por esse Napoleão. Bem, enfim, ele vem para cá. Só que quando ele vem para cá, não está tudo na calmaria. Nove anos depois, Recife fica a independência, cara. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, que não era quase nada, começa a ser o centro de tudo. É a capitalidade, a tributação vai toda para o Rio de Janeiro. Eles abrem os portos, isso significa que o açúcar não precisa ir mais para Portugal, esse contato, esse tal pacto colonial e o Rio de Janeiro se torna o principal porto e por aí vai. Então o Rio de Janeiro vai crescendo como capital e Pernambuco já não gosta dessa história. Então você vai vendo vários problemas aí, porque ao mesmo tempo que tem identidade se formando contra Portugal, tem identidade se formando contra a capital no Rio. Entendi. Mas o Rio vai se fortalecer. Mas é uma doideira esse negócio do reinado aqui no Brasil, né? Cara, pô, rei botando o pé em território ultramarino, colônia virando capital do império. Isso aconteceu em algum outro lugar ou não? Que eu saiba não, cara. Assim não. Não, né? Que eu saiba não. Assim não, teve monarquia assim no México, mas não foi desse jeito. Dessa forma de vir o... Mas assim, migrando a corte europeia para cá não, né? Não, a corte toda, trazendo todo o aparato estatal, a biblioteca, os herdeiros todos. Vindo para cá de vez, né? Sim, sim. Construindo de mala e cuia, né? Isso, construindo um negócio muito forte. Mas isso faz uma diferença grande para... Cara, total. Eu tenho para mim que a primeira independência do Brasil foi a abertura dos portos em 1808. É? É, porque aí o Brasil passa a comercializar diretamente com os outros povos. Não ia para Portugal, para Portugal fazer. Então o Brasil passa, então... É que é engraçado que nesse momento aí começa a vir tudo que é item em inglês, aí veio... Dizem que veio até patins, cara. Aquele patinho de gelo. Não tem gelo aqui. Aí os caras passaram as lá de maçaneta. Então assim, é... E veio um monte de item nada a ver para cá, porque eles queriam vender tudo para... A gente brinca que vieram os portugueses e deram quinquilharias para os coitados dos indígenas. Quinquilharia do inglês. Os ingleses fizeram a mesma coisa. Vieram para cá vendendo de tudo, entendeu? Que não tinha nem sentido. Mas aí o Brasil começa a ter independência mesmo. Não depende nada dos portugueses. Pô, o rei está aqui, velho. O comércio faz direto com a Inglaterra. O que que não precisa? Mas o que que virou Portugal nessa época? Se o rei estava aqui... Portugal fica em guerra. Fica em guerra contra o Napoleão. Então ele está no estado de guerra. Sendo administrado por ingleses. Isso é muito louco. Imagina a honra dos portugueses. E falando contra o Dom João VI aí também, tomando uma ruim. Embora o plano... Os caras... Estavam apanhando? Cara, tomaram uma ruim. A gente leu na época lá o relato dos portugueses que ficaram em Portugal. Não foi muito tranquilo não. Foi uma coisa... Foi ruim, mas eles acabaram ganhando. Expulsaram os franceses. É mesmo? Os franceses não se estabeleceram. Eles deram... Tomaram uma ruim por que você falou? Tomaram uma ruim, né? Os caras entraram... Quando o exército entra nessa época, né? Uma das primeiras coisas que o exército tenta fazer é buscar suprimento. É uma das primeiras estratégias de invasão. E aí os caras invadem a tua casa, né? E aí eles pegam as melhores casas e transformam em quartéis generais. Pegam os tuos suprimentos, etc e tal. Então isso traz um desconforto muito grande para aqueles que ficaram. Claro que da aristocracia portuguesa, salvo engano, o Portugal trouxe muita gente com eles para cá, né? Não foi pouca, né? Então veio muita qualidade humana para o Brasil junto com o Dom João, né? Não foi uma barquinha Titanic, assim, sabe? Dele vindo sozinho. Foi uma coisa bem... Inclusive tem um historiador que coloca justamente que uma das coisas que faz a gente pensar que esse movimento é mais calculado do que normalmente se fala é o tamanho da embarcação que veio com a quantidade de coisa, né? O cara, a louça, etc. Que é uma coisa que se tu sai na correria, tu não junta tudo isso, né? Biblioteca, etc. Carregador de iPhone, os caras... É, carregador de iPhone, Power Bank... É, Power Bank, os caras tiveram tempo de... Isso, cinto reserva... É, pegaram o reprodutor, o DVD, ninguém mais usa DVD... Protetor solar... Protetor solar, é... Mas se coloca no lugar dos portugueses, vem do rei e ir embora, cara. Nossa, cara. Fugiu e deixou a gente aqui. Os caras estão sendo desesperados. Total, né? Se o cara está indo embora é porque caiu... Eu acho que ao mesmo tempo a minha avaliação pessoal dessa atitude do João, a gente passou muito... A gente vive discutindo isso lá na empresa, porque desde essa época da série de... Porque foi a primeira... O que eu sabia antes era... Pô, aquela velha história do rei covarde que fugiu, né? Aí depois a gente foi ver na época da série... Pô, não é exatamente assim. Não é exatamente assim. Não é exatamente um rei covarde. Essa estratégia de mudar a capital de Portugal para o Brasil já tinha sido desenhada várias vezes. Imagina, era o território dos caras. Eles viram que era muito próspero, etc. Com o oceano defendendo. Então, tu começa a trabalhar um imaginário em cima disso, né? Tinha... Não esquece que em 1888 nós já tínhamos a experiência da Inglaterra com os Estados Unidos também. Tinha dado problema em 1776. Exatamente. Então, já existe um contexto global ali que favorece um pouco mais a oxigenação desse tipo de hipótese. E foi, digamos que, na medida... Dom João não ia enfrentar Napoleão Bonaparte de frente e levar a melhor. A hipótese disso acontecer era muito baixa, praticamente nula. Então, esse recuo e essa retirada estratégica, digamos assim, e essa aliança com a Inglaterra, ela ajuda a enriquecer o Brasil, em alguma medida, nessa aliança comercial com a Inglaterra. Ela diminui o impacto de guerra dentro do território português e ela salva a coroa do Império colocando essa semente do outro lado do oceano. Então, tem uma série de benefícios estratégicos nisso que, no fim, talvez seja o mal menor. Aí, a terceira leva de documentação que a gente teve acesso é o que eu brinco, que é o relato dos portugueses que foram lá. Que aí não é muito elogioso com Dom João. Aí já é... Semano de cagão, né? Pô, os caras me deixaram na mão dos ingleses. Os ingleses não priorizaram... Óbvio que os ingleses não priorizaram, pelo menos segundo esses relatos, a mobilização desse exército para a defesa imediata em Portugal. Estavam mais preocupados com combater o Napoleão na defesa da ilha. Então, pressão no Napoleão Bonaparte, mas através dos ingleses que não tinham identificação cultural, que tinham outro lance, etc. Com a outra superioridade. Não dava lá para reclamar, perdeu o contato. É como se a classe média tivesse perdido o contato com a elite, porque a elite também não estava lá, que tinha ido vindo com o Dom João. Esse é o que apareceu nesse negócio. Então, no final, parece ser o mal menor, mas numa situação muito trágica, né? Napoleão Bonaparte é um tocador de puteiro de primeira estirpe, né? Então, o que o cara fez foi... Pegou a França num contexto de Revolução Francesa, com 24 anos virou a general e ganhou a missão de proteger o Império Francês. Falou, não, você tem que proteger esse território, porque as outras monarquias começam a olhar a Revolução Francesa e falar isso aí vai dar ruim para a gente. E começa a querer reprimir aquilo. Então, como eles estavam muito desorganizados, o Napoleão surge como um líder militar e bastante versátil que consegue pegar essa liderança. Pegando essa liderança, ele fala assim, ó, proteger a França porra nenhuma. Eu vou derrubar os caras. Eu não vou segurar na França. Segurar na França, o caralho. Eu vou pegar os caras. E aí ele vai para cima de toda a Europa, né? Faz um caos, enfim... Luzinha dentro do paletó aqui. Isso, exatamente. Causa todo aquele problema que a gente conhece, que reconfigurou o mapa político global até hoje, a Revolução Francesa. E aí o rei vem para cá. Cara, é uma história... Eu não sei qual é a avaliação pessoal do Rafael, não só historiográfico, mas é uma história assim, ó. Parece um mal menor que é uma decisão horrível numa situação muito triste, né? É meio que isso, assim, porque... Mas era a ideia de preservar a parte mais importante, ao mesmo tempo de driblar Napoleão, né? Ele não vai conseguir derrubar a gente, então ele não vai tomar o poder. A gente vai ficar em guerra ali. Porque se eles estiverem lá, era... Era só tomar, é. Só tomar e... Não, o Napoleão tinha derrubado, botado de joelho todos os reis que ele tinha pegado até então. Não tinha nenhum que ele não tinha feito isso até ali. Ia nomeando irmão, primo... E aí te tirava, fazia tu te ajoelhar, jurar para ele, etc e tal. Pegava a coroa, botava os cumpadi e... Pô, Portugal que ia tancar, entendeu? Então existia essa avaliação. Só que quando vem para o Brasil, ele impede o Napoleão de fazer isso, né? Esse é um ponto importante. Mantenha a guerra lá, mas... Espera aí. A questão é que quando o Napoleão... Nós não vamos dobrar joelhos. Né, ô Lucas? A grande questão para os portugueses é o seguinte, tá? A gente até entende... Demorou um pouco, né? Muita gente se suicidou, tentou... Viu o navio indo embora, que ele ficou a ver navios. É porque os portugueses chegam e ainda veem os navios ali. Entendeu? Ficou a ver navios. Mas muita gente tentou nadar até chegar ao navio. De medo, né? O rei está fugindo. Claro. Mas ao mesmo tempo, não era exatamente uma fuga. Só acaba sendo perseguido. Eles se organizam. O José Bonifácio estava lá nessa época. Tem uma força voluntária da Universidade de Coimbra para fazer munição. Depois eles se organizam e vão para a guerra. E eles vão ganhando. Depois há uma compreensão geral. Eles vão ganhando. Beleza. Expulsam o Napoleão. O Napoleão depois perde a guerra. Tem a primeira derrota. Ele volta. Depois tem derrota definitiva. Tenta de novo. Aí tem a questão que os portugueses começam a se perguntar. Por que o João João não volta? Peraí. É. Não é? Por que ele não volta? Acabou. O motivo não era Napoleão? Napoleão perdeu. Agora volta. Napoleão não volta. Ele gostou daqui. O João João, desculpa. O João não volta. Ele curtiu aqui. Ele gostou. Ao contrário de sua esposa complicadinha, Carlota Joaquina, que reclamava de calor, mosquito. Falta de educação. O mosquito devia ser foda. Porque todo relato vinha essa do mosquito. É. A Leopoldina também, quando veio para cá. Ah, estou indo para terras maravilhosas. Meu amor, não sei o que. Chega aqui. Uma das primeiras cartas que vai é. Pois é, mãe. Os mosquitos. Mosquito no Rio de Janeiro, no calor. Lá devia ser brabo. Devia ser um negócio horroroso. Mas enfim. Ele fica aqui. Ele fica aqui, cara. O Napoleão perde lá em 1815. Ele fica aqui, em 1816. Ele é coroado aqui. Porque ele é do príncipe. A mãe dele estava viva. A mãe dele morre em 16. 16 ou 17. Agora esqueci. Achei 16. Ele é coroado. E no mesmo ano, ou em 17 também. Agora esqueci. Pô, eu falo isso toda hora. Às vezes dá esquecimento bobo. Mas aí, acho que é em 16 mesmo. A Leopoldina chega e tem o casamento de Pedro com a Leopoldina. E em 17 tem a Revolução Pernambucana. Essa revolução. Isso dura três meses, acho. Eles vencem. E Pernambuco, enfim, fica controlada. Mas aí você nota que quem fundou, do ponto de vista político, a monarquia brasileira. Porque a partir de 1815, o Brasil é elevado a reino. Napoleão é derrotado e o Brasil vira reino. O Brasil não é mais com colônia e nenhum conjunto de províncias desmembradas. Províncias de Portugal. O Brasil vira um reino. Tudo aquilo que era pedaço, província tal, província tal, província tal, passa a se tornar uma unidade. Então é reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então se o Brasil vira um reino unido, o Dom João que fundou isso aí. Essa é a verdade. A monarquia brasileira, ou como eles chamavam de monarquia brasílica, foi fundada por Dom João. Ele já deu a independência, ele deu elevação a reino e independência econômica, que eu tinha falado em 1818. Então você tem ainda a questão de que os portugueses estão revoltados. Aí eles fazem a revolução deles. Eles querem o quê? Fazer uma constituição, submeter o rei à constituição e fazer com que o rei retorne. Que é uma onda europeia após esse momento napoleônico, digamos assim. Já é de antes, mas depois do Napoleão, aí sim está todo mundo nessa onda. Legal falar um pouco também, Rafael. O casamento do Dom Pedro com a Leopoldina, que é da família Habsburgo, Austro-Húngaro, do Império Austro-Húngaro. Sei lá, uma das maiores monarquias, se não a maior da Europa. Ele é meio que uma vitória diplomática nossa, em função de congresso de Viena, de rearranjo, etc. Porque tu está casando com a princesa. Não só ela era, mas ela representava uma família que era uma aliança muito forte. E aí teve, quando dá todo o problema de... Napoleão foi derrotado, o que a gente faz com o mapa europeu agora? Eles fazem um congresso lá, uma reunião, para ver o que acontecia. Passaram uma semana lá, reunidos em umas casas chiques para falar sobre isso. E redesenhando o mapa, né? Ah, devolvo isso aqui para ti, isso aqui é legítimo, etc. E nisso muita diplomacia. Como é que tu avalia o casamento com a Leopoldina e o Dom Pedro? Essa nova cultura... O meu ponto é, chega uma nova cultura com a Leopoldina que também se integra à cultura da corte brasileira. Não, a importância total para a política externa brasileira. Isso aí foi uma tacada de gênio de Dom João. Cara, ele teve muito de conquistador. Ele não tinha que... O Pedro não foi lá conquistar a Leopoldina, mas Dom João tinha que conquistar. Porque era uma coisa, um acordo entre os pais, né? Então, Dom João tinha que convencer o imperador lá a ceder a filha. Então, o que ele fez? Ele deu aquela falsa notícia de que o Brasil era absurdamente rico. Era um território no meio da floresta, mas lotado de diamante e ouro, não sei o quê. Então, assim, aquela imagem de Dom Pedro que vai e Leopoldina abre e olha e acha ele lindo. Primeiro ele foi muito bem retratado, mas ela depois acha ele lindo mesmo. Nas cartas mostra. Ela acha ele fantástico, ela adora. E isso vai com um monte de diamantes, um negócio valiosíssimo para ela abrir. Isso hoje faz parte, está lá com a, se você dizer, acho que a rainha da Suécia que usa. Aí foi uma questão dinástica complicada para chegar até lá. Mas era um negócio lindo. Eles fazem uma festança, que é uma das maiores festas da história da Áustria. Ele mandou muito dinheiro. Mandou muito dinheiro, rei Dom João, para lá. Para quê? Para mostrar o que o Brasil é... Isso não é nada, ó. Ele é pujante, é gigantesco, riquíssimo. Claro que ela chega aqui e em alguma medida ela continua em encantamento, porque ela adorou o Pedro. Mas aí ela vai começando a escrever nas cartas paulatinamente as descobertas. Que não é bem assim. Ela vai começando a perder um pouco daquele encanto, né? Porque não é tão rico quanto parecia, não é tão civilizado quanto parecia. É muito mais território do que gente, entendeu? Mas ela acaba gostando e lutando pela independência. Ela acabou percebendo que o Brasil não precisava entrar nessa jogada de se render. Aí que está. As Cortes de Lisboa. Tem a Santa Aliança. Os reis estão tentando se organizar para impedir que os revolucionários derrubassem as monarquias. E a Santa Aliança tinha uma liderança austríaca. Então o Dom João ter colocado a Leopoldina aqui é uma espécie de sinalização de que ele queria manter algumas questões intocadas pelos revolucionários. Mas ao mesmo tempo que quando começa uma revolução em Portugal, ele sabe que ele não vai ter força para peitar. Ele não quer voltar para Portugal. Mas chega um momento em que ele percebe que tem que voltar. Porque as forças armadas que aqui estão são leais às Cortes. Ah, é? É, porque há um entusiasmo. Vilela, há um entusiasmo. Os brasileiros, que eram portugueses, agora é reino do Brasil já. Mas enfim, eles se entusiasmam com a revolução. A revolução chegou aqui e tal. E aí o rei percebe, putz, esses idiotas aí, agora está todo mundo encantado com isso. Agora vai dar ruim. E aí o que acontece? Eles passam a forçar a barra para trocar os governos de cada província. Então eles derrubam, porque o Dom João tinha nomeado os líderes de cada província. Então você tinha um governante e tinha umas câmaras que iam tocando o governo nas províncias. As Cortes mandaram derrubar todos e renomear juntas, que eles chamaram de juntas governativas, leais às Cortes. Então eles começaram a pegar a parte das forças armadas e as lideranças provinciais. Mas a liderança central, que era estabelecida por Dom João, eles precisavam derrubar. Então eles tinham que diminuir a força da capitalidade do Rio de Janeiro. A força tinha que ser as forças de cada província. Para quê? Para as Cortes dominarem o Brasil de novo, entendeu? Então eles querem o Dom João de volta. Só que o Dom João vai e o Pedro fica. Então eles ficam meio bravos assim. Porque, pô, esse moleque, o que ele ficou lá? Porque... Quem fica bravo? As Cortes. As Cortes. Porque é o seguinte, eles queriam tirar a Família Real daqui... Toda. Para aqui só ter lideranças ligadas às Cortes. As lideranças eram em cada província. Então você desmembrou o Brasil de novo. É. E ele está dependente de Lisboa. O que as Cortes fazem? As últimas instâncias... Como o STF da época. As últimas instâncias dos tribunais foram todas para Lisboa. O Brasil perdeu. E o Brasil já tinha conquistado isso. Eles derrubam... Querem derrubar o Poder Executivo. Eles tiram o João daqui para não ter Poder Executivo. Aí... Que tem a ideia de Pedro voltar. Eles falam, Pedro volta, volta, volta e desarticula esse Poder Executivo. É, porque existe uma preocupação que é... Qual é a sobrevivência da monarquia? Ser o sucessor? É. Claro. Como assim ficou o filho do cara lá? E está se achando que vai governar o Brasil desde lá? Eles não queriam. Eles queriam... Se você... As Cortes de Lisboa é uma Assembleia. Uma Assembleia Constituinte. Uma espécie de parlamento. Tá. E eles queriam o quê? Ter controle de tudo. Então, os líderes da Bahia, os líderes de São Paulo, os líderes do Piauí são nossos. E se reportar ao rei de lá. E se reportar... Ou não. Não, se reportar à Assembleia. É que é uma época conhecida pejorativamente por alguns como ditadura do Legislativo. Porque logo que os caras percebem que os reis podem obedecer Constituição, essa Constituição é uma lei escrita. Que o rei, beleza, é o soberano, mas ele se reporta... Ele não passa os limites dessa Constituição. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Qual é a empolgação? Pô, então quem é que manda? Quem escreve? A Constituição. E aí, até a gente chegar nesse modelo um pouco mais equilibrado que a gente tem hoje, demora um pouco. Então, nesse momento, há uma tensão entre esses poderes. E aí, nesse momento, há uma grande, não só em Portugal, como em vários outros países, uma grande sobressalência do poder legislativo. E aí, Portugal entra, digamos, nesse movimento histórico que é maior que Portugal também. Eles submetem o rei. Dom João fica quieto aí. E Brasil, agora cada província tem suas lideranças ligadas a nós e vocês mandam deputados para cá também. Mas por que ele se submete a isso? Porque ele estava enfraquecido? Ou ele fazia isso? Estava, estava, não. O exército, por exemplo, era a chamada de... Como é que era? Não sei o que. A auxiliadora. A divisão auxiliadora. Sim. Eles tinham que era uma parte do chamado exército português que estava aqui. Eles ficam leais às cortes rapidamente. O general Avilés, que era o responsável, fica leal às cortes. Então, primeiro, ele percebe que as armas estão mais com as cortes revolucionárias. Ele percebe que a população está muito animada com a revolução. Ele percebe que nas províncias, rapidamente, as cortes conseguiram trocar as lideranças, que não são mais leais a eles, são mais leais à Assembleia. Então, ele nota que vai dar bode, entendeu? E um rei lá na França tinha acabado de perder a cabeça. Você vai arriscar? Não é isso? A mãe dele ficou louca por ver tudo isso. Então, ele foge de novo. É por aí, né? Olha aí. Cara, uma vez a gente... Não. Ele não fugiu. Ele foi, na verdade. Ele voltou. É, então. Mas ele deu ruim lá, ele veio pra cá. Deu ruim aqui, ele foi pra lá. Pô, aí deu pra perder na moral, né? Eu estava com ele aqui. Eu estava, né? Eu estava, tipo... Não, ele veio pra cá. Mas de novo, cara? Essa eu nunca tinha ouvido. Essa foi legal. Não, porque se ele ficasse e empreendesse uma guerra aqui... Primeiro, ele estava muito arriscado. Mas suponhamos que ele ganhasse. Ele ia perder Portugal. Ah, é? É. Por que se ele ganha aqui, ele perde Portugal? Porque ele ia ter que fazer uma nova guerra lá, né? Ele ia fazer a guerra aqui e ele estava aqui. Aí tem que ir pra lá. Ele disse que a Revolução Portuguesa, que era essa Revolução do Corco... Já estava acontecendo. Já estava? Já. Que a Revolução Portuguesa tomasse pra si Portugal e se unisse com outros povos e se se unisse. Virasse outra coisa. Ah, se vocês quiserem cair no Brasil, beleza. Agora a gente aqui é Portugal, outra coisa. É outra coisa. Então ele não queria perder nem... Pra dinastia, pensa bem. Você é o rei e quer deixar os reinos pros seus filhos. Claro. Pra dinastia é ruim perder um pedaço. Claro. Então é inteligente. Ele ia e deixa um pedaço aqui. Um pedaço dele agora de sangue, né? Ele deixa o Pedro aqui. Só que o Pedro era... Mas por que não mataram o Pedro, por exemplo? Porque ele era uma ameaça pros planos do... Não, isso aí seria escandaloso. Isso aí é a ideia das cortes. A gente fala assim no plural, as cortes de Lisboa era, repito, um congresso constituinte. Eles queriam uma constituição. Tinha deputado, repito, tinha deputado da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Piauí, deputado de todas as regiões portuguesas. Tinha mais português do que brasileiro. Tinha 130 portugueses, 70, 80 brasileiros. Mas tinha também representantes de Ásia e África. E Portugal era um império, entre aspas. Não era império formalmente, mas era uma comunidade lusa de nações. Daí, eles têm deputados de todas as regiões de Portugal. E o único grupo que chega com o projeto de constituição é o dos paulistas. Quem escreveu esse projeto? José Bonifácio. Quem estava lá? O irmão dele, Antônio Carlos. Se você quer ver uma cena das cortes de Lisboa com o Antônio Carlos brigando, tem no Museu do Ipiranga. Tem um quadro com as cortes de Lisboa, tem um homem com o dedo em riste assim. É o santista Antônio Carlos. Reabriu agora, por sinal. Reabriu agora. O Antônio Carlos, ele defendia o seguinte. Como é que era essa constituição escrita pelo Bonifácio? Primeiro, que Brasil se mantivesse com a capitalidade. Capital no Rio e unido. Segundo, que se o rei é uma espécie de dupla capitalidade, se o rei está no Brasil, tudo bem, o príncipe regente fica em Portugal. E ficam dois polos, o rei unido. Se o rei está em Portugal, então deixa o príncipe aqui. Mas tem poder executivo nos dois, entendeu? Tem que ter tribunais nos dois. Não tem que ter tribunais no seu lugar. E todo mundo aceita isso de boa, então? Ninguém aceita. Ué? Esse é o problema. Ninguém aceita. Os portugueses queriam que tudo fosse em Portugal e que o Brasil voltasse a ser desmembrado. Ah, esse é o bote que dá independência. Mas aí o Dom Pedro se liga disso. O Dom Pedro se liga e ele vai sendo informado pelas elites brasileiras e ele percebe que ele é popular. É popular por quê? Cara, em janeiro... Que ele dava Playstation pra galera, sorteava. Tem motivo, Silvio Santos. O que ele fazia, né? Tem alguns motivos, né? Primeiro, lembra aquele encantamento com a revolução que o povo teve? Sim, sim. Depois o povo vai percebendo que a vida dificultou. Por quê? Porque algumas coisas que aqui estavam... Um exemplo é o tribunal. Se você tem uma causa, demora cinco dias pro juiz julgar e de repente demora seis meses, ele vai se revoltar, né? Queremos aquilo de volta. É, esse é um dos motivos. E aí eles queriam tirar a liderança das elites brasileiras. Porque eles estavam vendo que tudo que o Brasil levava pra Portugal, os portugueses diziam não. A gente é que vai dizer o que quer. Então aí o Brasil começa a virar o jogo. Então quando os portugueses com o general Avilés tentam pegar o Pedro pela orelha e levar de volta à força, que é em janeiro de 1822, tem o famoso dia do Fico. Ele recebe oito mil assinaturas do Rio de Janeiro, mais quase dez mil de São Paulo, mais um monte de Minas Gerais. Aí ele percebe, olha, tem um monte de assinatura, um monte de gente na rua dizendo... Eu sou popular aqui, tô recebendo likes. Exatamente. Tô bombando. Manifestação de rua. Pra ele ficar. E aí ele fica. Mas tinha um ponto também que eu acho que é importante a gente lembrar, que é o Dom Pedro não tá sozinho nessa. Ele tem uma aristocracia na volta dele, que ajuda nessa popularidade, que tem interesse nessa independência brasileira. Por que que tem interesse? Primeiro que a Leopoldina era benquista pelo povo. Ela era uma mulher, digamos, uma filântropa nos dias de hoje. É, e era benquista. Depois José Bonifácio, que é o grande... O José Bonifácio não só mandou um projeto de constituição pras cortes, que não foi aceita. Era um projeto que mantinha aquilo que o Brasil tinha conquistado. Eram dois reinos, afinal era o Reino Unido. O Brasil seria, eu acho que se tivesse se mantido, seria uma espécie de Canadá hoje. E manteria a liderança aqui. E eles não são mais monarquia, então até a comparação fica descabida. Mas eles se manteriam, manteriam um elo. Acontece que esse foi o primeiro intento do José Bonifácio. Só que depois, quando eles começam a fazer com que o Dom João, com que o Dom Pedro voltasse, forçar a barra para o Pedro voltar, o Bonifácio manda a chamada comitiva paulista, né? E ele escreve uma carta para o Dom Pedro, conhecido por Manifesto Paulista. Junto com as assinaturas, o Bonifácio escreveu uma carta para o Pedro. Nessa carta ele dizia, nós vamos perder poder executivo, eles estão nos impedindo de ter uma organização própria, eles estão nos impedindo de ter um judiciário, eles estão nos submetendo, estão nos quebrando de novo, nos tornando quebradiços, estão impedindo que nós tenhamos esse território. E se você for embora, vai jorrar um rio de sangue, você vai ter que responder para os homens e para Deus por isso. E a sua dignidade de homem e de príncipe vai por água abaixo. É como se eu falasse tudo que vinha na cabeça, uma carta bem dura. Dias depois do fico, o Pedro nomeia José Bonifácio ser o ministro. E eles tinham derrubado a força, o ministro anterior. Porque o cara estava trabalhando como se realmente aqui houvesse um governo em paralelo. As cortes derrubaram, ele ficou sem ministro. Dias depois do fico, ele nomeia o Bonifácio. E o Bonifácio tem uma ideia, que diz assim, faz aí uma espécie de portaria. Sabe aquela lei quase sem valor, mas ele faz ali? Ele faz logo, vai dar uma espécie de decreto. Escreve aí que a partir de hoje, o que as cortes decidirem não vale no Brasil se você não assinar embaixo. Você ou o Dom Pedro? Aí o Pedro faz. Então, eles criaram um governo absolutamente autônomo. E o José Bonifácio começa... Mas não era de fachada? Não, não. A galera das cortes fica revoltada. Os deputados brasileiros começam a sair de lá, a desistir. E o que acontece? Aqueles deputados das cortes portuguesas que queriam tomar o domínio disso aqui, começam a dobrar a aposta. Tanto que em agosto, é aí que vem. Aí os brasileiros fazem o quê? Aí tem aquela sucessão de bicentenários. Teve o bicentenário no dia do fico, 9 de janeiro. 3 de junho, o que o Pedro faz? Olha a ousadia. Ele convoca uma constituinte brasileira, dizendo que aquela lá não vai fazer a nossa constituição. Nós vamos ter a nossa própria. É Reino Unido, mas a gente vai ter a nossa própria. Ele convoca a constituinte. Só vai abrir no ano seguinte, depois da independência. Mas ele convoca em 3 de junho. Antes da independência, ele convoca. Isso é uma espécie de independência já do legislativo. Entendeu? Então, você tem no dia do fico, ele mostra que não vai voltar, não vai desmembar o Brasil. O Brasil vai continuar existindo enquanto reino. No 3 de junho, ele convoca uma constituinte. O Brasil vai ter sua própria assembleia. Em agosto, tem dois manifestos, que são as nossas declarações de independência, que ninguém lê. Não aparece em escola nenhuma, ninguém sabe, ninguém nunca viu. 1 de agosto e 6 de agosto. 1 de agosto, foi escrita por Gonçalves Ledo e é para os povos do Brasil entenderem os motivos pelos quais Pedro ficou aqui e não está aceitando a ordem de Lisboa. E em 6 de agosto, uma escrita pelo José Bonifácio, as duas assinadas pelo Pedro. Cada uma pautada por um dos líderes. A de 6 de agosto, pelo José Bonifácio, escrita As Nações Amigas. Conta um pouco da história das relações dificultosas do Brasil querendo ser diferente de Portugal e, ao mesmo tempo, explica também as razões do Pedro tomar as decisões dele de querer um governo separado. Então, você já nota que tem vários sinais de que o Brasil vai ficar independente. Portugal não arreda a pé. Vem a notícia que eles vão mandar 7 mil homens para pegar o Dom Pedro à força, prender os ministros, derrubar tudo que existe aqui e deixar o Brasil quebradiço e ir respondendo só as cortes. Aí, o Pedro estava viajando, porque o Bonifácio e a Leopoldina entenderam. O Pedro era uma figura popular. Ele ia nos aeroportos... Não, ele passava ali pelos... Aeroportos do quadro. Ele ia na... Chegava de helicóptero. Chegava de helicóptero sobre o muro. As motossiatas eram fenômenas. Brincadeiras à parte, ele, para onde ia, era a multidão. E todos os... Que doido, cara. E não só nas atividades populares. Nas reuniões de sociedade secreta, eles adoravam ele. Boemia, bebê até de noite. Até mulherengo, todo mundo sabe. É. Mulherengo, é. Então, assim, o cara, ele dia à noite quase não dormia. Ele ia a cavalo com poucos homens, correndo risco. Ele arriscando a própria pele. Fazia a maior ruaça. Ele curtia o Brasil. De pra valer, né? Isso. Então, ele viaja para Minas, viaja para São Paulo. E a ideia era que ele viajasse a cada província. Para conquistar. Só que aí, em São Paulo, ele recebe as cartas. Em São Paulo, ele, inclusive, conhece a mãe que vai se tornar a favorita dele. Que era uma moça que ela foi chorar para ele. A decisão final... Foi chorar o quê? Foi chorar o divórcio. Ah, tá. Ela queria se divorciar. E aí, ele pegou? A decisão final, ele aceitou que ela se divorciasse e consolou ela, vamos dizer assim. Tá. Olha só, comedor de casada, velho. Ele aceitou o divórcio. Bixão era ruim. Porque assim, ele tinha possibilidades. Existe o regime do padroado. O Brasil era católico. Mas o rei podia definir algumas coisas por cima da igreja, assim, entendeu? Então, o divórcio, se o rei assinasse e está aprovado, eu divorciava. Entendi. E essa era a Domitila de Castro. Ela chegou a apanhar do marido. Então, ela tinha razões para querer se divorciar. E ela vai lá, consegue falar com o Pedro. Finalmente, consegue uma audiência. E conta para ele, chora muito, conta. Ele está, não, eu vou aceitar. Aceita. Só que aí ele vai consolar ela. Você sabe como é que é? Entendi. Aí, enfim, aí começa um problema. Mas depois a gente conta isso. Quando ele está voltando de Santos para São Paulo, ele está voltando. Ele está no Ipiranga. Ele recebe as cartas contando. Tudo isso é cavalo. É, mula. Na verdade, era besta baia. Harley Davidson. O cavalo com todos os equipamentos. Carenagem e tal. Pois é. Que trampo, velho. Cara, aí chegam as cartas. Aí chegam as cartas lá. Leopoldina escrevendo uma carta dramática. Olha, eu estou te falando como princesa regente, como esposa. Mas se você não confia em mim, eu entendo. Ouve o seu ministro. O homem sábio, o amigo e tal. Eu quero o Bonifácio. Aí tinha a carta dela dizendo. Não tem mais o que fazer. O pomo está maduro, colhei o já. Ela diz. Ou seja, colhe essa independência. Senão não vai ter, a gente não vai ter o que fazer. Nossa, mas escrever desse jeito? Escrever, meu. Faz a porra dessa independência. Esse foi o Bonifácio. Esse foi o Bonifácio. Ah, tá. Ele vai direto, né? Vai, olha, nossa, colhe o pomo, não sei o quê. Isso. Aí o Bonifácio escreve já. Fodeu, né? Não, ele fala. De Portugal não há mais nada a esperar, senão escravidão e horrores. Aí ele fala assim. Então, independência ou a gente está ferrado. Aí ele diz que ele amassa as cartas, joga no chão, fica pensando um pouco, chama o padre que estava do lado. E aí? Aí o padre parece que não tem mais jeito, né? Então, acabou. Ele dá aquela porra louquice nele e rasga o que ele tinha, as fitas com as cores de Portugal. Ah, é? Ele rasga aquilo. Fala, a partir de agora a divisa é outra. lugar, né? Laços fora. A partir de agora a divisa é outra. Pela minha honra, pelo meu nome. Pelo meu Deus. Por Deus. É, independência ou morte. Ele grita umas três, quatro vezes, independência ou morte. Mas isso... Tem aquela cena no cavalo? Ou isso foi dentro de uma... Foi no caminho mesmo? Foi no caminho, tem cena. Foi mesmo, é mesmo. Pelo menos assim, tem os evangelistas, né? É, evangelistas. São cinco ou seis. Um deles é o irmão da Domitila. Tá. Que fala que foi as margens do Rio Piranha. Mas o principal é o padre Belchior. O padre Belchior era primo do Andrada, né? Primo do Banifácio. O cara tava longe. O que ele falou? Esses são os depoimentos... Não, eles estavam lá. Eles estavam lá. Esses são os depoimentos que eu brinquei lá no começo. Que se tu ler, cada um deles, cada um dá uma puxadinha. O Belchior manda assim, aí ele veio falar comigo. Eu dei aquele toque pra ele e tal. Aí o outro fala assim, Pedro tava meio inseguro, mano. Dei uma pilha. E era isso mesmo? Tipo, ele... Não, eles estavam lá mesmo. Era a comitiva dele. Tá. E eles dizem que ele fez isso. Ele largou tudo, jogou longe as cartas. Agora é isso. Começou a BA, independência ou morte. Tá. E não é inverossímil, porque dentro da sociedade secreta do Bonifácio, que ele funda lá, a sociedade... Como é que ele chama? Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz. E ele tinha alguns grupos. E que representavam ao mesmo tempo contrasenhas pros momentos, né? Então era união e tranquilidade, firmeza e lealdade. Independência ou morte. Já era uma expressão... Ah, era uma expressão que já existia. Era uma expressão que existia entre eles. Mas por que ele fala independência ou morte? Porque ele acha que vai ter uma guerra? Vai ter uma resposta... É. Teve uma guerra terrível. Ah, é? Isso tá melhorando essa historiografia. Olha como tem coisa pra descobrir. A partir de 2019. Aqui, 2018, 2019. Mas por que? A partir de que... Porque foi lançado um livro por um pesquisador da UNB, chamado Independência e Morte, revitalizando as pesquisas sobre a guerra contra Portugal, que foi enorme, proporcionalmente igual ao do Paraguai. O que acontece a partir do momento que ele toma essa lição? Rasga o papel, fica putinho e fala... Independência e morte. A partir daí ele vai comemorando isso e a notícia vai se espalhando. Só que você tem que lembrar que ele já tinha feito o fico, já tinha feito a convocação... A galera tava com ele, gente. Já, tava com ele. E aí você tem... Ele já tinha sido nomeado defensor perpétuo do Brasil, então assim, as elites estavam com ele. Porque é estranho, né? Quando a gente estuda, fala... Pô, o príncipe declara a independência do pai. É uma coisa estranha, né? Não era do pai, era das cortes. O pai tava... Tanto que o Bonifácio escreve... Esse é um argumento do Bonifácio. O Bonifácio escreve, olha, o rei tá cativo. Ah, tá. Entendeu? São as cortes que tão querendo tomar tudo. Ah... Ele declara independência. Havia uma situação de independência em relação às cortes. Entendi. Ou existiria essa situação. A independência significaria. Então fica aí com Portugal pra vocês. E qual é a resposta imediata de Portugal? A guerra, né? Começa a enviar reforços pra guerra, mas o Dom Pedro começa a formar os seus exércitos. E aí, como um dos ministros era Bonifácio, ele chama de forma muito inteligente personagens que já tinham participado de guerras. Por exemplo, um general do Napoleão, Bonifácio Contrata. É? É. E um campeão das guerras ali no contexto da Escócia, que era um pirata escocês e que tinha vencido guerras contra a Espanha, no Chile. Como contatava esse pessoal nessa época aí? Como chegava nessa galera? O Bonifácio tinha rodado a Europa inteira. É mesmo? Ele conhecia tudo da Europa inteira. Ele tinha muitos networking fabulosos. Aí era só você escrever pra contato. Não tinha um grupo de zap na página de reuniões, pessoal aí. Pois é, aí tem a sociedade secreta também. Tem tudo isso. O mercenarismo era mais comum. Mercenarismo não no sentido pejorativo da palavra, tá? Não, não. No sentido de... Isso. É, você paga e o cara vem. Isso. Ah, é pagando bem... Tanto que quando ele não recebe o combinado, tem o diário do Cochran. Esse é o alminante Cochran. Ele tem um diário. Esse o Bonifácio não me pagou, desgraçado. Sério? É ele, ele invade São Luís no Maranhão. Agora é lindo. Que legal, cara! Esse cara do caralho. Porra, é muito foda. Cochran tinha que fazer um filme sobre ele. Ele não recebe? Cala o meu. O Bonifácio... O governo tava falido, né? O Bonifácio. Vamos atrasar aqui, né? Brasileiro, né? E deve ter prometido uma grana. É, o Bonifácio... Aí o cara fica revoltado e toma São Luís, faz um assalto ali e depois eles se reentendem. Ah, é? É, mas ele defende a gente. Ele vence várias guerras no mar. Várias. Contra Portugal. Contra Portugal. E Portugal tinha uma armada boa, assim. É, e na Bahia e no Piauí... Uma armada comparada a esse nível inglês, né? Ah, né? O inglês tava à frente? Cochran, a Marinha Britânica, foi a maior marinha da época, né? Assim, não sei nem se não é hoje. É, hoje deve ser ainda. Mas o ponto é... O Cochran vinha dessa tradição militar britânica de marinha e existiam acordos comerciais importantes também. Sim, o fato é que em um ano a gente vence a guerra. Em 23, por exemplo, em 2 de julho de 23, é comemorada a vitória na Bahia. Entendi. Então por isso que a Bahia 2 de julho é comemorada. Há uma rendição, há uma desistência? Sim. Tem? Sim. Só que o Portugal relutando a reconhecer. Não vou reconhecer a tua independência. Aí... Mesmo tendo perdido. Mesmo tendo perdido. Aí o que acontece? Aí também dane-se, né? É a mesma coisa da mulher dar um pé na bunda e falar... Você é parecido com o Bonifácio. Bonifácio dizia, azar o deles. Entendeu? Eles que se dane. Só que aí o Bonifácio briga com o Dom Pedro e o Bonifácio é expulso do governo e expulso do Brasil. Ele é exilado na França. E o Dom Pedro... O que ele queria? O Dom Pedro garantir... Ele era o herdeiro, né? Ele era o herdeiro de Portugal, inclusive. Exato. Ele queria mais ou menos garantir a dinastia também. Aí ele fala... Qual que é a exigência de Portugal? O Dom João aí já tinha ficado forte, as cortes diminuem. Qual que é, papai? Qual que é a exigência? Aí eles começam a se entender no sentido assim. Isso é 1825. Vai fazer bicentenário em 25. Deu merda, tipo... Aí ele fala assim, olha, vocês ficaram com a nossa biblioteca. Eu fui presidente da Biblioteca Nacional e o busto no lugar mais nobre da Biblioteca é o Dom João. O Dom João que trouxe a biblioteca pra cá. E não levou quando ele voltou? Não. Vocês ficaram com a nossa biblioteca. Vocês vão devolver? Aí o Pedro, não. A biblioteca é nossa. Então você tem que pagar. Sério? Vocês ficaram com várias instituições que a gente deixou aí. Vocês têm que pagar. E a gente tem uma dívida com os ingleses. Vocês pagam? Aí a gente reconhece. Porra! Aí o Pedro pagou. O Bonifácio ficou revoltado. Você vê as cartas do Bonifácio. Não precisava, né? Caraca, velho. O cara jogou pra ver se colava e... Bonifascista aí, ô Bonifácio. É, não precisa... Não, não. Vocês estão comigo, cara. Não precisava. Portugal já estava detonado. Já foi. Aí o cara pede essas coisas e você fala, tá, e... É, aí o Dom João exigiu ainda, eu também quero o título de imperador do Brasil. E ele aceitou. É, é, é. Ele ficou com o título de imperador do Brasil. Ah, também não vale a nada. Foda-se. O que acontece é que tem esse tratado. Mas era muita grana isso daí? Criou um certo prejuízo? É daí que vem aquela narrativa de que Dom João VI vazou com tudo. É? É, porque não é na prática vazou com tudo, mas é que ele fez um... Ele voltou. Quando ele volta em 1820, ele já leva todo o dinheiro. Ele fecha o Banco do Brasil, que tinha aberto. Mas depois ainda tem esse acordo que aí fica tipo... Nossa, nesse acordo... Extravia toda a riqueza brasileira. É um hipérbole. O Império do Brasil começa economicamente falido. Falido. Guerras constantes. Porque aí ainda tem a Guerra da Cisplatina. E tem a Confederação do Equador, que é uma reação dos nordestinos, contra o Rio de Janeiro. Contra Pedro. Pedro ganha no Nordeste, mas perde na Cisplatina, que é o Uruguai. A gente perde o Uruguai, mas a gente ganha no Nordeste. Que foi o Frei Caneca, que foi fuzilado. Tudo isso gerou... E isso, gasto, gasto, gasto. A gente teve guerra contra Portugal. Guerra contra a Confederação do Equador, que foi esse grupo do Nordeste. Guerra contra o Uruguai. E a gente tem uma ideia da história pacífica do Brasil. Nada. Eu não sou. Eu não sou da turma que disse que foi pacífico. Acho que foi Oliveira Viana que escreveu que foi um desquite amigável. Não foi. Não foi, né? Não foi. Foi uma treta danada. Só que aí o que acontece... Portugal, sua louca. Em 1820, quem que reconheceu a independência rápido? Estados Unidos, reinos africanos. Não. Não? Estados Unidos é suspeito. Uma história quase igual deles. É, eles tinham que reconhecer. É. A Inglaterra não reconhece? Não. A Inglaterra, ela diz o seguinte. Olha, a gente tem acordos desde... Você lembra o que eu tinha dito? Desde o século XIV com a dinastia de Bragança. Só que o Dom Pedro fez aí um negócio que ainda não está aceito pelo pai dele. O pai dele está vivo. A gente não pode reconhecer. Ah, entendi. Então, você se acerte com o seu pai... A Inglaterra, né? Sendo sempre a superior da história. Você se acerte com o seu pai, se acerta com Portugal, que depois, repito, o Dom João depois consegue derrubar as cortes, né? E fica forte de novo. Mas por que tem essa história da Inglaterra, da apoio comercial para o Brasil durante o processo de independência? Tu sabe disso? Não. Aí não é que deu apoio comercial. O apoio comercial se deve ao fato de que a Inglaterra, ela tinha, do ponto de vista das taxas, ela tinha vantagem. Uma vantagem, desde a abertura dos portos, a Inglaterra pagava menos. Mas tivesse incentivo fiscal, assim? É um incentivo fiscal. Porque o volume comercial era muito grande. Sim. Pagava menos. E ela tinha interesse, então, na abertura dos portos, que foi viabilizada. E ela tinha interesse em respeitar a dinastia. O Visconde de Cairo foi um dos responsáveis por viabilizar documentalmente e ideologicamente. Só que isso é 808. A gente está falando já de 22 a 25. Isso. A Inglaterra não queria reconhecer a independência por um problema dinástico. Olha, o Dom João está vivo. Sim, ela só estava mantendo a tradição de incentivos fiscais comerciais e isso era o que o Brasil beneficiava. Isso. Ela não queria treta nem com Portugal, nem com o Brasil, mas ela soube se aproveitar. Quem saiu ganhando? A Inglaterra. Porque o Brasil pagou a dívida de Portugal com a Inglaterra. Então, quem saiu ganhando foi a Inglaterra. E aí, o Portugal reconhece. Só que tem uma vantagem nisso. Depois que Portugal reconhece, a Inglaterra reconhece. E depois que a Inglaterra reconhece, todo mundo reconhece. Então, a partir de 25, o mundo todo reconhece a independência do Brasil. É um preço para assinar no cartório. É que se você for ver as cartas do Bonifácio, eram assim, se não reconhecer, é problema deles. A gente se une aqui com os argentinos, que os argentinos reconheceram rápido também. Não se chamava de confederação da Plata, eles tinham muita treta também com a gente. Já era. Mas ele dizia, a gente vai para o maio do mato, ninguém acha a gente. E ele já dizia, tem que botar a capital, tirar do litoral. Ele era doidão. Sério mesmo, que limite é essa? Ele falou, porque assim, a gente vai para o mato, se une com os recém-independentes, com as repúblicas recém-independentes, se une com os Estados Unidos, se une com a China. Ele tinha uma ideia meio doida, assim. E a gente explora as rivalidades europeias. Se vier encher o saco França, a gente dá um alô para a Inglaterra. Se vier a Inglaterra, a gente dá um alô para a França. E azar o deles, e os engraçados franceses relatando isso. Olha, o ministro deles é meio doido, né? Ele já chegou dizendo, nosso país é muito maior que o teu, você se liga. Ele era um afogado, entendeu? Então, ele fazia uma política externa de muita força, o Bonifácio. Quando o Bonifácio sai, aí os próximos ministros que vão assumindo, já tinham muita humildade diante da Europa. O Bonifácio chamava ele de corcundas. Entendi. Porque eles ficavam baixando a cabeça, assim. Os corcundas. E o resto do Brasil discutindo como seria, na verdade, o resto da elite discutindo como seria o Brasil, o Bonifácio chamava de tatambas. Por quê? O bando de ignorante que não sabe o que fala. Tatambas? Tatamba. Era uma maneira de chamar bárbaro, né? Que não sabe falar, não sabe fazer nada. Enfim, o fato é, Bonifácio exilado fica reclamando da vida e reclamando de tudo, né? Criticando tudo. Ele chamava até que a Inglaterra de a Grã-Pata finalmente pariu o ovo, né? Que era o reconhecimento. Ele falava xingando todo mundo, cara, quando ele estava no exil, muito puto. E aí ele falou isso, que o Dom Pedro fez essa porcaria, deixou o Brasil indefinitivo nas mãos da Inglaterra, mas pelo menos ele conseguiu, né? Parece que agora vão reconhecer a independência. Então o Brasil conseguiu isso, mas ele dizia, mas eu não volto para o Brasil, vou voltar para a Colômbia. Aí, sabe o cara reclamando no exílio? Ele volta para o Brasil depois. E a escravidão nessa época, como que estava? A escravidão, o Bonifácio já tinha mandado. Naquele projeto de constituição para Portugal, ele já tinha mandado. Encerramento da escravidão. Acabar gradualmente com a escravidão. Já tinha acabado no... Não pegou. Aí não pegou. Mas já tinha acabado nos Estados Unidos, nos outros lugares? Não. Não ainda? Não. A escravidão está em alta. A Inglaterra, que no final da década de 20, início da década de 30, já decide acabar com o tráfico e ir acabando com a escravidão em todos os seus territórios. Através de uma idealização muito forte, né? Em 31, a Inglaterra quer nos submeter a isso, acabar com o tráfico. Porque se você acaba com o tráfico, aí você vai depois reintegrando... Se virar gradual. É, vai ser gradual. Aí, essa é a lei para a Inglês V. O Brasil assina, beleza. Ah, tá. Mas continua. É, continua. Nasce a expressão, sabe disso? É daí. É mesmo? É daí. É no governo de Feijó. Eles falam, beleza. É isso aí. E continua igualzinho. Vai, vai, toca aí que a gente... Assinar aqui? Claro. Porra. Os caras... Nesse momento, a escravidão é 31, no contexto da abdicação de Pedro. E aí são as elites brasileiras que assendem, né? Por que ele abdica? Ele abdica, cara. Ele estava com um negócio, parecia 2015, assim. Era manifestação de rua. Ah, é? É, porque economicamente estava quebrado. E ele estava mais preocupado, aparentemente, com as questões portuguesas do que brasileiras. Estava nomeando português para ministério. Essa foi a grande questão também. Teve um ministério que ele nomeou de portugueses. Os brasileiros já tinham participado de uma guerra. Tinham sido independentes dos portugueses. Não suportavam mais essa ideia de portugueses. E, bom, repito. País quebrado. Pedro usando de uma estrutura portuguesa. Parecendo que ele estava cenando assim, ó. Eu vou voltar a unir Brasil e Portugal. Porque eu sou herdeiro. Aí Dom João morre. Quando Dom João morre, ele fica com essa preocupação de... Será que ele que ia herdar os dois reinos? Não, aí ele fala, não, a minha filha, Maria da Glória, que era a primogênita, vai herdar Portugal. E Pedro, Dom Pedro, herda o Brasil. E a Maria da Glória é muito nova, né? E Dom Pedro também. Dom Pedro é mais novo ainda. Só que aí a Maria da Glória vai para lá e o irmão dela, que casa com ela. O irmão dela, que casa com ela. Rafael, olha o que você está falando, cara. É cansaço. O irmão dele. Ah, tá. O tio dela. Você que era Game of Thrones? Não, não. O negócio está sem regra. O irmão do Pedro, que é Dom Miguel, se casa com ela. Mas ela era a rainha. Uma coisa é a rainha e o rei consorte. Outra coisa é o rei e a rainha consorte. Entendi. Ela era a rainha. Só que o Dom Miguel toma para si o reino. E aí o Pedro parecia muito mais preocupado com as questões ginásticas em Portugal. Então ele abdica para essa elite brasileira que não aguentava mais ele. Já fazia manifestação de rua. As próprias armas já estavam ficando contra ele. E ele percebeu, isso aqui pode acabar com a monarquia. Eu vou abdicar em favor do meu filho. Aí pela Constituição ia ter regência. Que era um governo, digamos assim, tampão. Era um governo provisório até ele ter a idade. Ele tinha 5 anos, então teria uns 13. O Pedrinho, o Pedro II. Ainda tinha 5 anos de idade. Então você ia ter que esperar no mínimo uns 13 anos aí. Acaba esperando menos porque tem o golpe da maioridade. Mas enfim. E ele deixa, abdica em favor do seu filho. Então ele mantém a dinastia aqui. E vai para lá lutar contra o irmão. Para restituir o reino para sua filha. E ele consegue. Consegue? Consegue. Os dois reinos têm herdeiros dele. E a filha dele estava com quantos anos lá? Maria da Glória, não lembro. Mas ela era jovem, mas era mais velha. Não sei se ela estava lá pelos seus... Já 18 anos, por aí. Mas depois a gente confirma isso no Gogli. Mas ela que tinha que reinar. Ela era jovenzinha, mas ela que tinha que reinar. E era para ela. E o Pedro II aqui... Você falou que teve um golpe? É o golpe em favor dele, na verdade. Porque as elites brasileiras começam a brigar. Eles criam uma espécie de experimento republicano. Pouca gente sabe disso. Pela Constituição tinha que ter uma regência trina provisória. Que eram representantes dos três poderes. Das armas também. Eram representantes dos poderes principais. Porque eram quatro poderes na época. Então não eram representantes de cada poder. Tinham das armas. Tinham do Senado. E tinham da Câmara. E aí depois tinha a regência permanente. Essa regência provisória ia ser só para ser a intermediária. Eleita a regência trina, eles alteram a Constituição. Fazer uma espécie de PEC, né? Proposta de emenda à Constituição. Que eles chamavam de ato adicional. Eles adicionaram um artigo dizendo... Não, o regente vai ser o único e vai ser eleito. Então eles fazem eleições gerais. Porra. Aí eles fazem eleições. Fazem? Fazem. E aí é eleito o Diogo Feijó. Que era um padre. Liberal. Padre esquerdista pra cacete. Ele inclusive era a favor do padre casar. Ah, é? Era, era. Ele é eleito. E ele começa a fazer com que o Brasil tivesse um pouco mais de federalismo. Ele aumenta a ideia de que cada região tinha que se governar a si mesmo. O que acontece? Cada região se revolta e quer fazer sozinha. É aí que surge no Rio Grande do Sul. Em 1835. A revolta. Santa Catarina. Pela mesma revolução. Acaba ficando fora. A revolução baiense na Bahia. Pará. Um monte de grupos começa a reivindicar coisas. Como ele deu muito poder. Que poder? Ele permitiu que fizessem armas próprias. Agrupamentos armados ligados às elites provinciais. Ele permitiu que fizessem câmaras provinciais. E o Pedro, inicialmente, o próprio Bonifácio, dizia. Primeiro a gente fortalece a unidade. Depois a gente favorece o localismo. Primeiro a unidade. E aí ele foi permitir esse localismo rápido demais. Então a galera começou a fazer exército contra o exército imperial. Passou quase que o Brasil se desmembro inteirinho. Aí vem um grupo, uma elite, que dizia que era pelo regresso. O que é o regresso? É retornar ao status em que o Rio de Janeiro era forte. Em que você tinha um poder centralizador maior. E aí esses regressistas, eles vencem as próximas eleições. Olha que engraçado. Era o João Lima. Ele entra, ele vira o regente uno. E a partir daí, os liberais retirados do poder vão até Pedro II com 14 anos e dizem. Você não quer governar agora? Aí ele diz, quero já. O povo não vai negar. Se você quer, ótimo. 14 anos. Ah, se você quer, ótimo. O povo não vai negar. A gente ganha dos regressistas. Que a gente diz que vamos centralizar, mas na tua figura, não na figura deles. Pedro topou. Pedro topou. Deram um chamado golpe da maioridade, que na época não foi golpe. Foi aceito. Foi aceito. Porque os regressistas, o que eles queriam? Mais concentração no Rio de Janeiro e centralização. Só que estava nas mãos deles. Só que eles amavam Pedro II. Aí os liberais, os esquerdistas da época, espertos, jogaram com Pedro II. Pedro II aceitou. Os regressistas não disseram não. Aí todo mundo aceitou. Com 14, 15 anos, ele já era imperador. E aí, só que aí ele bota a ordem no barraco. Ele falou, beleza, vocês vão ficar um tempo aqui. Depois eu vou chamar outro partido. Nós vamos revezar. Daí os regressistas viram os conservadores. E esses se tornam os liberais. E são criados, então, o Partido Conservador e Liberal. O conservador era um pouco mais mantendo as tradições inaugurais. Da independência de Pedro I. O centralismo. A coroa. O poder moderador. O senado vitalício. E os liberais querendo mais federalismo. Menos poder para o imperador. Mais poder para o parlamento. Então, assim, cria-se o segundo reinado. Mas ele com 14 anos, não devia ter cabeça para isso. Alguém estava influenciando ele ou não? Olha, ele foi muito bem criado. O primeiro tutor dele foi José Bonifácio. Porque o Pedro brigou com ele e exilou o Bonifácio. Quando o Bonifácio volta em 29, o Pedro começa a mandar carta para ele tentando voltar à amizade. E aí tem uma dessas cartas que ele diz, quando ele abdica. Ele abdica e vai para Portugal e diz, não há melhor homem, homem mais honrado e mais sábio do que você para educar meu filho. Olha só. Então, Bonifácio vira o primeiro tutor do Pedro II. Isso dura dois anos. Então, vai dos cinco, seis até os sete, oito. E depois vem... Tem que ter uma madame inglesa. Depois vem o Marquês de Itanhaém. Que era um velho muito culto. E dizem que nunca a Áustria deixou de olhar para o Pedro II. Tinham austríacos aqui, cultos. Que a Leopoldina morreu. Ele nem conheceu direito a mãe. Mas ele tinha austríacos no entorno, educando para ele ser um rei típico austríaco. O que era o rei austríaco? Que favorecia Goethe, que favorecia Beethoven. Era rei que gostava de artes e que criava pessoas muito cultas. E ele tinha essa característica de ser muito estudioso. Então, ele fora da caixinha. Entendi. Era muito culto. Não era o Paquito com 21 anos que fosse... Mano, imagina jogar Brasil na mão dele com 21. Ah, ia ser top, mano. Top o que eu quero fazer? Eu quero instaurar a paquitocracia. Agora eu estou estressando, velho. Tá, a primeira coisa que você ia fazer. Tá, o que é paquitocracia? Cara, a primeira coisa que eu ia fazer era seguir uma dica que o Peninha deu. Proibir soprador de folha, cara. É, tá certo. Soprador de folha, foda. Em relação à música. Cara, em relação à música, todo mundo tem que ir uma vez por ano no meu show. Senão, está deportado. Já está, puta. Estragou tudo. Estragou tudo. Virou tirano. É, virou tirano já. Se deu uma oportunidade, você já estragou, cara. Dá uma oportunidade para a galera da cidade de Deus, é foda, né? É, cara. E aí o Dom Pedro II, ele consegue unir o pessoal durante um tempo. E aí ele passa a fazer uso do poder moderador. Que os regentes não estavam usando. Ele fica meio fora, né? Porque o poder moderador diz claramente a Constituição que era do Imperador. O que isso significa? Aquela galera que botou ele lá, ele falou, agora vocês estão demitidos. Vem um outro partido. Eu vou chamar, vou convocar os outros. Eles ficam revoltados. Tem até uma guerra. É mesmo? É. Aí vence a guerra, eles perdem em Santa Luzia essa guerra. Aí eles são apelidados os liberais. Perdem para os conservadores. Aí os liberais são apelidados de Os Luzias. Os? Os Luzias, porque perderam em Santa Luzia aquela guerra e ficou um apelido pejorativo. Os Luzias. E os conservadores eram, eles costumavam se reunir numa fazenda na região de Saquarema do Rio de Janeiro. Então eles viram os Saquaremas. A grande luta política, a polarização política tremenda, com guerra inclusive, era entre os Luzias e os Saquaremas. Esse é o segundo reinado. Uma brincadeira. E o Pedro II pairava acima. Quando a gente começou a BP e começou a descobrir essa história em 2017, a gente brincava. Pô, a gente tem que sair do teatro das tesouras, que é a extrema esquerda versus social-democracia, e voltar para o Luzias e Saquarema, porque é conservador versus liberal. Está acontecendo. Retornamos a isso. Porque tinha os extremos também. Tinha? Tinha. Os liberais extremados estavam entre eles republicanos, aqueles que queriam destruir o poder moderador, que não tinha sentido que o rei tinha que ficar só figurativo. Tinham aqueles que queriam, eu repito, destruir o Senado vitalista. Existiam outros, não, que eram liberais, que queriam aumentar os poderes locais e tinham uma visão econômica diferente, de menor tributação, etc. No caso dos conservadores, eles, em geral, eram mais centralizadores e queriam que o nacional, o centro civilizador do império, ficasse se expandindo, expandindo seus tentáculos pelo país. Então, assim, hoje em dia, você vê a direita, tem as duas visões. E a liberal está a maior até. Eu acho que eu sou dos únicos conservadores que existem, por isso que eu estou no governo. Eu acredito que o governo é civilizador. Ele leva a cultura. Por exemplo, eu posso falar uma coisa. Está sendo lançada hoje a Olimpíada de História do Brasil, que a gente criou, justamente para no bicentenário da independência ser revista. Isso não é revisão de revisionismo, gente. É para ser revista com mais atenção, porque na escola é muito pouco tempo. Tanto que a gente escolheu o material feito pela Câmara dos Deputados, uma união nossa com a Câmara dos Deputados, não é uma questão de governo federal. E o material, a Câmara, desde 2017, produz livros e exposições. Nós vamos fazer uma Olimpíada com base nessa documentação criada pela Câmara, por um dos consultores deles, que é um historiador, doutor pela UNB, inquestionável, mergulhou no assunto. E eu acho isso fantástico, porque as pessoas de ensino fundamental, ensino médio ou de idades correspondentes, homeschoolers estão autorizados a participar, vão ter possibilidade de ganhar uma premiação. Eu não vou divulgar ainda, mas quando divulgar oficialmente, a galera vai saber. Vão ter possibilidade de estudar essa matéria e de ser premiado, de se destacar. Então, eu acho que é uma coisa boa. Por isso que eu acho que o centro é civilizador. Eu não sou aquele liberal que pensa que só a iniciativa privada faz tudo. Não, eu acho que tem que ter uma combinação das duas coisas. Eu já sou um pouco mais da iniciativa privada. Eu li três comentários aqui, que eu que abri o chat. Vou pegar o lugar do... Eu ia abrir agora para a pergunta. Eu vou aproveitar e fazer um xixi. Então, vocês dois aí, você manda um comentário. Pô, mas eu vou precisar de uma tabela com o cara ali, porque eu ia só, na verdade, responder três comentários. Mas vai lá, toca a ficha, toca a ficha. Vai lá, vai lá. O primeiro comentário. Agora eu preciso te isolar aqui, Nogueira. O cara perguntou, pô, esses caras estão no governo? Não, não, não. Calma lá, meu amigo. Calma lá. Eu não estou no governo. Eu não sou sócio. Tu não é. Tu não é meu sócio. Embora fosse um prazer a gente ser sócio em alguma coisa. É verdade. Mas, infelizmente, nós não somos sócios. A gente está aqui para comemorar o bicentenário da independência do Brasil. Eu sou cofundador da Brasil Paralelo. O Rafael Nogueira é um professor de história. Pobre. Ele é o rico. Muito bem que isso por nós, que idealizou junto conosco a série Brasil Última Cruzada, que nesse momento do bicentenário da independência vem muito a calhar, porque nós fizemos a edição 2022 dessa série. Lançamos ela agora e está disponível na nossa plataforma, com 50 minutos de animação filme inédito, ficcional sobre isso, mais remasterização de cor, tratamento 4K de áudio, refação da trilha sonora e outras tantas melhorias técnicas. Mais de 750 animações, além desses 40 e tantos minutos de ficcional puro. E a gente está lançando isso agora. A gente, enfim, desde 2018, mais ou menos, anunciei que farei alguma coisa na independência do Brasil. É isso que a gente está fazendo agora. Sem dinheiro público. E isso é muito importante. Ah, sim, não tem ligação nenhuma nossa, porque... Nós não temos ligação porque o Rafael não me dá um centavo, está na dúvida, é só nos auditar, é só nos denunciar. A gente já passou por todas as circunstâncias, está no Estatuto da BP. A gente, desde o nosso começo, nasceu mais liberal, no sentido de... Não de ideias, mas no sentido de acreditar muito na iniciativa privada. A gente acha que é importante que o governo incentive a cultura. A gente acha isso importante, mas a gente achava que a mídia brasileira e a produção cinematográfica brasileira, a produção cultural brasileira, estava viciada no sistema de incentivo público. Isso estava prejudicando a qualidade. Então, a Brasil Paralelo falou, olha, aqui não vai entrar dinheiro público. Nem através de lei Rouanet, nem através de fundo audiovisual, nem através do governo como contratante, para aula, para distribuição de conteúdo, para serviço, para consultoria, nada. Nem através de emprego, nem através de subsídio e empréstimo, nada. Então, aqui não entra dinheiro público, nem direto, nem indiretamente. Essa é a filosofia do BP, só para esclarecer quem estava vendo. Então, a gente está aqui comemorando o Bicentenário da Independência, fazendo um especial de História do Brasil. O Rafael Nogueira é um professor... Que a gente até tentou fazer perto do dia 7 de abril, aqui no... De setembro? De setembro, que não deu certo, né? Isso. Então, estamos fazendo esse especial e também eu estou aqui calhordamente aproveitando para divulgar a série Última Cruzada, que a gente lançou agora, edição 2022, que a gente já conhece, a gente sabe... Remasterizada, né? É mais que remasterizada, é remasterizada, com cor nova, som novo, trilha sonora nova, mas também com 50 minutos de animação ficcional novos, feito pelo time interno nosso de CG, mais 30 animadores freelancers que nós contratamos durante vários meses aí. E também 750 animações para... Além dessa ficcional, 750 animações para refazer várias cenas de cobertura de imagens, de imagens que a gente tinha, só coisa muito antiga, etc e tal. A gente está lançando isso. Puta, terceira pergunta, cara. Eu esqueci, mas tudo bem. Se você lembrar, enquanto isso, o Leni manda. Dentro do que a gente falou. É o seguinte, só antes de mandar as perguntas, eu só queria mandar aqui ao canal, Alex mandou um abraço para vocês, ele está lá no Japão. Alex, Japan Life, o nome do canal. O Thomas Juliano. Que não pôde vir. Que não pôde vir, mandou um superchat para a gente aqui também. E agradecer a Franciele Tesc, que é uma nova membro aí do canal. Legal. Aí, é o seguinte, a Bel perguntou o seguinte aqui, eu queria saber se eles acreditam que esse deslocamento do brasileiro com a sua cultura e identidade, talvez seja pelo apagamento da história dos indígenas e escravizados e sua influência. E do reconhecimento apenas dos europeus em sua influência também. Posso falar? Pode. É que tem os dois lados, assim. Você tem hoje uma tentativa de apagar os europeus. E você, eu acho que você tem que acrescentar, a história tinha pouca documentação, a história tinha documentação pouco analisada, os indígenas não tinham uma linguagem escrita, os nativos brasileiros não tinham linguagem escrita, então você tinha menos documentação. Isso está surgindo com base em pesquisa científica, com base biológica e às vezes com pesquisa antropológica, etnográfica. Tudo isso está sendo levantado, as investigações sobre as histórias dos reinos africanos estão sendo levantadas. Isso tudo é magnífico. Você não precisa, é aquilo que eu falei no início, você pode integrar, você não precisa destruir a outra parte. Porque existem histórias fantásticas e nós descendemos de todas elas, ainda que não geneticamente. O Brasil é composto, lembra que a gente conversou, é composto por todo esse amálgama. E eu acho, então, muito importante que a gente una a todas essas novas pesquisas aquilo que já foi descoberto. Houve um exagerucar, um erro lá, uma pesquisa nova apresenta um erro que existia. É só corrigir, gente. É só corrigir. Olha, a minha opinião sobre isso é, não é só a história indígena que está apagada e isso nos atrapalha. A nossa história, a gente falou isso no começo, que não é uma tese nossa, está uma tese bem consolidada. A nossa história, a nossa identidade, ela é uma identidade miscigenada. Toda história está apagada. E não porque os professores de história mentiram para você, não é esse o slogan, tá? Está apagada porque a gente não está valorizando e reconhecendo aquilo que a gente tem de ancestralidade. A gente não conhece essa história. Então, eu até vi aqui uma galera defendendo e outra criticando, falando, pô, Rafael está fazendo revisionismo, etc. Pô, quando eu leio um comentário desse e penso no que tu está falando aqui... Que revisionismo, irmão? Eu fico pensando assim, o cara não conhece a história, porque o Rafael nem entrou nas polêmicas. Eu falei o básico, velho, porque é burro, velho. Mas qual a polêmica, por exemplo? É, qual que é a polêmica aqui, irmão? Ele foi na linha mais básica possível. Mas qual a polêmica que poderia ter nesse espaço de história que a gente comentou? Caraca, as polêmicas são muito pequenas, cara. Ah, tá. É só se eles quiserem mesmo dizer que, ah, não importa isso, isso aí é uma história, vai, já ultrapassada, porque ele está falando muito dos personagens. Revisionismo é uma palavra que era adequada, a historiografia da década de 70, que veio para o marxismo passar por cima da história que havia. Isso é revisionismo. A gente está fazendo a história básica, isso aqui é elementar. E não sabe retardar do mental, entendeu? Até a historiografia que a gente utilizou para fazer, tipo, o nosso roteiro lá da série Brasil Última Cruzada, ele tem um pouco de poética e tal, mas em geral, grande parte dele é paráfrase de o que os entrevistados falaram e do que os livros falam, né? E o que a gente menos consulta, literalmente falando, é a historiografia revisionista, que é essa escola que o Rafael menciona, né? O que a gente consulta seria uma historiografia, vamos dizer assim, mais tradicional brasileira. Sim, eu me refiro aos historiadores, historiadores que não conhecem o que a gente falou. É claro que a gente quer falar essas coisas que são, que vêm dos livros, vêm da historiografia, vêm das pesquisas, para que todo o povo conheça. Isso, de fato, o povo não conhece. Isso a gente está reconhecendo que é uma espécie de amnésia, então o nosso trabalho é fazer com que mais gente conheça. E aí eu já disse isso mil vezes, as pessoas querem xingar porque elas querem xingar, cara, elas querem que perseguir porque são multidões que estão trancadas nas suas casas tranquilas e ficam xingando quem está se expondo, é isso. Mas em que momento que você acha que essa pessoa falou em revisionismo? Eu não sei, ela não pode falar? Será que eles não podem xingar menos e falar alguma coisa? Tal coisa que você falou, tal coisa está errado ou não está coerente ou não sei o né? É, porque eu acho que foi o ferruginho. Você tá com cachumba? Eu tô com a cachumbinha aqui do lado. Pão de queijo aqui do lado? A gente chama o cara quando ele está mastigando. O que que deu polêmica aí exatamente? Que a gente pode tratar? Na verdade, a gente checou aqui que eram vários comentários a favor e contra o pessoal. Eu queria, assim como ele tá falando, que fosse específico. Essa parte do Dom Pedro aqui não foi bem assim? Mas essa pergunta foi levantada pelo Lucas, né? O Lucas que puxou ali alguém que tava falando sobre revisionismo. É que eu vi um comentário aqui assim, aí eu falei assim, pô, tu vê, o pessoal tá chamando umas pessoas. Quando a gente anunciou vocês, muita gente falou. Mas o que eu tô falando é revisionismo. Isso, não, não, o que tá falando assim, pô, Rafael, esse professor tá fazendo revisionismo. Ah, fora do chat. Não, não, no chat aqui. Aí eu fiquei pensando assim, ó, caraca, mas tu vê como tá infantil o debate. Então, mas vamos... Porque o Rafael tá trazendo, eu conheço o Rafael, tenho aula com ele, tive a oportunidade de gravá-lo ele muitas vezes e, portanto, ter aula com ele muitas vezes e aprender muito com ele. Cara, o Rafael tá dando assim, ó, a linha, vou tentar trazer o melhor que eu conheço da história do Brasil para um tempo de podcast. E ele tá fazendo isso. Nem tá entrando no espaço que se teria a guerra de narrativas forte, entende? Então, não tem muito espaço para a gente acusar esses pontos aqui de revisionistas. Como ele falou, dá para colocar um ponto assim, olha, essa é uma história muito focada em indivíduos, a gente tem que focar mais em movimentos. Tudo bem, essa é uma crítica possível, é uma interpretação possível, tá? Mas assim, na linha dos fatos, direita e esquerda concordam com isso. Entendi. O problema é que essa história aqui é de direita e de esquerda. Até agora a gente não entrou em nenhum... Isso, a gente não entrou no terreno que a esquerda fala que não é assim, entendeu? Pelo que eu tô vendo aqui, é só xingamento mesmo. Não tem nada. É zero, 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 zero. Por exemplo, um lugar que a esquerda fala de um jeito e outras falam de outro. Guerra do Paraguai. Exato. Lá tem divisão de opinião. Total. Lá tem divisão de opinião. Isso. Mas antes de a gente falar de Guerra do Paraguai, por exemplo, o que seria um revisionismo histórico? O que se dá? Eu acho que tem que perguntar para eles, porque eu nunca usei essa expressão. Essa expressão... Ah, não é? Não existe um conceito sobre isso? Existe um conceito que é usado nas faculdades de história, inclusive nos cursos preparatórios para a diplomacia, que quando você fala do revisionismo, é justamente quando vem a historiografia marxista que vai dizer que tudo estava errado. Enquanto a Guerra do Paraguai só apareceu, por exemplo. É. Eu vi o que a Venato descreveu a Guerra do Paraguai como se fosse um paralelo entre a questão do aparecimento de Cuba e a Cuba seria, na época, estava sendo maltratada e destruída pelos Estados Unidos, assim como o Paraguai estaria sendo deixado de lado pela Inglaterra. E o Brasil seria simplesmente o intermediário dos interesses americanos no caso de Cuba e paraguaios no caso da Inglaterra. Ele não diz isso, mas quando ele constrói a narrativa, ele diz que no fundo era o interesse da Inglaterra de destruir Paraguai, que ele descreve quase como Nárnia, uma coisa fantástica, maravilhosa. Eu já ouvi essa versão. Isso, isso aí circulava muito nas escolas. Mas isso passou, depois houve pesquisas mais feitas pela UNB, pela Universidade de Brasília, principalmente pelo professor Dorati Otto, com o livro Maldita Guerra. Maravilhoso Francisco Dorati Otto, que aí fez uma retomada. Quando ele levanta os documentos da Guerra do Paraguai, fica meio claro que o que aconteceu... Primeiro que a gente estava com relações cortadas com a Inglaterra. Então a Inglaterra não tinha como nos usar e nem como lutar contra o Paraguai. Pelo contrário, o Paraguai tinha, inclusive, relações com a Inglaterra. Então assim, isso já quebrou totalmente a visão deles. Então eles introduziam isso. É como se eles nos xingassem de algo que eles fazem. Eu estou tentando me basear nos documentos e recuperar aspectos da história esquecidos pelo brasileiro para fazer com que nós não esqueçamos os nossos antepassados. O que eles querem é nos impedir de falar. Porque o que eles querem? Em geral, as pessoas usam a história para você se construir um movimento. Alguns professores de história dizem que a história nunca vai estar desvinculada da política. Então você fazer história é fazer política. Dar aula de história é fazer política. Eu não compartilho totalmente disso. A política é uma das dimensões da vida humana, mas ela não precisa abarcar todas como se ela fosse a dominante. Para essas outras pessoas, em geral de esquerda, materialistas e marxistas, eles entendem que sim, tudo é político. Tudo é um ato político. Tudo deriva da política. Então o ensino de história, ele sempre tem por trás motivações políticas e ele faz com que você não explique, com que os discursos não sejam explicações para esclarecer, mas sejam sempre inspirações para a ação. Eles agem assim. E por isso eles acham que nós agimos assim. Só que eu estou tentando trazer uma recuperação da memória. Da memória e da história. Eu penso em memória coletiva, eu penso em história como ciência. Eu estudei história como ciência. Eu fiz pós-graduação, eu tenho dois diplomas de filosofia, eu tenho esse mestrado. E eu tive professores que são grandes mestres de história. Não vou nomeá-los aqui porque tem alguns que são de esquerda e alguns que são de direita. A maioria é de esquerda, se você quer saber. E quando tem métodos bons, nós temos que reconhecer e aprender com eles, irmão. Claro. Entendeu? Então, eu estou nessa postura. O que eles veem? Em alguma medida do nosso trabalho, retirou aquela supremacia inquestionável. Porque eles não admitem questionamento. Se você faz um mínimo questionamento, eles sentem que tem que te agredir e que tem que te eliminar. É uma coisa meio totalitária. E tem uma coisa... Isso, eles não querem liberdade de expressão e não permitem questionamentos. Então, na medida em que você está estudando tranquilamente e quer expor a sua visão sobre algum assunto, se não coaduna com a deles e você não faz parte da patota deles, você tem que sofrer algum tipo de agressão, tem que se eliminar e tua boca tem que ser calada. E tem uma questão aí que é a seguinte. Eu não sou historiador, nem professor de história. Sou um produtor e é isso, empresário. Mas o revisionismo, a área que eu gosto de estudar de verdade é ciência política. Revisionismo, eu acho muito louco, a gente vive até debatendo isso lá. Revisionismo, ele é uma corrente de interpretação historiográfica e interpretação sociológica. Literalmente falando, tá? Ele nasce por Edward Bernstein e seus colegas, George Bernard Shaw, etc, etc, que são uma linha de nome que eles dão. Não estou falando de pejorativo. Nada aqui é pejorativo. Estou tentando escrever bem como eles defenderiam, tá? De um socialismo fabiano inglês, que acreditava que as revoluções eram um erro. A violência era um erro. E que nós devíamos progredir, sim, para sociedades socialistas, mas através da taxação progressiva de impostos e através da cultura, em alguma medida, conscientização das pessoas. Cultura não no sentido de manipulação, mas cultura no sentido de conscientização. Isso é o que eles defenderiam. E aí o que é o revisionismo? É pegar essas novas ideias, nessa época, revisionismo, estou falando no início do século XX, tá? Nessa época era pegar essas novas ideias que estavam surgindo, de interpretação histórica com base materialista, ou seja, através da dinâmica de luta pelos meios de produção. Qual é a contribuição historiográfica de Marx? Você dizia, olha, existe aqui um método de análise da história que deve desconsiderar outros elementos, ou pelo menos considerá-los como complementares, e entender que o cerne da questão é uma luta velada entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que trabalham para quem detêm os meios de produção. Então aristocratas contra plebeus, senhores feudais contra camponeses, burgueses, nobreza contra burgueses, burgueses contra proletariados, e assim sucessivamente. Esse é o eixo da história. E aí o revisionismo vem por essa linha, isso dá em revoluções comunistas, mas por outro lado dá nessa galera inglesa dizendo, não, revolução não é legal, a gente não tem que sair matando as pessoas, a gente tem que fazer uma taxação progressiva de imposto, sim, para distribuir riqueza, e a gente tem que conscientizá-las. E o revisionismo vem de usar essas novas lentes de uma análise materialista da história para reanalisar outros fatos e pensar de novo a história, a sociologia a partir disso. Então, por exemplo, por que eu me visto assim? Eu não me visto assim porque isso aqui é bom, ou porque isso é educado, ou porque eu gosto, ou porque é qualquer coisa do tipo, tá? Eu me visto assim porque eu faço parte de uma classe média que busca uma ascensão burguesa. Isso é um revisionismo. E isso foi aplicado em vários livros e várias, com intenção genuína também, tá? Não só de forma pejorativa, mas há uma linha da esquerda. Uma intenção genuína por parte de vários, mas há uma linha da esquerda. Depois foi se perdendo essa intenção genuína e teve várias correntes de revisionismo que adotaram uma linha de instrumentalização. Nós vamos pegar a história, nós vamos forçar um pouco mais a interpretação só para fazer propaganda do nosso movimento político. Em maio de 68, que tem toda aquela confusão da França, isso está no auge e também se espalha mais globalmente uma filosofia sociológica, digamos assim, de um pensador chamado Jacques Derrida, que é o cara da desconstrução. Todo mundo fala, tem que desconstruir, tem que desconstruir. Então ele pega essa questão do revisionismo e amplia por uma interpretação de desconstrução. O que é desconstrução? É pegar o que a gente achava que tinha sido de um tal jeito, desconstruir os significados que a gente já acha que aquilo tem, pegar as lentes das descobertas sociológicas e filosóficas do século XX, aplicar naquilo e interpretar de novo. Por exemplo, Shakespeare, uma peça de Shakespeare chamado Mercador de Veneza. É um objeto de estudo que eles fizeram isso. Era uma peça sobre usura e ganância. Nas luzes desconstrucionistas, virou uma peça de propaganda antissemita. E nesse caso, ela tem, embora possa ser refém de um anacronismo, no sentido de estar interpretando com os olhos atuais o passado, ela tem um porquê de existir, porque de fato é uma peça de forte acento antissemita, de forte crítica ao povo judeu. Mas isso é a lógica da desconstrução. E nisso nascem várias correntes filosóficas, didáticas, etc. E entre elas, historiográficas de revisionismo. De pegar as coisas que a gente entendia de uma tal maneira e tentar reinterpretar dessa forma. O que acontece? Os caras que tentam... Por que a esquerda se apropriou desse termo e aí resolveu aplicar para outras pessoas? Porque os caras, depois da Segunda Guerra Mundial, nazismo, holocausto, genocida, etc. Todo aquele terror que foi o nazismo, apareceu uma linha de historiografia que se apropriou dessa interpretação revisionista para dizer que não tinha existido aquele genocídio que tinham acusado os nazistas. E aí isso foi colocado como um revisionismo de direita no debate acadêmico. Anos 80, tá? Isso num revisionismo de direita que aparece anos 80 no debate acadêmico e faz com que a esquerda pegue o termo revisionista que antes era adotado por eles com gosto e como instrumento de historiografia e de filosofia e sociologia e agora aplique como sentido pejorativo. Isso tem se ampliado cada vez mais. Hoje em dia está um pouco mais comum. Agora, tirando fora essa questão, surgimento no berço de um socialismo fabiano, depois adoção por parte da desconstrução francesa, depois evolução para o modelo de que a direita tentou se apropriar disso para os negacionistas do holocausto tentaram se apropriar disso, passando por todos esses momentos, daria para a gente desvincular revisionismo de uma corrente de pensamento e simplesmente lembrar que revisionismo é uma matéria-prima e um modus operandi da própria história. Como o Rafael acabou de falar, estão surgindo, por exemplo, novos documentos, novas pesquisas arqueológicas, políticas etnográficas, etc., sobre civilização africana, sobre povos indígenas, sobre nossa relação com eles, etc. E isso é ótimo. E isso é ótimo. E isso nos obriga a revisar aquilo que a gente achava que sabia. Isso é o natural crescimento do conhecimento científico. Isso não é revisão. Isso é o modus operandi do negócio. É normal você quebrar algumas certezas que havia e depois você provar que existiam outras ideias. Eu não pretendi com a minha participação no documentário, com o documentário que eu ponho a participação aqui, fazer testes de doutorado. Tanto que eu vim falando daquilo que é mais avalizado, daquilo que é sustentado porque é isso da história. Então, historiador que não conhece essas coisas é que eu acho preocupante. Entendeu? Aí, no geral, é aquilo que eu te falei. A tentativa de eliminar, de sumir com a pessoa, de calar, não tenho mais muito o que dizer a respeito disso. Se quiser voltar para a história... E virou a hora de guerra. Então, vamos lá da Guerra do Paraguai. É, acho que é melhor. É, vamos lá. Guerra do Paraguai, tem isso que você falou da ajuda da Inglaterra que eu sempre ouvi e que Paraguai era uma superpotência cultural e econômica e tal. O que tem de verdade? Na Guerra do Paraguai, eu não sou especialista. Eu tenho amigos que estudaram, eles fizeram mestrado e doutorado nas Guerras do Prata e, ao mesmo tempo, na Guerra do Paraguai que, inclusive, estudaram no R&B. E o que eu sei é entre aquele início que eu mostrei para você que existe já... Isso aí já é padrão nas universidades de história que aquela versão que circulava nas escolas ela não é verdadeira. De fato, ela era ideológica, ela tinha razões totalmente políticas. E, repito, a política é uma dimensão da vida humana. Não é que ela não existe. E, às vezes, como fez o Lucas aqui um comentário, ora, como era lá tinha uma certa polarização política de uma maneira, hoje existe de outra. É possível, de repente, esses polos se alterarem. Isso é um comentário político que vem no meio de uma explicação histórica que não era política. Então, assim, existem essas questões. E, no caso da Guerra do Paraguai, a visão que aparece ali no contexto das pesquisas da UNB e com o Maldita Guerra é uma visão realmente de uma herança. Esse é o grande argumento dele. Aquilo foi uma herança das guerras, na verdade, da animosidade entre os povos ibéricos, entre Espanha e Portugal. Entre Espanha e Portugal pelo Prata. E quando o Paraguai, você tinha ali um contexto anterior à Guerra do Paraguai de animosidade entre os brasileiros e um governo que existia na Guerra de Rossas que antecede isso, a questão de Rossas que estava à frente da Argentina. No Paraguai, Solano Lopes acredita que ele vai ter um certo apoio e ele acaba não tendo. Depois, os adversários do Brasil caem, o Brasil consegue fazer aquela Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança começa contra o Paraguai porque o Paraguai toma a iniciativa de embadir o Brasil, toma a iniciativa de sequestrar o governador da província do Mato Grosso e ele deixa o governador da província do Mato Grosso em cativeiro, sem alimentação e ele morre. Se isso não é motivo para a guerra, o que é? Então, isso ficou provado depois. Aí, o Brasil tem toda aquela questão de, junto com o Uruguai e a Argentina, lutar contra o Paraguai. Posteriormente, essa guerra demora muito mais do que parece. Tem problemas políticos internos aqui no Brasil que começam com o Partido Liberal no poder. O Partido Liberal não consegue conduzir da forma mais adequada, pelo menos do ponto de vista de Pedro II, de um dos herdeiros que ia virar imperador com sorte, que era o Conde Dê, e eles percebem que eles precisam conduzir essa guerra de uma outra forma. Daí tem toda uma questão de demitir o gabinete Zacarias. Zacarias de Gózios Vasconcelos era um líder liberal, então eles tinham que demitir para colocar um líder mais afim a Caxias ou o próprio Caxias no poder e por aí vai, que era um conservador. Então, eles pela guerra, o Pedro II, pela guerra faz uns sacrifícios do equilíbrio político, favorece a guerra, ganha a guerra. A guerra é tida por ganha antes da morte de Solano Lopes, mas o Brasil decide continuar. Solano Lopes é morto e depois tem as decisões posteriores, que são qual parte do território vai vir para o Brasil, qual parte vai para a Argentina. Isso já dá um grande quiprocó entre Brasil e Argentina. E aí existem acordos que vão sendo feitos, arbitramento, o Brasil então fica com uma parte e a Argentina a outra e o Paraguai mantém alguns territórios, porque as petições dos vencedores da guerra eram até ter mais territórios. Qual parte que a gente pega do Paraguai? Eu não sei os detalhes de memória, mas... A gente pega um pouco de território. Sim, sim, Mato Grosso se amplia. Mas o Paraguai queria o quê? Uma saída para o mar? É isso? O Paraguai queria... Bom, queria uma saída para o mar, mas não era só isso. Eles queriam se utilizar dos rios sem permissão, isso era uma questão que as permissões foram vindo mesmo. O Brasil foi dando... Até para o Rio Amazonas, com alguma contenda, o Brasil foi dando permissão internacional de navegação dos rios, mas eles queriam uma saída para o mar e eles entendiam que tinha mais força bélica do que tinham. Então, quando eles faziam as invasões sem autorização, não só dos rios, mas dos territórios, eles entendiam que tinham apoio, por exemplo, de partidos no Uruguai e na Argentina que não se mantiveram no poder. E que depois o Brasil... Aí que está também uma intervenção do Império do Brasil nas políticas internas dos países do Prata, fez com que os aliados do Brasil também ascendessem ao poder para formar a Tríplice Aliança. Isso aí só se explica com muito cuidado. Eu teria que revisar essa matéria para te dar essa aula com mais calma, mas aí na sucessão existem essas discussões territoriais. O Brasil, então, sim, ganha território. A preocupação do Brasil era que a Argentina anexasse todo o território. O Paraguai deixasse de existir. A preocupação da Argentina era que o Brasil anexasse todo o território. Entendeu? Então, existe uma anexação por parte de Brasil e Argentina e a preservação de um Paraguai. O Brasil, então, trabalha também por isso. É? É. O Brasil trabalha por isso e vai reorganizando em Assunción uma espécie de governo central do Paraguai, do novo Paraguai que estava surgindo a partir dali. Mas foi uma matança mesmo de morrer um homem para caramba no Paraguai? Foi, mas ao mesmo tempo tem exageros ideológicos nisso e também existem aspectos atuais de uso dessa memória por parte de Paraguai, tanto de um grupo político quanto do ponto de vista internacional, de interesses internacionais. O Paraguai se impor em relação ao país que eles consideram explorador malvadão, que é o Brasil. Então também tem isso. Agora, acho que isso precisava ser levantado em números, tá? Melhor, de uma forma melhor, porque de fato a maior parte dessas lendas vem do que a Venato. Agora, a gente sabe pelas novas pesquisas que sim, teve uma matança, mas ela também se deveu ao fato de que os paraguaios agiam muito como milícias, no sentido de jogar a criança como escudo, de botar... justamente porque o Solano Lopes queria se manter vivo para reerguer o Paraguai e para voltar com os empreendimentos, com as ideias dele. Então o Brasil entendeu que era melhor sacrificar o Solano Lopes para o Paraguai existir enquanto nação e seguir. Agora, eu acho que valeria a pena um especialista detalhar depois a Guerra do Paraguai. Vale um podcast só sobre a Guerra do Paraguai. Vale lembrar que nosso amigo Thomas Juliano, que não pôde vir hoje, acabou de lançar um curso sobre a Guerra do Paraguai. Olha só! Eu acho que ele teria sido capaz de trazer os detalhes mais de memória. E fazendo então uma breve chegada até os dias de hoje, o que acontece depois de tudo? A gente passando pelos grandes fatos até hoje do Pedro II, Guerra do Paraguai, e aí? Aí o Rafael tem que prestar atenção em mim agora para me corrigir, Rafael. Vamos lá. Não me abandona! Não me abandona! Não fica além do chat. Nunca dá certo! Nunca dá certo! Mas o ponto é o seguinte, passada a Guerra do Paraguai, você tem esses militares que voltam para o Brasil, que participaram dessa guerra. Você tem o Dom Pedro II mais velho, com um probleminha de sucessão para a época, para os olhos da época, que é o fato dele não ter um herdeiro homem, era a Princesa Isabel, que assumiria o trono, é uma herdeira mulher. Tu tem a vontade abolicionista por parte de Pedro II e por parte da Isabel e de toda a ala monárquica que quer fazer a abolição da escravidão. Já tiveram várias leis, por exemplo, lei do sexagenário, escravo não pode ter mais de 60 anos, lei dos nasciturnos, todo homem negro que nascer agora não vai ser escravo, já não podia mais comprar escravo. Então, gradualmente, a abolição já vinha acontecendo. Mas agora, se tinha a vontade de abolir e dar liberdade completa para aqueles que ainda estavam em situação de escravidão. mais os militares da Guerra do Paraguai que acabaram se ressentindo por não terem o apoio que eles achavam como heróis de guerra por parte do Império e por outra parcela da população. E essa abolição também causava uma... não chega a ser uma revolta a palavra que eu quero usar, mas uma retaliação, um rancor daqueles que dependiam daquela aristocracia agropecuária que dependia dos escravos principalmente para a mão de obra. Eles queriam uma contrapartida? Não, eles queriam ter os escravos, né? Ou uma indenização, como foi o caso da Inglaterra. Entendi. E aí, tu começa a ter um reino que está cercado, uma monarquia que está cercado por inimigos importantes. Você tem uma ala do exército meio descontente, você tem uma ala da economia importante meio descontente com a questão da abolição da escravidão que vai ser feita pela Princesa de Abel no 13 de maio de 1888, né? Que é ali na Lei Áurea que ela vai extinguir, mandou fazer uma pena de ouro em homenagem, foi no aniversário de Dom João VI porque era um desejo antigo já da família Bragança acabar com a escravidão. Você tem tudo isso, mas essas alas, as pessoas que perdem os escravos, uma parte, uma parcela dos militares que não estão mais contentes com o governo e se sentem ressentidos por não terem o destaque que achavam que deveria ter. Tem uma questão da igreja também que eu não vou saber te explicar direito, mas que é bastante importante. Sim, a questão religiosa. A questão religiosa, que é um... Eu me lembro que nem na época eu consegui entender direito. Não, mas ela é muito longa. Eu tenho também um amigo que está se doutorando nisso. E a questão religiosa é interessante, mas eu vou voltar a comentar o que você estava falando. Ele tem razão no sentido de que houve um mal-estar quanto à abolição. Os ex-proprietários de almas humanas, eles tinham... Eles ficaram com rancor da monarquia porque a princesa Isabel assina a Lei Áurea que não previa indenização a eles. Então, isso aí, de fato, o Lucas tem razão. Também é algo inquestionável, assim, que parte... Famoso, né? Daqueles que lutaram para a queda da monarquia e para a implantação da república eram ex-proprietários muito descontentes com a libertação. Isso é uma coisa óbvia. Agora, existem outros motivos também. A convivência dos nossos soldados com os uruguaios e argentinos que eram republicanos e orgulhosos de sua república eram repúblicas instáveis que ficavam indo de quartelada em quartelada, guerras internas, guerras civis. E a gente tinha um império civil. Quem fazia parte do parlamento que tinha mais força que qualquer um desses grupos políticos da América Espanhola? eram, em geral, formados em direito, padres e outras lideranças vinculadas também muitas vezes com os ricos que dependiam desse regime. Por isso que a monarquia desabou. Mas você tinha uma monarquia civil. Até o venezuelão, um venezuelano, o líder venezuelano, quando cai a monarquia, ele diz que caiu a única democracia. O nosso grande escritor João Camilo de Oliveira Torres escreveu um livro para explicar o nosso sistema e ele chamou de a democracia coroada. Então, de fato, monarquia e democracia não são antagônicos. Isso também é uma ignorância. Uma das democracias mais pujantes do mundo, que hoje é a Inglaterra, é uma democracia. E há repúblicas que são sanguinárias, tiranias sanguinárias. A gente vê as socialistas, sobretudo. Então, você tem aí essa dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem porque elas associam democracia com república e tirania com monarquia. É ignorância, é má formação. Então, a gente tinha uma presença civil muito grande no governo. A partir da república também com a educação positivista de parte dos militares, com essa convivência com os uruguaios e argentinos que eram repúblicas caudilistas, ou seja, líderes militarizados. O que eles fazem aqui? Uma república militarizada. A república, quando ela é proclamada, ela tem dois presidentes marechais, dois militares no poder. Posteriormente, quando vem os civis, você tem uma parte que já não era mais vinculada com os que não gostaram da abolição, com os que tinham um dinheiro que já não dependia tanto, já tinham trabalho assalariado, a pujança do café que estava aparecendo no final do século XIX, muitos paulistas e alguns intelectuais e parlamentares que vinham da elite monárquica e que estavam se transformando em republicanos, notadamente Rui Barbosa, Nabuco, o Barão do Rio Branco, etc. O Rio Branco, ele era, acho que até o fim da vida foi monarquista. O Nabuco também, mas tentou se adaptar e dar suas contribuições à república. O Rio Branco conseguiu, deu grandes contribuições à república. E o Rui Barbosa não, o Rui Barbosa já falava em favor da república no parlamento monárquico. Entendi. O problema é que no final da vida ele vai dizer que... Você lembrou? É mesmo? É, era o parlamento da monarquia, era um agrupamento de estadistas. O da república é um balcão de negócios. Nossa! Então ele... Mas ele foi um dos ideólogos da primeira república. Inclusive ele foi o ministro do nosso primeiro presidente que foi o Deodoro da Fonseca. Depois ele vai se candidatar, nunca vai chegar a presidente, mas vai se candidatar, vai ser um dos ideólogos de outros modelos republicanos, da construção do nosso judiciário republicano. E ele tem uma bibliografia imensa que vale a pena ser estudado. Eu não quis dizer com isso que é para ignorar a cabeça de Rui Barbosa que não era pequena, mas é interessante que ele tem uma obra de valor, uma obra intelectual de valor. Então você vê um baiano unido com a elite paulista que também tinha muito dinheiro e estava... vem daquele grupo que quer ter mais poder. Os paulistas também é uma coisa que deve ser considerada. Os paulistas tinham muito dinheiro e não tinham muita influência na monarquia. Então eles também querendo mais influência no poder percebem a oportunidade da proclamação da república deles fazerem mais parte do poder. Tem todas essas questões e a questão religiosa. E tem uma questão de transição que a gente acha que simplifica muito a história muitas vezes que é a transição da monarquia para a república como o Rafael estava falando. Ah, é a transição do modelo ditatorial onde um homem mandava, era o rei, para um modelo agora democrático onde nós escolhemos o nosso presidente, existem leis, etc. Essa é um pouco a simplificação que se faz. Mas lembrando, primeiro, a monarquia brasileira já não era assim. Ela já tinha um parlamento, como bem colocou aqui o Rafael, tinha divisão de ideias nesse parlamento, amplo debate de ideias, tem reforma constitucional em 1847, onde o Dom Pedro, segundo, amplia ainda essa delegação de poder, colocando ele como poder de veto e tudo mais, botando ele para o... que o veto é quando tu diz que alguma coisa... como o presidente tem o poder de veto, resumindo, só que volta para o Senado, o Congresso sanciona. Então, há várias evoluções monárquicas, muitos autores e cientistas políticos colocam a nossa monarquia como bastante avançada para a época, nesse sentido de descentralização de poder e existia, parece que, desejo de fazer mais descentralização de poder, parecia ser o perfil de Pedro II, me corrija se eu estiver equivocado. e nessa transição para a República, que parece ser simplesmente uma evolução para um modelo mais descentralizado e mais livre, a gente tem dois militares, como o Rafael colocou, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, um deles coloca, inclusive, a frase célebre de que o problema do Brasil só pode ser resolvido com uma ditadura militar e nessa república nós temos um total de seis constituições, seis constituições, ou seja, seis quebras de regime institucional e outras tantas ditaduras, como a ditadura do Getúlio Vargas, a ditadura de 64 e assim por diante. E não era o exército brasileiro como um todo, eram grupos internos, o exército brasileiro em raros momentos da história ele esteve com uma unanimidade total, justamente pela questão da missão deles você proteger o Brasil e modelo de guerra é muito hierarquizado, porque em guerra não dá tempo de você ficar filosofando, então existia essa questão da hierarquia, mas o exército brasileiro eu não vejo como culpado, porque a quartelada foi dada por um grupo ali, formado por também um grupo pequeno e isso foi sendo aceito e apoiado por parte da elite que tinha o dinheiro que estava descontente com a abolição, por parte da elite engenheirada paulista e por parte dos intelectuais que estavam querendo uma mudança, então teve um suporte, entendeu? Teve Quintino Bocaiúva e ao mesmo tempo você tem, mas a população em geral, inclusive os recém-libertos, gostavam muito da princesa Isabel e queriam vê-la imperatriz, então se houvesse, tanto que eles falam que vão fazer um plebiscito para ver se o regime vai se manter republicano ou se vai voltar a ser monárquico e eles não fazem, demora até 93 para acontecer, mas nesse momento eu acho importante, a questão religiosa era uma questão com a maçonaria e com o Papa, por que com a maçonaria e com o Papa? Porque no Brasil praticamente todo mundo da elite era maçom e ao mesmo tempo que quase todo mundo era maçom, inclusive os padres, ninguém ligava tão profundamente assim para a maçonaria ela se expandia do ponto de vista de uma sociedade, uma associação discreta, com elementos discretos, só é secreto quando ninguém sabe, quando já todo mundo sabe, só que tem algumas questões internas que não são reveladas, a gente chama de uma sociedade discreta. Só que ao mesmo tempo o Brasil tinha o regime do paduado e beneplácito, já falei aqui, precisava o imperador assinar embaixo para aceitar, as orientações, as bulas papais e ao mesmo tempo o paduado, isso significava que a igreja era uma parte do Estado, os bispos eram nomeados pelo imperador, então você tinha uma igreja diferente, era a igreja católica, apostólica romana, o Papa aceitava essa condição herdada de Portugal, mas o Papa não tinha tanto poder assim e aí existe um braço de ferro entre o Pedro II e o Papa da época, isso acontece mesmo, porque ele quis proibir que maçons se casassem com católicas e ao mesmo tempo alguns bispos e o Pedro II não assinou isso, não deu beneplácito, só que alguns bispos resolveram obedecer o Papa e não o Pedro II e aí começou a dar briga e eles são presos, são presos pelo governo que ele já tinha como disse o Lucas a partir de 1847 criado um presidente do Conselho de Ministros e um governo separado deles, mas ele tinha poder, ele não era uma... figura simbólica como era do Reino Unido não era o elemento simbólico, bem mais forte, ele se manteve chefe do executivo, a questão é que ele nomeava o presidente, mas tu concorda com essa avaliação que ele... qual é a tua visão dessa avaliação de que ele tinha esse apetite para ir avançando essa descentralização de poder? Ele tinha, mas ao mesmo tempo ele usava o poder que ele tinha, ele usava o poder que ele tinha e essa questão religiosa tem muito a ver com isso, assim, de ele não retroceder e ele querer quase como ah, não vem mandar aqui e às vezes por besteira, você percebe assim, se manter essa autonomia de dar o canetaço final de ele dar o canetaço final inclusive a questão, a própria questão da abolição gradual teve um pouco disso, a Inglaterra tenta nos forçar e aí não é do Pedro II, é do parlamento, o parlamento quer que a decisão seja do Brasil então eles dizem não, não é porque a Inglaterra está falando, nós vamos discutir e tomar decisão aqui então eles ficam adiando essa porcaria às vezes por orgulho também e claro, por interesse econômico das elites que às vezes tinham relação íntima com os deputados em geral, deputados, repito, eram ou padres ou formados em direito mas os formados em direito se casavam com a filha do fazendeiro e aí o fazendeiro colocava o interesse dele para o seu genro defendendo no parlamento isso aí acontecia muito e você tem então no final desse modelo todo um colapso que deveria aí sim o Lucas está muito esperançoso mas deveria seguir o que? o Pedro II aos poucos ir abdicando de certos poderes que ainda correspondiam ao imperador e ao mesmo tempo você tinha que o parlamento ia assumindo a liderança ia ficando mais próximo da Inglaterra só que ao mesmo tempo que Pedro II foi fraco para depois do golpe lutar contra os golpistas ele foi turrão e teimoso no sentido de não ir aceitando as mudanças eu acho que gente é uma questão aí é um problema intrínseco da monarquia ele estava velho ele estava velho ficando doente com doenças graves então ele estava ficando mais teimoso mais ranheta e ao mesmo tempo ele estava ficando mais fraco para enfrentar uma guerra sim herdeiro o homem que era uma coisa importante sobretudo na época no sentido de não duvido que algo de digamos assim algo de machismo na cabeça de Pedro II também fizesse com que ele não lutasse com tanto ímpeto para ter um herdeu o Pedro I lutou para Maria da Glória e já tinha rainhas em Portugal já era uma constante então eu não vou dizer que é isso eu vou dizer que eu tenho amigos que levantam essa hipótese e eles têm o argumento deles e mais uma informação de política importante é que essa ideia de que a monarquia é uma coisa da idade média que os caras usando coroa peruca e sapato alto ela é uma ideia exagerada porque a gente tem hoje Austrália Dinamarca Canadá Japão sete dos dez países com maior IDH são monarquias constitucionais constitucionais porque monarquias que tem um quarto poder um poder moderador um rei ainda que não previsto na constituição isso exatamente mas tem uma constituição mas tem uma constituição tem uma constituição escrita ou não escrita mas tem na Inglaterra não é escrita poder moderador é algo escolar assim que o Benjamin Constant o escritor francês na verdade ele é suíço mas ele escreveu no contexto francês e os franceses tinham tentado desenvolver isso na revolução francesa mostrando a gente cria um quarto poder e tal e o rei fica com esse poder a gente vai conduzindo as coisas mas ele tem o poder de derrubar a câmara e convocar novas eleições de vetar as leis que são feitas e não foi nada disso aceito o Benjamin Constant viu tudo acontecer ele era novinho na época mais grave da revolução viu tudo isso acontecer Napoleão cair e aí ele escreve alguns livros entre os quais ele defende o poder moderador aqui no Brasil se discutia vamos escrever na constituição ou não o primeiro projeto que aparece na constituinte não está escrito mas eles entendiam que tinha um mecanismo o rei o imperador no caso ia ter a possibilidade de exercitar esses freios e contrapesos mas o Marquês de Caravelas que provavelmente é o principal redator da nossa constituição em 1824 coloca o poder moderador por escrito e ainda diz que é a chave do nosso sistema e então o poder moderador recai sobre o imperador sempre que ele nomeia os ministros depois de 47 ele nomeia o presidente que nomeia os ministros ele pode derrubar quando ele quiser ele pode convocar novas eleições e derrubar o parlamento quando ele quiser e se ele não gostar das decisões da última instância do judiciário ele pode perdoar quem ele quiser então assim o poder moderador é um poder em tese para ser usado em última instância mas o Pedro II usou bastante dessa vez fizeram uma crítica sobre algo específico o Canadá é uma democracia parlamentarista kkkk só deixa eu fazer uma parte o pessoal está dando recado aqui do horário então a gente tem 15 minutos então vamos para isso e depois as palavras finais mas a gente está em cima do horário é que a gente vive dizendo aqui não tem crítica específica o Canadá é uma democracia representativa eu moro aqui kkkkk cara então procura quem é Carlos III no Google aí cara é o teu rei e o cara não sabe porra não está inventando caralho não é uma democracia dentro da monarquia é um regime misto não é excludente isso é uma constituição mista isso aí é inclusive o meu tema de estudos pô tu vive aí e não sabe disso cara que vergonha ele não sabe que é monarquia? não ele me corrigiu falando Canadá eu moro aqui não sei o que não tem nada de monarquia ah ele falou que não tem nada de monarquia aí é complicado mas vamos lá o que mais? agora é com vocês aí estamos no final vocês se encerram aí eu sei que ficou muita coisa aberta mas vocês vão voltar alguma alguma hora então fique à vontade para encerrar quer encerrar? que para mim foi maravilhoso tem que fazer um encerramento também peraí eu faço primeiro tá bom cara o mais importante aqui é a gente não se deixar tomar pelas emoções direita e esquerda comunismo conservadorismo eu queria evitar isso também porra cara isso nos enfraquece se tem crítica ao que foi falado pelo professor Nogueira ou qualquer coisa que eu tenha falado como comentarista mais palpiteiro do que qualquer outra coisa ou se tem crítica ao nosso trabalho que lá eu não me eximo lá eu digo lá a gente está trabalhando sério com equipe de pesquisa com bibliografia com professor com entrevistado etc e tal que se façam as críticas se a gente puder respondê-las no sentido de a gente achar que tem resposta nós vamos se a gente não puder respondê-las a gente vai aprender com isso corrigir isso na nossa rota o nosso interesse tem que ser a busca pela verdade o nosso e de quem está nos assistindo claro e se quem está nos assistindo acha que ouviu algo de interessante aqui e pode ir atrás disso excelente também não tem problema pô não tem problema mudar de ideia em alguma coisa ou se acha que não peraí tem uma parte que eu achei interessante mas tem outra parte que eu acho que mesmo sendo verdade eles pesam para um lado que eu não gosto muito tudo bem também o que a gente tem que aceitar e conviver bem é com o debate de ideias e com as correções específicas sem adjetivos de xingamento sem nada disso na minha visão o Brasil é um país com uma história linda maravilhosa que nós devemos ter orgulho eu descobri muita coisa aqui muito legal e o jeito que foi passado para mim fez muito mais sentido de unir coisas muito separadas da minha cabeça e agora consegui colocar numa linha temporal e fazer mais sentido nós somos descobertos pela ordem de Cristo herdeira dos cavaleiros templários que aquela cruz vai parar na nossa bandeira a cruz a cruz da ordem de Cristo para na nossa bandeira monárquica pô está lá no fundão e a gente é descoberto por isso a gente vira um império ultramarino a gente tem o rei vindo para cá a gente tem um desenvolvimento pujante a gente tem uma dimensão continental a gente tem uma história de dependência a gente tem lideranças intelectuais a gente tem nossos heróis de guerra seja na monarquia na guerra do Paraguai seja na república com os pracinhas a gente tem uma história muito bonita cheia de desafios como é todo o arco da vida humana a gente também tem uma história humana cheia de cagada e a gente busca redenção no final é isso aí que todo mundo está fazendo né basicamente e a história do Brasil é assim cara é uma história lindíssima humana cheia de cagada e que a gente busca redenção no final e assim é a história de todos os lugares e a gente acha que deve defender o que tem de bom e nós estamos no bicentenário da independência vou roubar as palavras do meu amigo Rafael não é o ano da gente olhar para o cara e dizer ô meu tu não presta para nada é o ano da gente lembrar o que tem de bom no Brasil vamos dedicar esse ano para descobrir o que tem de bom vamos assistir a série Última Cruzada vamos ler livro vamos conversar com o professor de história vamos atrás de quem são as lideranças quem são os heróis do Brasil até para a gente melhorar a nossa referência para quem a gente está olhando no dia a dia e saber se os políticos que estão lá são nossos heróis ou não e aí professor muito bom eu sou ao mesmo tempo eu gosto da história como ciência e da história como memória e a história como ciência ela traz vai trazer sempre discussões descobertas e os métodos eu acho uma delícia mas eu gosto da história como entretenimento também e a história como memória e como entretenimento também isso é uma delícia mas ao mesmo tempo eu digo como memória porque ela faz com que nós saibamos de onde todas essas coisas vieram às vezes as raízes dos problemas e às vezes muitas vezes a gente descobre que a grandiosidade esse país tem muitas grandiosidades ele tem sim um futuro eu acredito no Brasil país do futuro também o futuro do Brasil ele é uma coisa maravilhosa mas a gente precisa tomar posse da nossa história e corrigir os erros e saber defender aquelas aquelas grandes conquistas que nós temos é desenvolver a nossa capacidade de receber bem o estrangeiro de ser um asilo para as pessoas de nos desenvolvermos enquanto seres humanos cada vez melhor segundo a tábua das virtudes cristãs por exemplo a gente ainda tem cruz na bandeira a cruz do cruzeiro do sul está lá é verdade então assim ainda que seja ateu mas valorizar o amor o respeito o perdão esses valores e que a gente possa dar exemplos para o mundo também de grandiosidade eu digo grandiosidade nas ciências porque a gente não estuda mais e não descobre novidades nas ciências nas letras não é? porque que nós nos desenvolvemos mais na capacidade diplomática na capacidade militar na capacidade de desenvolvimento de riquezas eu confio nisso num grande Brasil é nisso que eu confio eu não quero mal de nenhum outro país eu não quero mal de ninguém aqui dentro mesmo que eu divirja eu entenda de modo diferente eu já te disse isso no início da nossa conversa quem começou quem veio com agressividade foi sempre do lado de lá querendo me calar e me matar e eu não vou parar porque eu estou lutando só pela grandiosidade do Brasil e eu quero que o Brasil seja grande com os outros países sendo grandes e felizes juntos não é uma coisa assim de imperialismo destruir os vizinhos e tomar território eu acho que a gente pode conquistar isso a história é um desses pontos então a história o José Bonifácio deixou bem claro qual era o sonho dele eu acho que você recuperar o sonho dos fundadores sonhar junto com os fundadores é recuperar um pouco do projeto do Brasil sonhar com os navegantes com aquela cruz que veio pra cá com o espírito evangelizador e atualizar atualizar é transformar nas palavras atuais talvez não catequizar todo mundo evangelizar todo mundo se você não acredita nisso e quer palavras modernas os cristãos podem ver assim também mas também tem que atualizar esse catecismo essas coisas todas mas se desenvolver civilizar então crescer tecnologicamente crescer cientificamente crescer para as letras para as artes Bonifácio falou o desenvolvimento dos povos corresponde ao aumento na capacidade das letras das ciências e das artes e disse isso no século XVIII antes de vir pra cá e fazer independência e eu acredito nisso também eu compartilho desse sonho quando ele dizia que os brasileiros serão os atenienses da América se não forem oprimidos pelo despotismo que essa opressão que os calas bocas tentam fazer a gente consegue desenvolver o que? o que seriam os atenienses da América? seriam aqueles que a partir da liberdade e da alegria de viver desenvolvem capacidade militar tal qual daqueles que são escravos escravos no sentido de tudo é regulado eles tem ração tem regra pra cama regra pra vestimenta regra pra moradia não pela liberdade pela alegria de viver a gente quer defender esse estilo de vida e ao mesmo tempo se desenvolve mas não só militarmente se desenvolve nas artes no pensamento nas alturas do pensamento e nas ciências nesse Brasil que eu acredito é por esse Brasil que eu luto eu acho que a gente tem capacidade de chegar a isso e o Brasil tinha uma cruzada a gente fez a partir de 17 quando mais jovens eu tenho muito orgulho de ter feito isso uma das coisas repito que eu mais gostei de fazer fez com que muita gente viesse me agradecer por ter feito crescer esse patriotismo dentro dos corações brasileiros e eu acho que isso só vai fazer bem pra gente e o Brasil crescendo e dando bons exemplos a humanidade cresce e consegue aprender conosco a gente tem que parar de só se espelhar nos outros e passar também ser espelho no futebol já somos eu não acho que tem que falar mal do futebol não a gente tem que ganhar a copa desse ano vai ganhar vai ganhar obrigado demais pelo papo valeu demais agradecer ao Gazeta do Povo coloque aí o QR Code pro pessoal qual é a inteligência qual que é o código que tem que colocar esse é só o QR Code na tela e o link vai na descrição tá certo então agradecer a todos vocês que estiveram até aqui se inscreve no canal torne-se membro e se assistiu o papo até o final escreva Atenienses da América que a gente sabe que você chegou valeu até mais e E aí